Estamos começando agora o segundo dia do 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Para darmos início, neste momento, ao primeiro painel do nosso evento, convido para compor este dispositivo o presidente da mesa, senhor José Levi Melo do Amaral Júnior. Tenho o prazer de convidar agora, sua excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O senador da República, recentemente eleito, José Serra. E, abrilhantando nossa mesa, temos o prazer de convidar agora, sua excelência, o vice-presidente da República, Michel Temer. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Damos as boas-vindas a todos, em nome da coordenação científica deste Congresso, que é formada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, pelo professor doutor Paulo Gustavo Gonei Branco, pela doutora Maria de Fátima Pessoa de Melo Cartacho e pelo doutor Jairo Schiffer. Também lhes recebem, lhes agraciam, a comissão organizadora, formada pela doutora Dali de Corrêa, doutora Poliana Cristina de Oliveira, professor doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor, doutor Rodrigo de Bittencourt Mudrovich. Registramos a presença, neste auditório, de sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, e também da diretora-geral do IDP, doutora Dali de Corrêa, a quem pedimos as vossas palmas. Senhoras e senhores, em homenagem à celebração dos 25 anos da Constituição Federal, o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, criou o grupo de pesquisa denominado Análise Crítica e Reconstrução Histórica da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 e dos seus movimentos geradores, ou seja, uma reconstrução histórica da Constituinte, liderada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes. Isto com o objetivo de possibilitar a outras pessoas o acesso a este precioso material produzido, em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Foram reunidos, todos esses atos históricos, reunidos em quatro DVDs. Os trechos mais relevantes destes DVDs, lhes apresentaremos em um vídeo de 2 minutos e 20 segundos. O documento da liberdade da dignidade 22ª. O documento da liberdade da dignidade 22ª. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A nação nos mandou executar o serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um fenômeno muito peculiar, essa convocação da Assembleia Constituinte. Houve, inicialmente, todo o debate sobre a superação do regime militar, que resultou em grande manifestação, em grande movimento político. Quem não se lembra das diretas já, e todo aquele movimento que levou a votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso. E depois, em seguida, a opção das oposições, e parte também da dissidência de apoio ao governo, na discussão sobre uma candidatura nas eleições indiretas, mas agora com perspectiva de resultado. Esses senadores biônicos eram aqueles senadores que não tinham sido eleitos na legislatura anterior, e que, apesar disso, eles foram considerados como senadores, e, consequentemente, participaram, inclusive, da elaboração da emenda constitucional, que deu margem a que se instalasse esta Assembleia Constituinte. Nessa época, eu era líder do MDB, PMDB, no Senado. O Luiz Henrique era líder na Câmara, e o Luiz Guimarães era o presidente da Câmara e da Constituinte. Ele acumulava as duas funções. Bem, e começou o processo e foi muito difícil dar um pouco de organicidade àquilo, porque havia uma... o Serra participou, pode me corrigir se eu estiver errado, mas havia vontade de todo mundo, cada um queria participar. Então, tive que criar uma engenharia institucional para o funcionamento da município constituinte, uma mecânica processual, que contemplasse a todos. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução deste painel, senhor José Levi Melo do Amaral Júnior. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a organização do evento, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, e toda a sua equipe, o convite para participar da moderação deste painel. É, para mim, uma honra e uma alegria muito grande. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes do evento, o que faço na pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que aqui está presente, professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, e também representando os nossos laços de amizade Brasil-Portugal. Agradeço também, abraço a todos na pessoa do professor Carlos Blanco de Moraes, aqui presente, professor catedrático da Universidade de Lisboa. Eu não posso deixar de fazer um registro de ordem pessoal da minha satisfação, da minha alegria, da minha honra de moderar um debate, em que estão duas pessoas que já me chefiaram e três pessoas que admiro muito. Ministro Gilmar Mendes, eu sempre tive muita sorte na minha vida profissional, desde que fui chefiado por vossa excelência, sempre tive grandes chefes. Depois do senhor, o ministro Dias Toffoli, mais recentemente o governador José Serra, ao tempo em que eu fiz parte da assessoria do senador Aluísio Nunes Ferreira. E, como professor de direito constitucional, me considero um aprendiz de um dos grandes mestres que sempre consulto, o professor vice-presidente da República, o homem da nossa história recente, da nossa história presente, Michel Temer, quem nunca consultou os grandes elementos de direito constitucional deste grande homem que é Michel Temer. É, para mim, uma grande satisfação participar deste painel. Mas queremos todos ouvir os convidados. E, seguindo rigorosamente o protocolo da nossa República, eu passo de pronto a palavra à sua excelência, o senador eleito, José Serra, para as suas considerações. Eu tinha pedido para falar por último, e deve ter visto uma inversão do papel que você recebeu. Eu queria agradecer este convite, dar o meu bom dia a todos e a todas. Dizer que sou uma figura meio estranha neste seminário, porquanto nem sou autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem professor de direito, mas simplesmente economista. No entanto, me debrucei bastante, no meu período, principalmente, de mandato de deputado, entre 87 e 94, em torno dos assuntos do sistema político, da reforma política. Na verdade, a maior parte dos meus esforços, principalmente no segundo mandato de deputado, se concentrou nas questões do sistema político eleitoral. Cheguei até a juntar no livro a maior parte, ou boa parte, dos artigos e trabalhos que fiz à época. Uma das questões que eu tomei como ponto de partida foi a inversão de uma pergunta que, habitualmente, se fazia na área de ciências sociais. Eu, além de economista, fui também professor de economia, fui também professor de pós-graduação de uma faculdade internacional de ciências sociais, onde dava economia, ensinava economia para estudantes de ciência política, de pós-graduação e sociologia. Muitos se colocavam na literatura da época, se falava bastante das condições econômicas necessárias para a construção de um sistema democrático. Para que se contasse com um sistema democrático sólido, enraizado, se entendia que eram necessários certos pré-requisitos econômicos. Essa era uma visão da época, inclusive relacionada com o próprio período autoritário que a América Latina vivia. Em um certo momento, por exemplo, todo o Cone Sul da América Latina vivia sob ditaduras. Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. E havia sempre aquela indagação, por causa da economia, como se encontrar um caminho econômico, encontrar um caminho de desenvolvimento fosse uma condição para nós termos democracia. A partir da minha experiência na volta do exílio e na própria atividade da constituinte posterior, eu concluí que a pergunta, na verdade, mais pertinente era a contrária. Quais são as condições políticas do sistema político, das regras do jogo, da democracia, para o desenvolvimento econômico? Ou seja, exatamente o oposto do que, invertendo a pergunta que habitualmente se fazia a esse respeito. Isso provém, digo aqui de maneira bastante breve, de uma certa visão economicista que prevalecia nas ciências sociais. De tradição marxista, é que a infraestrutura, ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção associadas a essas forças produtivas, determina uma superestrutura, política superestrutura, uma derivação de certas condições estruturais, como se dizia a infraestrutura. No outro lado, eu diria, ultraliberal à la Hayek, por exemplo, que bastaria ter uma economia sem a presença do Estado, sequer com políticas redistributivas. Por exemplo, o Hayek considerava que falasse de distribuição da renda já era uma heresia e que o welfare state, o Estado providência, como disse ontem o professor Manuel Gonçalves Ferreira, já era o caminho da servidão, o caminho do fascismo, do autoritarismo, e mais amplamente do fascismo, do totalitarismo. Na verdade, esse economicismo permeou muito do que não se fez no Brasil. Não é por coincidência que a nossa Constituição, praticamente, no que se refere às regras do jogo democrático, político, não fez nenhuma inovação. foi talvez a área onde a capacidade de mudança foi a menor de todas. Basta dizer com relação ao sistema político, propriamente dito, e ao sistema eleitoral. Pelo contrário, cravou-se na Constituição, ou deixou-se cravado, o sistema proporcional para a eleição de deputados e o próprio presidencialismo. Por outro lado, aí entra um outro elemento. Sabe-se que, na Constituinte, havia uma força majoritária inclinada ao parlamentarismo. Isto, na verdade, foi frustrado em razão, simplesmente, do jogo político. Isso convém, eu até mencionei aqui num ciclo de palestras a respeito da Constituinte, quando o presidente Sarney propôs uma negociação com a maioria parlamentarista, que era contar com o mandato de cinco anos, o último ano, já teríamos uma forma de parlamentarismo, que ele indicaria um primeiro-ministro, que teria estabilidade durante 11 meses. e isso não foi aceito numa decisão sectária por parte da, então, oposição do PMDB, da liderança do PMDB, não obstante, posição favorável de figuras importantes do lado parlamentarista, como Ulisses Guimarães, o próprio Fernando Henrique Cardoso e vários outros. Mas o fato é que na Constituinte ainda tomou-se uma decisão equivocada, uma vez perdendo o parlamentarismo, se marcou um plebiscito para decidir entre presidencialismo e parlamentarismo. essa não é uma questão para ser decidida em plebiscito, dada a complexidade do que representa o plebiscito, isso é para coisas mais simples, sim ou não, para fatores de outra, questões de outra natureza, como eu já vi em vários países, questão do aborto, questão do divórcio, coisas desse tipo. Agora, mas voltando ao caminho inicial, de fato, eu considero que a democracia é o mais aberto dos regimes democráticos, perdão, dos regimes inventados pela sabedoria política e, curiosamente, é um sistema fechado na democracia. O que eu quero dizer com isso? É para que se possam criar as bases do modelo democrático, é preciso que a própria democracia esteja em vigência. é um círculo que se fecha nisso. Mas eu não quero ser vítima do enigma do que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. Como é que algo precisa existir para que possa ser criado? Essa é uma interrogante permanente. Na senso social, essa resposta, eu acredito, pode ser, é possível de ser chamada de valor. Vale dizer, não se cria democracia sem valores democráticos, que são uma peça indispensável do sistema democrático. A prova máxima disso está em alguns regimes que existem no mundo de hoje e no mundo de ontem, ancorados em eleições em que prevalece a vontade da maioria. Não obstante, a despeito desses mecanismos, não são países democráticos. Para que se possa ter uma democracia que funcione na prática, é preciso que os valores também sejam democráticos. E a construção é, portanto, de natureza política. Agora, nós devemos, aqui entre nós, pôr a serviço de mais democracia a democracia que nós já temos. E eu entendo que a reforma política deve estar ancorada antes de mais nada em valores como como aproximar o representante do representado. Como fazer para inibir o comércio da representação parlamentar para a compra da base aliada que deixe de receber o simpático nome de presidencialismo de coalizão que, supostamente, nós teríamos hoje no Brasil e que se reúne e se resume a uma cooptação sistemática da base aliada ou de integrantes da base adversária. O presidencialismo, ao meu ver, é uma espécie de anjo exterminador dos partidos. Começa pela própria ação do Executivo na busca dessa maioria. Outra questão é como fazer para baratear as campanhas eleitorais sem que isso represente um mero truque para enganar contribuintes. E como fazer para que, de fato, cada brasileiro valha um voto? Agora, antes de entrar muito rapidamente nas sugestões ou propostas que eu teria a fazer, eu queria ainda pontualizar quatro pontos em relação à democracia que tenho dado sempre, permanentemente, muito à volta, inclusive em palestras. Retomando, se a democracia fosse a mera vontade da maioria, os regimes fascistas teriam sido democráticos. Poucos regimes totalitários tiveram tanto apoio quanto a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini ou mesmo a União Soviética de Stalin. E todos eles eram inimigos da democracia. O segundo aspecto é que a democracia é um regime que, a meu ver, deve servir a todos e não apenas aos setores organizados da sociedade, o que é objeto de muita confusão no Brasil, porque se identifica interesses corporativos com interesses da maioria e com a alma da nossa democracia. Terceiro, a democracia que realmente se torna estável, a meu ver, é aquela que é vivida pelo homem comum sem grande estresse, sem furor militante, como parte do ar que ele respira. Esta é a democracia verdadeiramente estável. E, quarto, antes de ser um conjunto de procedimentos, eu retomo o ponto que mencionei, a democracia acima de tudo é um conjunto de valores e de crenças. Em função dessas considerações bastante genéricas, eu queria aterrissar no terreno das propostas com relação às reformas políticas nos próximos anos. A ideia, minha ideia, pelo menos, não é que se possa haver um conjunto de reformas que possam ser votadas e o trabalho estaria completo. Não. Eu me pergunto quais são os nós, quais são as pontas de barbante para desatar o novelo do regime político e do sistema político brasileiro. Não se trata de imaginar já tudo completo, nem o que seria inexequível do ponto de vista político e até moral, recolocar imediatamente a questão do parlamentarismo. Mas, uma das questões básicas é a do sistema eleitoral e do voto proporcional, que, inclusive, está por trás de todo o fenômeno da multiplicação de partidos no Brasil. Eu acredito que, realmente, o voto distrital é uma inovação ou reinovação que deveria ser feita na política brasileira. O voto distrital envolve, tem dois aspectos essenciais. primeiro, fortalece a representatividade dos parlamentares. Segundo, barateia, pelo menos, umas cinco vezes custos de campanha. Fala-se muito de financiamento de campanha. Eu fico até preocupado, ministro Toffoli, com essa ênfase tamanha no financiamento de campanha, sem que se saiba sequer qual é o sistema que nós vamos ter do ponto de vista eleitoral. na verdade, o enfoque melhor para quem se preocupa com despesa de campanha e tudo mais, é o enfoque dos custos. Quais são os fatores que realmente encarecem brutalmente o processo eleitoral no Brasil? Um deles é o sistema eleitoral de eleição de deputados. Imaginem em São Paulo, com 30 milhões de eleitores, um candidato a deputado federal ou estadual percorre o Estado inteiro procurando os votos para se eleger. Eu vivi mais uma vez essa experiência, não como candidato a deputado federal, como senador, acompanhando os deputados federais. Aquele que disputa eleição em presidente prudente, no alto do Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira e na Grande São Paulo. Se espalha por todo o lado, na verdade, não representa nada e é uma campanha que estruturalmente é caríssima, não tem jeito de não ser assim. E as dobradinhas deputados federais com estaduais representam realmente um elemento de dispersão e de custos extraordinário. A meu ver, a introdução do voto distrital diminuiria muito esse custo, por um lado. Por outro, aumentaria representatividade, no sentido que os eleitores sabem, inclusive, quem votaram. Há um sistema de cobranças. Hoje em dia, qualquer pesquisa feita mostra que dois terços dos eleitores, 70%, não lembra quem votou para vereador, deputado estadual, federal, depois de dois ou três anos. Esse é o elemento talvez mais significativo a respeito dessa falta de representatividade. mas, a meu ver, não há condição política no Brasil hoje para a implantação do voto distrital para deputados. Não há porque para deputado a mudança da regra do jogo envolve um risco da não reeleição. Eu dizia, nós vimos aí o doutor Ulisses com quem, não obstante a diferença de gerações, eu tinha uma amizade muito próxima. quando eu voltei do exílio, como já era professor de economia, fui apresentado ao doutor Ulisses pelo nosso presidente Fernando Henrique Cardoso e acabei, inclusive, sendo ghostwriter do doutor Ulisses em muitas coisas. Tinha uma proximidade muito grande. No primeiro ano de mandato de deputado na Constituinte em 87, uma vez ele falou, como é, professor? O que o senhor está achando aqui da política, do Congresso? Ele falou, olha o doutor Ulisses, aqui há cinco coisas sagradas nessas tribunas, que é mulher, criancinha, velhinho, Jesus Cristo e município, na ordem que se quiser. Põe na tribuna, isso é sagrado, não há menor hipótese de se macular em nenhum fiozinho de cabelo de nada. Agora, há uma outra questão que é anterior e superior a todas as essas, que é reeleição. No primeiro dia de mandato, a grande preocupação do deputado é a reeleição. Mudar a regra do jogo para arriscar o seu mandato é quase impossível que tenha uma maioria favorável. Pois bem, qual é a nossa, a minha proposta e a nossa, porque já é uma proposta que foi apresentada por outros, por iniciativa minha, porque eu já não estava com o mandato parlamentar. É introduzir o voto distrital ali onde ele é mais fácil desfazer, que é nas eleições municipais e nos municípios acima de 200 mil eleitores que são os que têm segundo turno. Nós teríamos uma experiência, por um lado, com o novo sistema. Não há grandes objeções, porque a clientela dos deputados não é a clientela, digamos, os vereadores que são cabos eleitores dos deputados, não são os de cidades grandes, são cidades médias e pequenas. Os vereadores de cidades grandes têm baixa capacidade de pressão sobre o Congresso, se acaso temessem a mudança de regras. Nós teríamos uma cidade como São Paulo, que tem 8 milhões de eleitores, com 55 distritos, que é o número de vereadores. Mais ou menos 150, 160, 170 mil cada distrito. Fácil de fazer campanha, baratíssima e com uma representatividade imensa, porque cada região vai saber quem é o seu representante, vai cobrar, vai ter suas reivindicações levantadas para o ar, pressões e tudo mais. Eu me lembro que em algumas circunstâncias, na cidade de São Paulo, às vezes, o bairro ampliado da Vila Prudente, com 600 mil eleitores, não tinha nenhum vereador. Por quê? Porque não teve. Vários vieram em volta, pegando votos, e as grandes regiões, às vezes, ficam sequer sem um vereador, não nem sabem quem é o vereador que teve mais votos lá. Essa é a realidade. Seria uma experiência para inocular um vírus benigno no organismo político eleitoral brasileiro. A meu ver, isso pode ser feito. Eu havia encaminhado, em 2003, creio, para o deputado Jutaí Júnior, para o deputado Jutaí Júnior, preparando uma emenda constitucional a esse respeito. Fiz a mesma coisa com o Aloysio Nunes, quando foi eleito para o Senado. Mas o Aloysio, trabalhando o projeto, concluiu com a assessoria de consultoria do Senado, que poderia ser por lei ordinária, no caso do voto majoritário distrital, vereador, não parlamentar. Então, nós temos uma oportunidade aí para a eleição de 2016. Evidentemente, o tempo é pequeno, porque há essa bendita cláusula da anualidade. De um ano antes, não pode fazer modificação nas regras do processo eleitoral. Me lembro até como isso foi deliberado na Constituinte, num jantar na casa do Dr. Ulisses, que fazia reuniões periódicas, Michel Temer, com frequência, comparecia, para discutir algumas questões pendentes. E, tanto o Dr. Ulisses, quanto eu e outros, nos opusemos a essa ideia, mas sem muita ênfase. E acabou prevalecendo a ideia de não poder alterar até um ano antes, que é muito cedo e acaba só dando dor de cabeça. Agora, essa é uma oportunidade, a meu ver, que deveria ser aproveitada. Quero dizer que, no que se refere à eleição para deputados, eu daria apoio à ideia do voto distrital misto, que é uma mistura da lista que o PT defende com o sistema distrital. Temos que falar com clareza, é metade do, não necessariamente metade dos parlamentares eleitos, mas uma parte é pelo voto em lista, apresentada pelo partido, na ordem que o partido apresenta, e a outra parte é obtida no distrito. É uma combinação, estilo, do que acontece na Alemanha. Essa é uma medida, a meu ver, é uma ponta de barbante, um objetivo relativamente modesto com relação a muitas mudanças que estão se propondo, e algumas delas corretas, mas, a meu ver, não caminharão. Há um outro fator que eu queria chamar a atenção aqui, que já integra o meu cardápio de reforma política, e que foi inventado por nós. Isso não veio do regime militar, não foi nada perverso, as intenções eram as melhores possíveis, que chama-se horário eleitoral. Esse é o outro grande fator de custo no Brasil. E olha, se gasta muito. Eu, na ponta do lápis, ontem à noite, fiquei simulando quantos se gastou nessa última campanha de gastos declarados. Foi por baixo, por baixo, 6,5 bilhões. Se vocês admitem que nem tudo o que é gasto é declarado, nós estamos aí na faixa dos 8, 9 bilhões. Uma parte é pelo sistema distrital, no que se refere aos deputados. A outra parte é horário eleitoral, no que se refere principalmente a governadores e presidente da República. Não tanto no caso do Senado, minha campanha testemunha disso. É um tempo menor, enfim, é uma campanha bem mais modesta. Nesse sentido, quando não aproveita, não foi nem o meu caso, as economias externas que decorrem das campanhas majoritárias. Aliás, no custo da campanha de deputados, habitualmente não se inclui o que é gasto pelas campanhas majoritárias para auxiliar os deputados, que, por sua vez, são cabos eleitorais do candidato majoritário. Pois bem, esse horário eleitoral tem que ser mudado no Brasil, tem que ser alterado, tem que ser barateado e ser menos mistificador. O horário eleitoral deveria ser o candidato e a Câmara. Estou aqui, estou em tintas muito grossas, até radicalizando no que estou dizendo, para efeito que seja melhor compreendido. O candidato e a Câmara. Com teto em matéria de tempo, mesmo porque ninguém aguenta falar, ouvir alguém falando muito tempo, sozinho, com uma tribuna do tribunal eleitoral, que prepararia, pode se gravar, e o candidato fala, apresenta as suas ideias. Obriga-se também, estabelece a cláusula de ter debate. Como isso se resolve em uma circunstância que tem todos esses aníquos, é outro problema que também deve ser enfrentado. Elimina-se o horário de deputados, por quê? Porque é uma perversão. Você tem milhares de candidatos. Os partidos normais oferecem um tempo mínimo para cada deputado, é só para fazer um cumprimento para a tia, para a avó, para a família. É inteiramente formal e inútil. A partir dos outros que são dominados por um grupo ou que, enfim, são muito mais facilmente manipulados, que botam um candidato todos os dias. Isso é uma distorção tremenda no processo eleitoral. Tremenda. Porque usa-se um partido para eleger um ou dois candidatos. a deputada e também para puxar a chapa eleitoral. O que tem isso a ver com a representação, com a democratização do processo eleitoral, etc? Nada. É rigorosamente o contrário. Essa é uma questão que a gente tinha que enfrentar, viu, Toffoli? A questão do horário eleitoral. Não digo que seja a atribuição do TSE, mas o TSE tem um papel nesse processo sem sombra de dúvida. Eu apresentei essas propostas quando era líder do PSDB na lei que foi aprovada em 93. E, evidentemente, fui derrotado amplamente. Na época, por uma conjunção de fatores, fomos derrotados. O pior é que ficaram algumas das minhas propostas no meio, como, por exemplo, não poder ter cenas externas. O que ficou, uma coisa mutilada, ficou ridículo. Isso foi depois. Ficou ridículo. Eu me lembro na campanha de governador em 94, o Mário Covas, que era candidato, o Munhoz, que hoje é do PSDB, que era candidato, apresentavam, levavam para o estúdio cenouras, nabos, melancias, para simular que estavam no meio rural. Um absurdo. Agora, mas isso é uma deformação, porque a questão não era essa. A questão era o candidato tinha a Câmara, ele vai aprovando coisas parciais e acabou dando no que deu. Mas isso eu acho essencial. Eu calculo a chute e parte da minha experiência. 60, 70% do gasto de campanha no candidato a governador, no candidato a presidente, é horário eleitoral. É um mercado extremamente monopolizado de pessoas altamente qualificadas, escassas, não só no talento como na experiência, ou no currículo. Ganhou tal eleição, ganhou essa eleição, ganhou aquela, etc. Caríssimo. Equipamentos, pessoal e também prodigalidade nessa matéria. Eu me lembro, veja, nenhum intuito de disputa de qualquer natureza, eu me lembro de uma publicidade que a campanha do Lula fez em 2002 com mulheres grávidas andando num jardim com a bruma da manhã, que era uma coisa, e nós ficamos estimando na época, quanto custava aquilo. Era uma coisa fabulosa e que não tem nada a ver com a questão de saúde, não tem nada a ver com nada, apenas para dizer que vai fazer uma boa coisa na saúde, põe umas mulheres grávidas de camisolas lindas andando num jardim de manhã com aquele, com aquela bruma da manhã que é uma coisa maravilhosa, aquele friozinho. O que tem que ver isso com a questão eleitoral? Eu já vi campanhas, inclusive, que se esconde deliberadamente o candidato. Se ele fala mole, ele parece falando rápido, se é baixinho, aparece mais alto, se é alto, aparece mais baixinho. Enfim, não há realmente, é só mistificação nesse aspecto. Tem que ter o candidato e a Câmara. Essa que é a questão fundamental. Isso representa uma diminuição de custos de campanha imensa. Então, eu acho que quem está obcecado com a questão do financiamento tinha que levar primeiro em conta a questão de custos. Me permito, em relação ao financiamento, fazer uma, fazer apenas uma observação, porque eu sei que o Supremo está votando, não sei bem, não sou capaz de avaliar a pertinência do Supremo Tribunal Federal decidir a esse respeito. Presumo que sim, mas é algo muito perigoso, que é a eliminação do financiamento privado ou empresarial, como passou a se dizer, de campanhas. Há aí uma premissa, a meu ver, equivocada, é de que a proibição de recursos legais vai eliminar os recursos ilegais. Quero lembrar que nós legalizamos as contribuições empresariais na lei de 93, que era o relatório do PMDB, o João Almeida, na época do PMDB. Legalizamos as contribuições, sabe por quê? Praticamente a totalidade das moças aqui não tem noção disso, porque eram todas criancinhas. Mas, são 21 anos atrás, e para 1990, que foi a última, 24, 25 anos. Como se fazia? As pessoas jurídicas contribuíam, mas era ilegal. Então, o partido pegava os seus militantes e todos faziam uma doação simbólica. Era assim. A justiça eleitoral não fazia nada porque sabia que não tinha jeito também. Não acontecia nada. Era farsa completa. Eu fui um dos que mais defendeu a legalização. Para quê? Para ter a transparência. A meu ver, se fechar o financiamento privado, o único efeito será aumentar o recurso paralelo. Tem uma pressão de custos irresistível nessa direção. Afora, a questão do financiamento. Eu me pergunto como vai se separar no orçamento, digamos, 8, 9 bilhões de reais. Como isso vai ser distribuído entre partidos? Como é que os partidos vão distribuir? O Michel Temer, que é presidente de longa data já do PMDB, na verdade, se afastou pela vice-presidência, mas é quem mais prolongadamente, depois do doutor Ulisses, exerceu a presidência do PMDB, sabe da dificuldade que seria você faz a distribuição. Quanto dá para deputado, para deputado estadual, deputado federal, para senador, para governador, de onde? Enfim, se chega a provar, isso vai armar uma grande confusão no país. Isso me preocupa muito. Eu creio que, no mínimo, deveria ter-se uma discussão muito mais demorada a esse respeito, inclusive com conclusões a respeito do sistema eleitoral. Essa é uma coisa que me preocupa, realmente, em um seminário sobre reforma política. Eu não posso deixar de mencionar esse aspecto. E, por favor, não me venham com a história de que os escândalos da Petrobras ou outros escândalos se devem à necessidade de recursos para eleições. Se vocês pegarem a maioria dos personagens aí que aparecem recebendo dinheiro, passando, não tem nada a ver com o processo eleitoral. Esse é um pretexto que se usa para, talvez, dar uma explicação dizendo que o mal não é dos homens, o mal é do sistema de financiamento. Não é assim, não. O mal é dos homens. Aliás, eu sempre fui um rebelde com relação a uma frase que até o nosso Franco Montoro, o Michel Adlembrá, repetia bastante. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe muito mais. Eu nunca estive de acordo com isso. Eu acho que quem corrompe o poder são os homens. Não é o poder corrompe. O poder corrompe é uma visão muito pessimista. É uma visão... Não é assim. E deixa a gente um pouco sem saída. às vezes ao longo da vida pública. E, portanto, eu acho que esse processo de financiamento, se for proibido ou empresarial, será mais corrompido que o atual, com toda a franqueza. Desculpe entrar numa questão tão contingente, mas como está em pauta hoje, nos dias atuais, me pareceu pertinente mencioná-la. Creio que, em relação a micropartidos, nanicos, etc., não é muito difícil se procurar uma saída. A primeira, uma questão que pode ser até do TSE, que é a seguinte, um partido nanico, em geral, é algum paranoico que quer aparecer ou gente que quer prestar serviços remunerados ao longo da campanha a outros partidos. Em geral, nanicos é assim. não estou dizendo que não tem alguns ideológicos, mas o predominante não é isso. Na verdade, o que acontece? Eles têm um horário eleitoral muito pequeno. Um horário eleitoral é mínimo. 30 segundos, 20, 40. No entanto, na free media, na mídia livre, quando tem debates, eles têm o mesmo peso que tem um candidato que tem um partido por trás, um programa por trás e tudo mais. eu acho que devia-se fazer uma regulamentação, não sei se seria necessário ler, no sentido de que também não tenho essa disponibilidade em debates formais, porque eu creio que um complemento do horário eleitoral nos moldes em que eu sugeri é o debate, a obrigatoriedade do debate. Agora, não esse debate que tem, no caso presidencial, agora tinha 7 candidatos, no caso de São Paulo tinha 9. Eu já fui candidato em debates com 10, partidos, é uma loucura, mas eu creio que esse é um atalho até para resolver. A outra questão é a cláusula de barreira, mas a cláusula de barreira não tem efeito para a próxima eleição, por exemplo, caso ela volte, caso o Supremo aceite, porque o Supremo não aceitou nos anos 90, se eu bem recordo, mas não resolveria para a próxima eleição, porque a barreira só vai valer a partir do final deste período e do início do novo. Bem, essas eram as questões que eu queria levantar aqui. Muitos outros temas, sem dúvida, poderiam ser abordados do ponto de vista da reforma. A meu ver, as duas pontas de barbante são o voto distrital, começar já com uma experiência, e puro, no caso dos municípios, e o horário eleitoral. Eu acho que já se avançaria imensamente no sentido de abrir um caminho para nós termos um sistema político mais adequado para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço em nome da organização do evento ao senador eleito José Serra a gentileza da sua exposição e a organização me passa um mini currículo do senador para que eu proceda à leitura. Senador eleito pelo Estado de São Paulo, já foi senador de 1995 a 2002, agora eleito para um segundo mandato. Doutor em Economia pela Universidade de Cornell, Estados Unidos, foi professor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, também nos Estados Unidos, secretário de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, no Governo Franco Montoro, deputado federal constituinte, um dos mais influentes constituintes de 87, 88, ministro do Estado do Planejamento, ministro do Estado da Saúde, prefeito da capital do Estado de São Paulo, prefeito do município de São Paulo, governador do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu agora passo, tenho a satisfação de passar a palavra à sua excelência, o ministro José Antônio Dias Toffoli, cujo currículo, resumido, também permito-me a leitura a todos vocês. Ministro do Supremo Tribunal Federal, é o centésimo, sexagésimo, segundo ministro da história do Supremo e o mais novo a chegar ao Supremo desde a promulgação da Constituição de 88. Natural de Marília, formou-se em Direito no Largo de São Francisco em 1990 e se especializou em Direito Eleitoral. antes do Supremo Tribunal Federal, foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, advogado-geral da União e hoje, como ministro do Supremo Tribunal Federal, também exercendo bienio no Tribunal Superior Eleitoral, preside a Corte Superior Eleitoral brasileira, inclusive foi responsável pela condução da última eleição presidencial. É com muita satisfação como mediador, mas também com uma satisfação pessoal muito grande que eu passo a palavra à sua excelência o ministro José Antônio Dias Toff. Obrigado José Amaral Levi, pessoa que muito admiro, grande constitucionalista e com quem trabalhei na Casa Civil e também na Advocacia da União, já que vossa excelência é procurador da Fazenda Nacional e hoje professor lá da Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer o convite feito pelo IDP, cumprimentar o ministro Gilmar, querido colega de Supremo e de TSE, doutora Dalí, fazer o registro aqui dos meus cumprimentos ao professor Manuel, que foi Manuel Gonçalves Ferreira Filho, foi meu professor de Direito Constitucional em 1987. Querido professor, eu sei que o Michel, nosso vice-presidente da República, gosta sempre de ser chamado de professor, então eu faço questão de chamá-lo assim. Querido professor Michel Temer, querido governador do meu estado, senador do meu estado de eleito, José Serra, queridos amigos presentes, eu vou aqui fazer alguns reducionismos para poder encaixar dentro de um tempo curto alguns pontos extremamente relevantes, mas aquilo que apresentou o governador, o senador José Serra, já facilita muito para aquilo que eu pretendia. Em primeiro lugar, algumas premissas, premissas que são objetivas. Não adianta tentar se fazer reforma que vá contra a realidade do mundo político, social e econômico nacional. Não adianta. Haverá mudanças no mundo real que tentará driblar isso. É aquilo que os italianos diriam, Serra, fato la lede, fato la trampa. Se se impede isso aqui, se tenta ali. Se se quiser fazer algo do ponto de vista do ideal ou do acadêmico sem conversar com o mundo real, nós não chegaremos a uma solução, mas talvez a criação de maiores problemas. Então, essa é uma premissa. Tem que dialogar com o mundo real. Como é que é para se fazer uma campanha? Quanto se gasta? Quanto vai para o Caixa 1? É necessário hoje o Caixa 2? Como é que ocorre? Como é que tem que se eleger um deputado federal no Brasil? Onde é mais barato eleger? No Estado de São Paulo ou num Estado periférico em que o número de votos é bem menor? Vamos tratar de conversar aquilo com clareza. Segundo, o que mostra a realidade dos últimos anos. Também não adianta uma reforma que venha do judiciário? Porque a reação vem do Congresso Nacional. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, em 2002, estabeleceu a verticalização através de uma resolução no mês de março de 2002, quatro anos depois o Congresso Nacional promulga nada mais a na mesa do que uma emenda constitucional. O que pode uma resolução do TSE adiante de uma emenda constitucional? Nada. Evidentemente. E aí, o que houve? Houve algo pior para a vida política brasileira. se constitucionalizou as coligações proporcionais. Aquilo que existia só no ADCT, a palavra coligação para eleições só existia no ADCT da Constituição de 88, nas disposições transitórias. Aquilo virou corpo permanente da Constituição. Quer dizer, uma reação que acabou trazendo uma outra realidade. já foi dito aqui a decisão sobre a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho que o Supremo acabou por julgar inconstitucional no ano de eleição em que ela ia passar a valer em 2006. Então, não adianta se fazer uma reforma, seja política, seja do sistema eleitoral, contra a realidade e via o judiciário. É muito importante dizer isso, até por ser integrante tanto do Supremo quanto do Tribunal Eleitoral e aquilo que eu vi era a ser dito aqui não ter visto como uma ideia de algo que o judiciário ou institucional da parte do judiciário porque eu tenho bem claro essa realidade. A terceira questão é essa, que o Congresso Nacional deve ser realmente o foro deste debate, mas ouvindo a sociedade com uma participação crítica da academia e aí mais uma vez cumprimento o IDP ao organizar este evento para fazer esse debate com a sociedade civil, com a imprensa, enfim, um amplo debate. E ao se fazer isso no Congresso Nacional, nós temos que ter a premissa que não adianta pensar soluções mágicas para valer nas próximas eleições ou se faz algo cadenciado mesmo para se valer aos poucos em relação a duas a três legislaturas, ou seja, duas ou três eleições ou nós não alcançaremos a possibilidade de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, seja de lei ordinária, seja de uma lei complementar, seja de uma emenda constitucional conforme aquilo que se estiver tratando como matéria ou objeto de alteração. um pouco de história. Desde 1945, o Brasil estabeleceu a necessidade de partidos nacionais e a Constituição de 1946 constitucionalizou a necessidade de partidos nacionais. Se os partidos nacionais, governador Serra, fossem algo natural no Brasil, não precisaria estar obrigado pela Constituição, porque aquilo que é natural não precisa estar obrigado pela lei, muito menos pela Constituição. Então, se a Constituição obriga que os partidos no Brasil sejam de caráter nacional, é porque eles não o eram. E, como fruto do que foi a Revolução de 1930, a Contra-Revolução de 1932 e a síntese do processo do Estado Novo, se chegou, então, na abertura de 1945, a essa ideia de que o Brasil precisa ter, para se manter a sua unidade nacional, para se manter uma organicidade política, de se ter partidos nacionais obrigatoriamente. E isso permanece hoje no artigo 17 da Constituição Federal. O Brasil só admite partidos nacionais. E vejam aí, mais uma vez, a lei, vamos dizer, a lei em matéria geral, obrigando que a realidade se encaixe nela. E a realidade não é essa. Mesmo em 1945 ou no sistema da Constituição de 1946, o maior partido no Estado de São Paulo, que era o partido do Ademar de Barros, o PSP, o partido Ademar de Barros, ele levava grande parte dos parlamentares lá e não era o maior partido nacionalmente, era um partido regionalizado. E assim por diante, vários exemplos poderíamos dar de lideranças de Pernambuco, de lideranças da Bahia ou do Rio Grande do Sul e, na realidade, os partidos, apesar do nome nacional, eles não tinham essa expressão nacional e não tem até hoje. Essa é que é a realidade. Por que não tem? Porque no Brasil não existe uma elite nacional. No Brasil não existem elites nacionais, para dizer de maneira ampla. Não existe interesses comuns de setores da sociedade brasileira em âmbito nacional, tirando uma ou outra classe, uma ou outra categoria. Talvez os funcionários públicos, por isso que os servidores públicos são tão fortes no seu lobby, nas suas demandas, junto ao Congresso Nacional, porque eles têm uma unidade de interesse, seja do servidor público de um município até a União, passando pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas a realidade é que no Brasil não existem elites nacionais, daí a dificuldade se ter partido nacional que defenda o mesmo interesse igual para todas as federações, para todas as unidades da Federação Brasileira. E aí se fica numa crítica, os partidos no Brasil não existem, não tem caráter nacional, não tem e nunca vão ter, pela realidade social, política e econômica da nação brasileira e razão do nosso federalismo. é ficar dando murro em ponta de faxas. Ou se tem a habilidade que se tem, por exemplo, o MDB, o PMDB, de se organizar como uma verdadeira federação de partidos locais. E ali eles convergem nos seus interesses de âmbito nacional. E por isso o PMDB é um partido que consegue ser historicamente, desde a redemocratização, após a queda do regime militar, o partido político mais forte no Congresso Nacional, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, sendo a presidência constantemente, nesse período pós o regime militar, o partido que vem presidindo ordinariamente, ordinariamente no sentido regular, a Câmara e o Senado durante esse período, porque ele consegue se organizar nacionalmente e adiante das realidades locais. Os outros partidos não conseguem. O Partido dos Trabalhadores conseguiu, porque interesses de trabalhadores conseguem uma certa unidade, mas depois, com o tempo, também já se aflorou com o crescimento da bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional os interesses locais. Tanto é que é muito comum e o José Serra, o Michel, que presidiu a Câmara quatro vezes, foi presidente da Câmara durante oito anos, três vezes, durante seis anos presidiu. Presidiu a Câmara, sabe, por exemplo, quando a bancada do Nordeste fecha a questão. Eu lembro quando eu era assessor lá no Senado e ia da Heloísa Helena até o Antônio Carlos Magalhães e quais eram as convergências ideológicas deles? Nenhuma. Mas, quando se coloca o interesse regional, então o Brasil é um país complexo, uma federação complexa. Pois bem, feito esse registro, alguns pontos práticos aqui que eu penso que são necessários. quando surge em 1945 a nacionalização dos partidos, qual foi a compensação na medida em que isso era uma ficção? Não havia partidos nacionais no Brasil. A compensação foi, Michel, criar a base proporcional, criar a base proporcional, embora ela tenha surgido em 1932, mas na prática não foi exercitada por conta do Estado Novo. Então, na verdade, é criar realmente, efetivar a base proporcional com o voto uninominal na circunscrição eleitoral que fosse o próprio Estado, a própria unidade da federação. Ou seja, os partidos vão ter caráter nacional, mas os seus integrantes não. E os seus integrantes serão representantes também dos Estados, ou seja, das elites regionais, das elites locais, inseridos dentro de um partido nacional. Isso cria uma esquizofrenia. Agora, isso foi algo criado naquela época, tendo um sentido da ideia de se nacionalizar os partidos, era uma necessidade em determinado momento que aqueles que estavam à frente da nação, do Congresso, entenderam como algo necessário a nacionalização dos partidos, dando em troca às elites locais a escolha dos seus representantes de maneira unipessoal, ou seja, o voto unipessoal, e que criou uma cultura no brasileiro. 90% dos eleitores na Câmara dos Deputados votam em pessoas, só 10% votam nos partidos, só 10% votam em legenda, 90% votam em pessoas. E aí surge a figura dos puxadores de votos, que no passado foi Enéas, no Estado de São Paulo hoje surgiu nas duas últimas eleições, o Tiririca como um puxador de votos, elegendo outros deputados votos em razão da legenda partidária e do número de votos. Pois bem, então nós temos uma razão histórica pela qual foi criado o voto unipessoal e o voto na circunscrição estadual e não em distritos menores, como aqui propôs o governador, o senador Serra, eu sei que também é uma proposta já articulada e deve falar sobre ela o presidente Michel, criação dos chamados distritões, até para a eleição de deputados federais, exatamente para trazer essa maior proximidade. A questão é essa, este sistema criado na década de 40, na reabertura pós-Estado Novo, ele está falido, ele não corresponde mais a um sistema que possa dar conta da governabilidade no Brasil e não só da governabilidade, da sobrevivência do próprio parlamento como instituição. porque nas eleições de 2014 se elegeram para o Congresso Nacional na legislatura que se iniciará em 1º de fevereiro de 2015, 28 partidos terão representação no Congresso Nacional, 28. E hoje são 22, aumentará para 28. E não basta apenas e tão somente acabar com as coligações para as eleições proporcionais. por quê? Porque se retirasse as coligações nos cálculos feitos para o resultado das eleições deste ano, de 28 diminuiria para 22. Ou seja, ficaria com o que existe hoje, 22 partidos, o que já é um número bastante crítico em relação à composição de um parlamento. Com a cláusula de barreira ou de desempenho da lei partidária de 1995 a 9.096 de 1995, caso não fosse ela declarada inconstitucional pelo Supremo em 2006, hoje teríamos no Congresso Nacional apenas sete partidos. É óbvio que essa análise é feita em cima de uma realidade que foi as eleições sem a cláusula de barreira. Então, talvez, se a cláusula de barreira estivesse funcionando, a realidade e a readequação do mundo real permitiria até um outro número de partidos, ou maior ou menor, aí fica naquela hipótese do C na história. Mas o fato é que se aquela cláusula dentro da realidade de hoje fosse aplicada, teria-se na terceira e na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2015 apenas sete partidos com funcionamento parlamentar com representação no Parlamento. Pois bem, o fato é que é necessário se reestabelecer uma cláusula de desempenho. Não há, não há condições. Qualquer discussão que fique apenas em coligações partidárias, que fique na discussão a respeito de financiamento de campanha exclusivamente, como disse o governador Serra, ou então que fique também apenas e tão somente em voto distrital ou voto proporcional, não gerará, a meu ver, uma solução para o número de partidos políticos. Tem que se ter a cláusula de desempenho. Todos os países democráticos do mundo têm cláusula de desempenho. Alguns deles, inclusive, baseados na eleição para a campanha a presidente, o que força os partidos a lançarem campanhas a presidente, em partidos que são presidencialistas e, obviamente, nos partidos, nos países que não são presidencialistas, cláusula de desempenho de votação nacional e naqueles que são, além de presidencialistas, também uma federação com um número mínimo de votos em determinado número de estados. Então, nós temos esta realidade de se retomar uma cláusula de desempenho. Ao se retomar uma cláusula de desempenho, não há como fazê-la de maneira imediata. Teríamos que pensar algo, presidente Michel, senador Serra, como 2% para a próxima eleição nacionalmente, com 1% em pelo menos um terço dos estados, 3,5% na segunda legislatura, na segunda eleição seguinte, com 2% em pelo menos um terço dos estados e, posteriormente, 5% daqui a três eleições com 2% em pelo menos um terço dos estados. Eu penso que, com isso, com essa graduação, daria tempo para os partidos políticos irem se adequando a uma nova realidade. Então, sobre cláusula de desempenho, eu penso que é imperioso uma discussão da sua retomada. A questão da coligação proporcional se manter ou não, aí fica uma questão menor diante da aprovação de uma cláusula de desempenho, mas penso também que é algo um pouco quanto jabuticaba no Brasil, embora na França exista a possibilidade das alianças, mas lá no sistema do distritão, nas alianças para segundo turno no voto para o Parlamento. Quando não se alcança determinado número de votos, se pode ter um segundo turno alianças para o Parlamento, porque o voto lá para o deputado da Assembleia Geral é um voto majoritário distribuído em distritos por toda a nação. Mas, a outra questão que eu gostaria de dizer é a respeito das coligações, então, eu penso que não é o fundamental até pelos números, então, o mais fundamental é a cláusula de desempenho. A outra questão que eu gostaria de falar é a respeito do financiamento, do financiamento das campanhas. Eu mesmo já votei no Supremo Tribunal Federal pelo fim do financiamento das empresas, das corporações. Essa é uma discussão que está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se nós formos analisar, por exemplo, a história nos Estados Unidos, em 1907, com uma preponderância que surgia no capitalismo americano de interferência no sistema político, em 1907 se proibiu nos Estados Unidos o financiamento das empresas. Em 1947, em contrapartida com o surgimento dos sindicatos, se proibiu por lei o financiamento por parte dos sindicatos, porque com a criação dos sindicatos ficava uma situação em que o empresário não podia doar através da sua empresa, mas, por outro lado, os sindicatos de trabalhadores faziam grandes aportes nas eleições presidenciais. E isso ficou proibido, então, a pessoa jurídica não participava. Com o escândalo da época do Nixon, nem foi esse o escândalo central, mas foi um outro escândalo paralelo entre vários outros, até porque crise política é como queda de avião, nunca é uma coisa só, são vários fatores que se conjugam e aí acaba criando um caldo para uma situação mais trágica ou mais complexa. Se descobriu que grandes, que alguns grupos de empresas haviam financiado a campanha de Unixo exatamente dessa forma, através da divisão de valores para pessoas físicas. essas contribuições vinham através de pessoas físicas lavadas, uma lavagem de contribuição. Foi aí que se criou a Federal Election Commission, a FEC, aí que se criou um fundo para as campanhas presidenciais e depois teve uma outra reforma em 2002, não vem a casa aqui discutir, só quero dizer que isso é uma questão muito complexa, para se distensionar, poder permitir a criação dos pactos, os comitês de ações políticas, através dos quais as empresas e os sindicatos poderiam doar e depois em 2008 nós tivemos uma eleição presidencial em que o John Kerry, o senador, o McCain, o McCain, o John McCain e o Obama foram à eleição de 2008. O McCain pelo Partido Republicano, o Obama pelo Partido Democrata. E lá nos Estados Unidos quem opta por receber na campanha presidencial o fundo público fica limitado a arrecadar um por um. Então, para cada um dólar de fundo público, ele pode arrecadar no máximo um dólar do setor privado. Os fundos, na época, em torno de 85 milhões de dólares, os fundos públicos. Ou seja, o McCain pôde trabalhar, porque ele optou pelo fundo público, com uma campanha com um orçamento de 170 milhões de dólares. O Obama abriu mão do fundo público e arrecadou, principalmente via internet, 600 milhões de dólares. Então, em 2006, houve uma campanha, presidencial, em que tinha-se um candidato à presidência da República que não tinha limite, não tinha teto de gasto, 600 milhões de dólares que ele arrecadou e o outro que tinha teto porque ele optou pelo fundo público. Então, a campanha Obama versus McCain foi uma campanha de 600 milhões de dólares contra 180 milhões de dólares, isso no formal. Mas a história tem mostrado também nos Estados Unidos que há o sistema também paralelo. assim foi na França com a crise da primeira eleição do Mitterrand que levou a França a uma ampla reforma e na França então se radicalizou e se vetou a reforma das empresas públicas, de todas as empresas, das corporações, depois do escândalo que houve na primeira eleição do Mitterrand. Na Alemanha teve problema também o Helmut Kohl, basta dizer que nesses dois casos os tesoureiros morreram, apareceram mortos ou suicidaram-se. Estou falando de Alemanha e de França, não estou falando da América Latina, não estou falando do chamado terceiro mundo. Então esse é um problema complexo o financiamento da campanha. A semana mesmo que vem eu estarei na França participando de um evento da OCDE junto com a OEA exatamente para discutir a captura política através do financiamento das campanhas. Então não é algo simples. Eu penso que diante daquilo que eu disse lá no início, Serra, realmente nós temos que trabalhar com a realidade e no Brasil nós temos a experiência de que no passado quando era proibido isso acabava sendo feito de outra maneira e até obstruindo ou prejudicando a possibilidade de um acompanhamento da própria justiça eleitoral ou dos órgãos de controle. O que eu penso que nós deveríamos fazer é pôr limites. Hoje o limite que tem no Brasil para as empresas é de 2% do faturamento bruto no ano anterior. Ou seja, tudo que entrou de dinheiro para a empresa no ano anterior, 2%. 2% indistintamente. Então 2% para quem é grandão é muito dinheiro, para quem é um empresário pequeno é pouco dinheiro. O ideal era que se tivesse então um top, um limite, que se estabelecesse uma possibilidade de equalizar, de igualar esse limite de contribuição de pessoa jurídica. E aí então colocar isso dentro de um parâmetro mais aceitável. Por outro lado, nós temos agora aqui os números, eu tenho os números, presidente Michel, Serra, ministro Gilmar. A JBS licitamente, licitamente, pela lei vigente, doou nas eleições gerais de 2014 353 milhões de reais. 353 milhões de reais. Eu não estou falando só de campanha a presidente da República, eu estou falando em volta... Só para esclarecer, para mim, nenhum centavo. 353 milhões de reais. estando dentro daquele limite de 2%, o que a justiça eleitoral pode fazer? Nada. Está dentro do limite legal. Então, vejam a diferença. O segundo maior financiador das campanhas de 2014 financiou em torno de 53 milhões de reais. Então, veja aí que dá uma distorção você não ter um limite, que seja um limite, um teto, afora o limite de 2% do faturamento, ou seja, fazer ali uma conjugação de limites. Agora, o que é mais grave é porque esta empresa tem financiamento em bancos oficiais e isso é uma realidade. Há juros subsidiados. Há juros subsidiados. Ela pega dinheiro no BNDES e ela pega esse dinheiro para fazer o desenvolvimento do Brasil e não para distribuir a candidaturas e diga-se que a JBS no que diz respeito à campanha presidencial ela doou tanto para o candidato do PT quanto para o candidato que chegou em segundo do PSDB. Tem doações para todos. Tem doações para todos. Então, veja, tem que haver uma discussão. Em nenhum lugar do mundo que eu vou, Gilmar, falar sobre doação de empresa pública se tem a liberdade que se tem no Brasil. Em nenhum lugar. Quando se fala que uma empresa doou 10 milhões de dólares, eles ficam estarrecidos. isso mesmo em países que permitem e autorizam a campanha ser financiada por corporações por empresas públicas. Em todos há um limite mais realista, mais concentrâneo com uma participação do mundo empresarial na vida política. Agora, em todos eles é verdade e diga-se se discute o Caixa 2 com os nomes diferentes. na América Latina é o Por Baixo da Mesa. Na Europa, nos Estados Unidos, cada um tem. No Brasil, pegou o Caixa 2, a nomenclatura Caixa 2. Todos eles têm. E no Brasil, pelo que eu escuto, pelo que eu converso com os políticos, com o mundo real, com advogados, o que se tem é que no Brasil, realmente, a maioria, o mundo empresarial, a maioria hoje no Brasil doa por dentro. Isso é um fato. Hoje, no Brasil, pelo que a gente escuta e a gente conversa com todos os setores, a maioria das empresas que doaram, doaram realmente por dentro, ou seja, doaram dentro dos limites legais. O que ocorre, exatamente aquilo que vem defendendo o ministro Gilmar e que abordou aqui em Passan, Passan, o Serra, que é realmente uma solução para se evitar o escondido deixar aberto a permissão da doação e da participação. porque exatamente o fato de se estarem doando por dentro é que também tem elevado esse número formal das doações, que às vezes escandaliza, mas pelo menos você sabe, você sabe quem doou, você sabe de onde veio o dinheiro, você sabe como é que isso foi utilizado. Então, permite realmente um maior controle. Mas talvez aí seria o caso, penso eu, de se estabelecer um teto, um teto uniforme e não apenas, então, somente os 2% do faturamento do anterior. Eu sou contra, veementemente contra, o financiamento público exclusivo, porque eu acho que isso interfere na liberdade do indivíduo. O indivíduo tem todo o direito de colaborar para a sua igreja, para o seu clube, para a sua associação, é óbvio que também para o seu partido político. Também, talvez colocando limites e teto. Hoje o teto, qual é o teto hoje para a pessoa física, a pessoa natural? 10% do declarado de receita, de recebimento no ano anterior, ou seja, daquilo, 10% daquilo que ele alegou ter recebido no ano anterior à receita federal. Então, até 10%, o que também não traz algo igual, porque quem é muito rico pode doar mais do que quem é classe média ou de quem é remediado. Então, cria distorções. Então, eu penso que, no que diz respeito ao financiamento, nós temos, sim, que discutir e colocar limites. Também acho que, no limite, se o Supremo vier a concluir o julgamento pela impossibilidade da doação pura e simples das corporações, o mundo real acabará criando situações que não ficarão bem colocadas. Então, é melhor que isso realmente seja refletido de uma maneira mais aprofundada pela sociedade e daí deve-se muito bem-vindo o pedido de vista que o ministro Gilmar fez para que essa reflexão exista e, tanto lá no Supremo quanto no Congresso Nacional e na sociedade, possa se discutir. Soluções simplistas não vão resolver esses problemas muito complexos. Deixa eu só verificar aqui. Vamos todos e queremos todos ouvir o querido professor Michel Temer, nosso vice-presidente da República, mas só repassar aqui rapidamente um ponto que eu queria concluir, que também foi abordado pelo... Dois pontos que foram abordados já pelo governador Serra e que eu queria falar a respeito. A ideia de se estabelecer modelos únicos para toda a federação brasileira, eu penso que hoje já é um equívoco. Nós temos que realmente... Então, eu fico muito satisfeito de verificar uma proposta como essa que o Serra formula de se criar experiências municipais e locais para poder aprofundá-las e depois... O Supremo mesmo veio, não é, Gilmar? Decidindo aquela questão da similaridade da federação, isso aí não tem sentido. É você querer colocar uma camisa de força num país complexo com realidades distintas. Então, nós temos que nos abrir a este debate e eu penso que esse é um momento importante para essa reflexão. Aquele modelo que eu falei de 45, com a reabertura em que se temia inclusive uma divisão do país, havia uma revolução que tinha acontecido há poucos anos antes, nada mais, nada menos do que o Estado de São Paulo contra Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, a nação inteira. Então, você tinha outros temores que hoje estão superados e eu penso que nós podemos, então, com a consolidação da nação brasileira, com a consolidação da democracia brasileira, flexibilizar essa ideia do federalismo brasileiro, dando maior poder às câmaras locais, às assembleias locais, até porque senão elas perdem sentido, porque toda a legislação é nacional e uniformizada. Mas, em relação ao sistema eleitoral, muito do que a vossa excelência falou, o senador, ela dá para ser feito realmente sem emenda à Constituição, até porque, por exemplo, o voto distrital similar ao da Alemanha, a base na Alemanha é proporcional, então, nem precisaria alteração constitucional, tanto é que o número de parlamentares não é fixo, ele é um número flexível de acordo com o que os partidos. Poderia-se introduzir um sistema desse, por exemplo, nas cidades com mais de 200 mil habitantes ou nas capitais, exatamente para se tentar um teste rapidamente para se tentar aprovar isso, para se fazer um teste, uma experiência real com a realidade e não uma experiência de uma vez com toda a nação, seria algo talvez interessante. Em relação ao tempo de campanha, para concluir, eu penso que temos que diminuir o tempo de campanha, o que ocorre é que o Brasil para seis meses, a verdade é essa, o Brasil para seis meses, seis meses antes da eleição, muitos já têm que deixar os seus afazeres, está aqui o governador Anastasia, também senador eleito por Minas Gerais, teve que deixar seis meses antes o governo de Minas Gerais para poder se apresentar candidato, quando o partido só foi escolhê-lo pela lei em junho, só em junho que formalmente vira candidato, mas tem que sair seis meses antes e depois se começa uma campanha de três meses, que na prática são quatro por conta da convenção, depois três meses de campanha oficial, depois com o segundo turno são quatro meses e depois o período posterior de... Se é para o mesmo cargo, não precisa sair. Não precisa sair. Se vai para a reeleição, não sai. Se vai para o outro cargo, tem que sair. Tem que sair. Não tem cabimento. Então, são questões que nós temos que repensar e diminuir o prazo. Três campanhas para uma eleição geral, para presidente da República, parlamento, governador de Estado e parlamento local e mesmo para prefeito e vereador, aí nem se fala, o período é muito longo, nós podemos diminuir isso à metade com tranquilidade e aí o tempo de televisão também cair à metade, o que barateia as campanhas também, uma das mudanças que a França fez foi essa, de diminuir o tempo para baratear a campanha. Então, a eleição ao parlamento é de um mês, além de ser nos distritões do país inteiro, ela é de um mês ao parlamento. A campanha de presidente da República são três semanas o primeiro turno e uma semana o segundo turno. O que se diz, se alega, mas isso auxilia aquele que está no poder, porque ele já tem uma... Com a reeleição, você tem a possibilidade de aquele que está no poder não ser contestado, não ter um prazo maior. Olha, se nós formos pegar as pesquisas eleitorais aí, a gente vai ver que isso não reflete tanto a realidade. Houve momentos em que a candidata que se reelegeu e que tem na sua chapa como vice-presidente, novamente se reelegeu, o professor Michel Temer como vice-presidente, mas houve momentos em que as pesquisas mostravam realidades distintas. Ou em talvez uma situação para a candidatura, chamamos a candidatura à reeleição, a chamada candidatura oficial à reeleição, que ela estava em maiores dificuldades do que naquele momento em que realmente ocorreu o voto. É obviamente que as campanhas se calibram de acordo com a regra do jogo. Então, elas vão atuar de acordo com a regra do jogo. E, evidentemente, nós temos que acabar com uma hipocrisia que é o debate político na fase pré-campanha, que saiu multando. O seu candidato a vice foi multado pelo TSE em 2010, porque ele mandou um Twitter em junho de 2010 dizendo que ele ia ser seu candidato a vice. Eu fui voto vencido, mas por 4 a 3 o TSE multou ele. Porque ele mandou um Twitter em 2010. Quer dizer, isso, com tantos problemas que se tem na vida pública, você vai interferir no debate, na liberdade de expressão, não tem sentido. Então, obviamente, que essa diminuição do tempo de campanha tem uma contrapartida que é você permitir o maior debate, um debate mais livre antes da oficialização das campanhas. Ou seja, nós teríamos que adotar aquilo que se adota em muitos países. É o período de campanha oficial. O outro período é de campanha, só que não é campanha oficial, porque todo partido existe para alcançar o poder. Seria você dizer que o partido só existe para alcançar o poder quando ele tem candidato formalmente lançado, o que não é também estar atento à realidade e muito pelo contrário contra a realidade. São alguns temas aqui que eu gostaria dentro do tempo que temos de colocar a reflexão de todos, mas a questão da reforma política e o sistema eleitoral, talvez seja mais fácil curar o câncer, descobrir a cura do câncer, do que nós chegarmos a uma solução para esse tão problemático sistema eleitoral, mais eu gostaria de dizer, em todo o mundo há discussão sobre isso. Qual é a melhor forma? Lista ou nomes? Lista aberta, lista fechada, proporcional distrital, financiamento de campanhas. Todo o mundo ocidental discute isso. E o que é bom lembrar nessas horas é o seguinte, é aquela velha história, a democracia é difícil, é complexa, tem os seus defeitos, mas é o menos pior de todas as formas que a sociedade já alcançou de se organizar e de substituir a guerra pela solução política democrática. Então, é um bom problema a discutir, é um bom problema a debater. Muito obrigado pela atenção de todos. em nome da organização do evento, eu agradeço penhoradamente à sua excelência o ministro Dias Toffoli pela sua brilhante exposição. Passo a palavra ao senhor presidente Michel Temer, cujo currículo eu sintetizo aos senhores. vice-presidente da república, eleito e recentemente reeleito, doutor em direito, recebeu o título de doutor honoris causa desta instituição, no Instituto Brasiliense de Direito Público, em 2012, durante a abertura do 15º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. O senhor presidente Michel Temer é um habitué do evento, publicou várias obras sobre a Constituição, entre elas os conhecidos elementos de direito constitucional, que já seguem várias edições, Constituição e Política, além de inúmeros artigos. É também poeta, tendo publicado em 2013 Anônima Intimidade. E eu me permito acrescentar ao rol curricular do evento, que sua excelência, o senhor presidente Michel Temer, foi também um dos mais destacados constituintes de 87 e 88, é presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, no momento licenciado, legítimo detentor do legado do doutor Ulisses, e assim reconhecido pela classe política brasileira e pela sociedade brasileira, foi secretário de Estado no governo Franco Montoro, foi procurador-geral do Estado de São Paulo, cujo gabinete, inclusive, teve a professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, procurador do Estado de São Paulo de carreira. E, por três vezes, presidente da Câmara dos Deputados, destacando-se na defesa da agenda do Congresso Nacional em tantos momentos, como, por exemplo, em matéria de medida provisória. Um dos grandes homens públicos do nosso país, com a palavra, sua excelência, e o presidente Michel Tivre. Professor Levi, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, professor José Levi, dizer até a todos que esse currículo que o professor Levi gentilmente elenca, é muito mais fruto da quilometragem etária do que dos meus valores. Eu acho que o tempo vai exatamente fazendo isso. Mas eu quero cumprimentar o meu amigo José Serra, meu amigo Toffoli, presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, agradecer mais uma vez ao ministro Gilmar Mendes pela oportunidade que dá a mim e a todos de virmos aqui mais uma vez debater um tema do instante, que é o tema da reforma política. Oferece a mim, ao Serra, ao Toffoli esta oportunidade e, naturalmente, aos ouvidos atentos daqueles que aqui se acham, a oportunidade de ouvir e depois, naturalmente, debater esta temática importantíssima nos dias atuais. Quero cumprimentar o senador Anastasia, cumprimentar a Fernanda, a professora Fernanda, minha colega, já foi aqui anunciada, com minha colega procuradora do Estado, o professor Manuel Gonçalves Ferrafilho, o professor Carlos Blanco de Moraes, o Odacir Klein, o deputado Osmar Terra, que está presente, o professor Jairo, enfim, todos aqueles que se acham aqui no auditório. E eu quero, logo no início, dizer que estou com algumas variantes de acordo com as preciosas informações, até diria, que aqui deram o Serra e o Toffoli. Foram elementos valiosos e, por isso mesmo, eu começo com uma afirmação do Serra que fala na chamada coalizão. E é interessante que esta coalizão político-partidária, ela se dá desde a Constituição de 88. Logo após a Constituição de 88, os governos todos que se instalaram no Poder Executivo foram obrigados a fazer uma conjugação de partidos. Porque, veja-se que agora nós estamos com 28 partidos representados na Câmara Federal e temos, penso eu, 32 ou 33 registrados no Tribunal Eleitoral. E começo por aí, porque este fato é um fato, aquele plano acordo com o Serra foi utilizado em todos os governos, é um fato que não enobrece a democracia. Porque, na verdade, a ideia de partido político, e até vou pedir licença aos mais doutos, que me perdoem certas trivialidades, mas é só para encaminhar o raciocínio. A primeira ideia de partido político é aquilo que vocabularmente ele significa. Partido é uma expressão que vem de parte, de parcela. E político vem de polis. Quer dizer, a ideia de partido político é a ideia de uma parcela do povo que pensa de uma determinada maneira e quer chegar ao poder para executar aquilo que pensa. E aí, eu mesmo me indago, será que nós temos a esta altura no país 32 correntes de opinião? Evidentemente que não temos. E até, curiosamente, e paradoxalmente, Serra, nós tivemos a ideia de partido político segundo o conceito que eu estou agora expressando, curiosamente, no sistema autoritário. E no sistema autoritário nós tínhamos o MDB que representava aqueles que eram contra o status quo e a Arena que era a favor do status quo. Então, quando você optava, que é exatamente do nosso tempo, quando você optava por uma agremiação partidária, você fazia parte dessa parcela da opinião pública que queria agir programaticamente no país. Eu falo isso muito à vontade porque já foi anunciado muitas vezes aqui que eu presido o PMDB há muito tempo. E hoje eu confesso que os partidos não podem ser chamados tais. Acho que são mais siglas partidárias do que exatamente partidos. Porque a outra curiosidade é que examinando o programa dos partidos políticos, o que nós verificamos é que há uma identidade absoluta entre eles. Quase não há diferença. Todos querem os mesmos pressupostos. A programação político-partidária é praticamente a mesma. E por isso, que começando por este ponto, eu sou e tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, eu sou por fórmulas do sistema eleitoral que permitam a redução do número de partidos políticos. Não para impedir a dicção constitucional constitucional, que garante a livre organização partidária. Não é para isto, mas eu quero extrair do texto constitucional os fundamentos para uma fórmula da reforma política que permita naturalmente, sem nenhum traumatismo político-partidário, a redução dos partidos no país. E eu começo precisamente por uma tese, que é uma tese já mencionada pelo ministro Toffoli e a padrinhada decidida pelo Supremo Tribunal Federal e ao depois derrubada pelo Congresso Nacional, que é a tese da verticalização. Eu acho indispensável que nós tenhamos em qualquer reforma política e aqui eu faço um parênteses, eu sou um pouco mais otimista nos dias atuais em relação à reforma política. Vou falar dentro desses parênteses. eu presidi três vezes a Câmara dos Deputados, nas três vezes tentamos fazer uma reforma política e ela não vai adiante, precisamente pelo que disseram o ministro Toffoli e o Serra. O deputado, naturalmente, igualmente o senador, ele examina o panorama político, como é que ele vai se reeleger na próxima eleição. Então, ele foi reeleito ou eleito pelo sistema atual, a sua dificuldade para a modificação é uma dificuldade muito grande. Então, o que acaba ocorrendo é que a reforma política não vai adiante. Mas tantas observações se verificaram ao longo do tempo, tantas críticas se deram e creio eu, o ministro Gilmar, que esta foi uma das razões de trazer a este Congresso, a este 17º Congresso, exatamente o tema da reforma política. Porque no Brasil, como no mundo todo, o direito surge pela maturação, pelo amadurecimento de certos fatos. eu seria capaz aqui de elencar sete, oito episódios em que o amadurecimento da tese ao longo de dez, vinte anos faz com que num dado momento a ordem jurídica abrigue aquele fato que está se dando no meio social. E hoje, impõe-se mais do que nunca, esta pelo menos é a consciência que eu vejo em toda a sociedade brasileira e que ouço dos expositores que aqui se manifestaram, da indispensabilidade de uma reformulação político-eleitoral no nosso país. Por isso que eu acredito muito nela. Eu acho que o Congresso será, digamos assim, levado a produzir uma reforma do sistema político-eleitoral. Mas eu falei, fecho parênteses agora, para dizer que eu acho que nesse momento, quando isto se discutir, a verticalização é fundamental. porque, de fato, não tem sentido isto que o ministro Toffoli dizia. Você toma uma decisão nacional no partido e lá, nas localidades, se tomam outras decisões. Esta é, digamos assim, é o desvirtuamento da ideia de partido político. Por que desvirtuamento? Como lembra bem o ministro Toffoli, os partidos são juridicamente nacionais, mas a sua vocação regional é uma coisa extraordinária. Tanto que nós vemos com a maior, digamos assim, naturalidade, com muita leveza, a ideia de que os partidos nacionais tomam uma posição e, ao depois, nas localidades, volto a repetir, os partidos tomam outra posição. Aliás, eu dou aqui o exemplo do PMDB, não quero falar dos demais partidos, porque aqui, no PMDB, eu me sinto muito à vontade. Num dado momento, serra, nós lançamos o doutor Ulisses Guimarães à presidente da República. Você estava no PMDB. Nós lançamos o doutor Ulisses Guimarães. o doutor Ulisses foi o construtor do Estado brasileiro. Nós sabemos o quanto ele fez para criar o novo Estado brasileiro que nasceu, para nós, da área jurídica, no dia 5 de outubro de 1988. Foi muito bem, sequencialmente, ele vai à eleição presidencial e o país lhe dá 4% dos votos. Ou seja, nem o PMDB o apoiou, porque, nas localidades, havia outros acordos, outros acordos em função dos governos locais que levaram o próprio partido, o PMDB, a não apoiar ou não votar no doutor Ulisses Guimarães. Ora, isso é um malefício para o sistema político-partidário. Então, volto a insistir. A ideia da verticalização é uma coisa importantíssima se nós quisermos exatamente levar em conta a ideia conceitual, e aqui faço mais um parênteses, nós nos últimos tempos temos abandonado os conceitos para ficarmos nas pontuações. Nós vemos é ponto a ponto e não os conceitos que devem reger aqueles pontos. Então, eu digo, se nós tivermos uma reforma política eleitoral, a verticalização passa a ser indispensável. E, como diz o ministro Toffoli, tem que ser por emenda à Constituição, que foi esta que derrubou a tese da verticalização colocada pelo Supremo Tribunal Federal numa atitude juridicamente muito adequada, porque foi buscar exatamente os princípios da Constituição Federal, penso eu, tal como eu estou aqui mencionando, para dizer, olha, tem que haver uma decisão única do partido político, porque os partidos jurídicos, disse o Toffoli e diz a Constituição, tem uma organização nacional. Este é o primeiro ponto que eu quero mencionar com muita ênfase, a não ser que nós, num dado momento, ou seja, que os fatos determinem que nós eliminemos esta regra constitucional do partido nacional, para que os partidos podem se organizar localmente, nas suas localidades, e, portanto, também ter a sua posição nacional. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que diz exatamente respeito ao sistema político-eleitoral. eu ouço com muito agrado as ponderações referentes ao voto em lista, referente ao voto distrital, e, desde já, vou dizendo que esta proposta do Serra de iniciar o voto distrital pelos municípios é muito adequada, mas por uma razão também conceitual, viu, Serra? É que na Câmara na Câmara dos Direadores estão os representantes dos interesses daquela localidade. E, se você parcelar os interesses naquela localidade, evidentemente, os interesses daquela localidade, de Sapopemba, de Perdizes, da Lapa, etc., serão muito melhor atendidos. Eu, até, nesta mesma linha de raciocínio, ousaria propor que esta experiência também se desse no caso dos deputados estaduais, porque os deputados estaduais, de alguma maneira, eles vão representar os interesses de toda aquela localidade. Não representa o Estado como um todo. É claro que representa interiormente o Estado como um todo. Mas eles vêm para defender interesses de determinadas localidades daquele Estado. Então, eu penso que nós poderíamos adotar esse distrital, no caso puro, para, não só para os municípios, e, no dizer do Toffoli, aqueles com mais de 200 mil habitantes ou capitais, e também para os Estados. Agora, eu confesso que, também, no plano conceitual, eu sou, e aqui a afirmação é apenas acadêmica, eu sou radicalmente contrário à ideia do voto distrital para os deputados federais. E, também, penso eu, por uma razão conceitual, e, até por certo vício profissional, no passado, eu andei examinando um pouco, mais uma vez, a Constituição, e é interessante vocês perceberem o seguinte, o nosso sistema, e a Constituição o diz em letras garrafais, nós vivemos um Estado democrático de direito. A ideia do Estado democrático de direito está, não apenas escrita num dispositivo, mas escrita no todo constitucional. Quer dizer, a ideia da democracia é a ideia, vai aqui uma trivialidade, da maioria governa respeitando a minoria. E aí, é interessante, faço mais um parênteses, que no Brasil tem-se a ideia de que quem perde eleição vai para a oposição. Nos municípios é assim, nos Estados é assim, na União é assim. E, se perdeu eleição, necessariamente há de opor-se. Não se opõe, como diz a Constituição, para ajudar a governar. Porque a ideia da oposição das democracias, ela visa exatamente ajudar a governar, quando critica, quando fiscaliza, quando observa, quando pondera, quando em face das ponderações há modificações num projeto de lei ou num projeto administrativo. Então, na democracia, a ideia de oposição é uma ideia de quem vai ajudar a governar. O nosso governador Franco Montoro, com quem nós trabalhamos, e a quem eu, pessoalmente, devo muito início da minha vida pública, ele dizia, olha, existem dois momentos políticos, um momento político eleitoral, em que os partidos contendem, controvertem, se contraiam, não é? Às vezes, se agridem para chegar ao poder. Quando chega ao poder, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, que, diz ele, todos devem estar em busca do bem comum. Então, quando você tem a situação ocupando numa prefeitura o poder, você terá oposição. E é para fiscalizar o prefeito, fiscalizar, observar e concordar, quando, evidentemente, as questões forem de interesse do povo. Mas, curiosamente, o nosso conceito de situação e oposição não é um conceito juridicamente posto, mas é um conceito político, um conceito sociológico, que é a ideia de que quem perdeu deve opor-se para derrubar aquele que venceu. Eu fecho, mais uma vez, o parênteses para continuar dizendo que, no sistema político-eleitoral, o que nós temos que fazer é procurar um meio onde se aplique a mesma fórmula que o Serra está aplicando para o município e para o Estado. Eu acrescentei o caso do Estado. Por uma razão, penso eu, singela. E a singeleza da questão deriva do fato de que a Constituição, volto a dizer, determina que a democracia é o governo da maioria obediente aos direitos da minoria. Primeiro ponto. Segundo ponto, o deputado federal é um representante do povo brasileiro, não é representante dos Estados. O representante dos Estados é aquele que está no Senado Federal. Isso desde a origem da federação foi assim. Então, o representante do Estado, do povo do Estado de São Paulo, é do povo do Estado brasileiro domiciliado eleitoralmente no Estado de São Paulo. Porque se o povo do Estado de São Paulo mudar para o Acre, quem vai ter 70 deputados é o Acre. Portanto, o povo brasileiro estabelecido no Estado do Acre. Então, ele é representante do povo brasileiro. eu defendo, como já salientou o ministro Toffoli, a tese do distritão, ou seja, do voto majoritário para a eleição dos deputados federais. Porque eles não vêm aqui, nós todos que viemos aqui, não viemos para defender basicamente os interesses do Estado de São Paulo. Nós viemos para verificar qual é a melhor equação legislativa para o Estado brasileiro. Naturalmente, você, ao examinar a melhor equação legislativa para o Estado brasileiro, levará em conta os interesses do seu Estado. Mas a equação que você deve defender é a equação do Estado brasileiro. Portanto, a meu modo de ver, a regra mais consonante com o próprio texto constitucional, e eu demonstrarei logo adiante, é exatamente o voto majoritário para eleição de deputados federais. E digo por quê. e depois de lei, viu, Toffoli, as vantagens, talvez, da adoção do voto majoritário. A primeira ideia que eu já expressei é aquela que a maioria é quem governa. E no Brasil é assim, todos os atos, quando você vota um projeto de lei na Câmara dos Deputados, você pratica um ato de governo. Quando o deputado bota lá sim ou não, ele está praticando um ato de governo. Quando você elege governadores, prefeitos, presidentes, elege-se aquele que tiver a maioria. E no particular, em certas hipóteses, até a maioria absoluta. Quando você decide um caso no tribunal, você decide, na turma, no plenário, por maioria. Jamais pode ocorrer a hipótese da minoria prevalecer. Salvo um caso, se me permite uma brincadeira, de um juiz de São Paulo, que foi aposentado depois, viu, Toffoli, que teve a sentença reformada pelo tribunal e os autos baixaram para que ele desse o cumpra-se o veneno de acordo e olhou aquilo lá e disse, olha, despachou cinto um desejo insopitável de fazer justiça. Cumpra-se a sentença. Mas foi colocada em disponibilidade. Então, eu digo isso para estabelecer, restabelecer a ideia de que quem governa é a maioria, porque o judiciário, quando é dito uma sentença, especialmente após o trânsito em julgado, ele está praticando um ato de governo, como o faz o executivo. Porque nós todos, executivo, legislativo, judiciário, somos órgãos exercentes de funções. O poder é um só, não é nosso. O poder é do povo. No passado, era do soberano, que concentrava todo o poder. Hoje é do povo. Nós exercemos funções por órgãos determinados. Muito bem. Então, quando você imagina que toda a Constituição é permeada pela ideia da maioria, você chega ao chamado voto proporcional e verifica o seguinte, e estou dizendo de fatos concretos. O ministro Toffoli invocou o caso do professor Enéas, que foi eleito com 1 milhão e 600 mil votos na época e trouxe consigo, exatamente em função da proporcionalidade, um deputado com 800 votos e outro com 285 votos. e deputados que foram do meu partido e de outros partidos, um deles até com 128 mil votos, não chegou em face da proporcionalidade. Ora bem, a vontade popular majoritária estava com esse deputado que teve 128 mil votos, não estava com aquele que teve 285 votos, que no particular até nem morava em São Paulo, morava no Rio de Janeiro. Então, vejam a distorção do sistema. E esse cidadão ia lá, e eu me lembro do presidente da Câmara, eu via ele, ele até muito modesto, porque... O deputado eleito. O sexto que ele elegeu. O sexto que ele elegeu. Ele elegeu ele mais seis. Então, ele votava. Ele votava lá, ele votava sim ou não. E eu disse, interessante, ele está praticando atos de governo, em nome do povo. é incompatível com o nosso texto constitucional. Se nós pudéssemos dizer que há inconstitucionalidade na Constituição, eu acho que seria um caso de inconstitucionalidade na própria Constituição, porque ela fere toda a ordem sistêmica do nosso sistema jurídico. Então, eu, pessoalmente, estou convencido por essas razões de que o voto majoritário para a eleição de deputado federal seria adequado ao texto constitucional. em face dessas premissas rapidíssimas que eu estou mencionando. Primeiro ponto. Segundo ponto, é perfeitamente compreensível para o eleitor, para o povo. O povo não entende como é que ele votou num sujeito que teve 128 mil votos e o outro de 285 chegou lá. O próprio sistema proporcional é uma coisa complicada. Eu confesso que só compreendi isso na primeira vez que fui deputado federal. Ele até entende isso, mas como uma trampa, né? Uma trampa, exatamente, é. Porque ele não... Uma trampa ali. É, ele não consegue entender como é que o sujeito chegou lá sem ter votos suficientes para revelar a sua vontade nas decisões do Congresso Nacional. Portanto, a primeira vantagem é exatamente a compreensão que o povo teria e talvez o aplauso pelo voto majoritário. Desde logo, eu digo que quando eu levanto essa tese, a contradita está no... Bom, mas isso vai acabar com os partidos políticos. Eu digo, não acaba. porque esta regra teria que vir por uma emenda constitucional. E o artigo 2º dessa emenda faria aquilo que já está no nosso sistema. Já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, também face da principiologia do nosso sistema jurídico, em que este artigo diria, digo eu, acompanhando já o que o Supremo decidiu, que a regra é a fidelidade partidária absoluta. Quem foi eleito por um partido deve cumprir o mandato naquele partido. Você garante a fidelidade partidária. Segunda vantagem viu, Toffoli, viu, você é o professor Levy, é que, veja bem, a todo momento falam da eliminação das coligações. As coligações são inaceitáveis do nosso sistema, distoem, desmoralizam o sistema e sabem por que que nós fazemos coligações partidárias? Por causa do quociente eleitoral. Nós queremos acrescentar votos, então eu vejo o meu partido, o PMDB, ele quer acrescentar votos e dizer assim, vamos fazer uma coligação com o partido A, B, C, D, como diz o Serra, às vezes, partidos minúsculos. Porque os votos que eles trouxerem se acrescem ao quociente eleitoral para permitir eleição de deputados. Mais ainda, quando as chamadas as figuras populares que muitas vezes são buscadas para trazer um milhão e meio de votos, na verdade, se nós tivéssemos o voto majoritário, nós iríamos eliminar essa possibilidade. Não que ele não pudesse ser candidato, evidentemente, mas não seria uma coisa premeditada do partido para dizer, eu vou buscar um sujeito que tenha, digamos assim, muita presença popular para ter um milhão e meio de votos e eleger mais três ou quatro deputados na minha legenda. outra coisa, eu não iria buscar, como nós buscamos em São Paulo, por exemplo, vou dar sempre o exemplo do PMDB, o sujeito que é presidente de uma associação de bairros lá de Sapopemba, porque como presidente ele vai trazer uns três mil votos, vai somar ao quociente eleitoral. Lá em São Paulo, nós temos direito a lançar 105 deputados. Quando chega na eleição, nós buscamos 105 deputados, candidatos, que abradar a quociente eleitoral. Ou seja, uma coisa irreal, uma coisa não verdadeira. Ora bem, se nós tivéssemos o distritão, o voto majoritário, nós não iríamos buscar nem aqueles que vão trazer um milhão e meio de votos, sem embargo, de poderem eles ser candidatos, e nem aqueles que vão trazer três ou quatro mil votos. O PMDB examinaria o panorama e diria, muito bem, quantos deputados talvez nós possamos eleger? Talvez oito, seis, cinco. Vamos lançar 12 candidatos. O que aconteceria? Você até reduziria os custos da campanha, porque no dia a dia, no cotidiano, é interessante quando você lança 105 candidatos a deputados federais, todos eles querem ter presença no horário eleitoral. Não é? Primeiro ponto. Então, como diz o Sérgio, ele vai lá e diz eu sou fulano de tal. Manda um beijo para a mamãe. Não é isso? Então, o que acontece é o seguinte, você, com 10, 12 candidatos, você usaria o horário eleitoral em que o sujeito pudesse dizer pelo menos sete, oito frases que o eleitor pudesse olhar e dizer interessante, eu concordo com isso. Acho que é uma coisa boa. Não é aquelas frases genéricas, eu sou a favor da educação, da segurança, da saúde, e quem é contra? E eu digo que a pessoa vai realmente olhar aquele que é candidato e o partido diria eu não vou lançar mais do que 10, porque eu não elejo mais do que 3, não elejo mais do que 4. Então, você, de uma coisa só, você elimina as coligações, sem precisar de uma lei que elimine as coligações. Ninguém mais vai ter interesse em fazer as coligações. Segundo, você reduz o número de candidaturas e, em consequência, você reduz até o custo eleitoral. Em terceiro lugar, você faz com que comece a haver uma certa programação. O sujeito começa a dizer coisas mais críveis, que possam ser acreditáveis, pelo menos, para o eleitorado. Em outro ponto, que eu quero também registrar, uma vantagem do distritão, é que, digamos assim, nós não teríamos esta questão que hoje se coloca de milhares de candidatos. Isso em todo o Brasil, vejam o número, são milhões, milhares, senão milhões de candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Nas eleições municipais, são em torno de 500 mil candidatos, entre prefeitos e vereadores. Nas eleições de 2014, foram 25 mil candidatos. A consequência disso é que... Para 2 mil vagas, 2.500 vagas. A consequência disso é que os partidos de menor expressão, não aqueles ideológicos, como diz o Serra, mas aqueles que se organizam apenas para fazer acordos e tal, ficariam desestimulados porque os partidos majoritários, ou aqueles que estão tornando-se majoritários, não teriam interesse em fazer coligação. E quando você não tem interesse para fazer coligação, fenece a ideia do partido de pequenas dimensões. Ademais disso, eu quero também acrescentar o seguinte, nessa história do financiamento público, é interessante, eu vejo que hoje há uma grande preocupação com a história do financiamento público e o financiamento privado. E a primeira afirmação que eu quero fazer, que o financiamento público só é compatível, como disseram ambos, com o sistema de lista, porque daí você, o dinheiro vai para o partido político, o partido político investe na divulgação do partido. Mas qual é a dificuldade da lista? e isto eu me pauto pelas palavras do ministro Toffoli, realmente nós temos realidades locais. E se eu quiser traduzir essa expressão realidades locais, eu traduzo, nós temos caciques locais. Então, como você tem caciques locais nas localidades, o que vai acontecer na organização da lista é que vão para os primeiros lugares, exatamente aqueles que, os que mandam, digamos assim, possam colocar na lista. Então, eu não tenho ideia quanto ao conceito da lista. Eu acho que um dia nós podemos caminhar no Brasil para um tal aperfeiçoamento que enseje a votação em lista. Mas, estas ideias todas que eu estou expressando vão importar necessariamente na redução dos partidos políticos. E a história do financiamento, e logo mais eu trato um pouco da cláusula de desempenho, a ideia do financiamento eu também estou com o Toffoli, com o Serra, eu acho que não dá para eliminar o financiamento privado. Entretanto, quando o financiamento for empresarial, o que eu penso é que o empresário, com aqueles limites que o Toffoli apontou, limites razoáveis, o que o empresário há de fazer é optar por um partido político. Ele não pode dar dinheiro para todos os partidos políticos, porque isto que gera a ideia de estou dando porque depois eu quero receber. Então, se você, porque qual é a ideia da doação? Por que que eu vou doar R$ 100 para o candidato José Serra? Porque eu tenho simpatia pela candidatura do José Serra. Agora, eu não vou doar para o José Serra, para os seus opositores todos, vou doar para todos, porque eu não tenho simpatia. A ideia da doação é a ideia de quem perfilha uma determinada ideologia, uma determinada tese, e, portanto, deve incentivar a candidatura daquele que apoia. Ora bem, eu pergunto, será que o empresário quando doa, como diz o Toffoli, para todos os partidos políticos, ele tem simpatia por todos os partidos políticos, é uma coisa, digamos assim, da cidadania, é uma coisa política esta concepção? Não é. Evidentemente que não é. Então, se nós tivéssemos uma fórmula pela qual, olha, estou, faço aqui um parênteses, eu estou esboçando. Quando estou dizendo essas coisas aqui, não significa que serão as ideias prevalecentes, é apenas para os senhores e as senhoras meditarem um pouco sobre isso, até porque no meu partido nós estamos fazendo grandes seminários também para o efeito do PMDB tentar ser um partido temático e, portanto, apresentar uma proposta de reforma política. Pode ser que essas minhas ideias lá no PMDB sejam jogadas no lixo, e surja uma outra formulação, porque também a democracia importa exatamente nisso, não é a sua ideia que vai prevalecer. Talvez você consiga, com a exposição das suas ideias, o convencimento, que é o que se faz na democracia. Então, quando eu digo isso, não significa que elas serão transitáveis com muita facilidade. Mas eu tenho absoluta convicção desses fatos. Portanto, quando falo do financiamento, eu digo interessante, se houvesse, primeiro, uma determinação de que empresas, que as empresas também se organizem da seguinte maneira, tem uma empresa mãe e tem várias empresas afiliadas. Era preciso que essas empresas todas, as afiliadas, também apenas tivessem uma opção. A minha opção é pelo candidato tal ou pelo partido tal. E vai apoiar exatamente esta candidatura com os limites, volto a dizer, que o Toffoli apontava. Porque também nós temos que fazer uma distinção entre a contribuição empresarial e a contribuição privada do indivíduo, da pessoa física. Se você elimina de uma vez a contribuição privada, você está eliminando a possibilidade do cidadão que manda cinco reais para ajudar a candidatura de um deputado. Ou seja, você elimina também uma parcela da participação da cidadania. Porque o cidadão, quando faz uma doação de cem reais para um candidato, ele está sentindo-se partícipe daqueles acontecimentos. Então, eu diria exatamente isso em função do financiamento público. Como de resto, eu sou também muito favorável à cláusula de desempenho. Eu acho que a cláusula de desempenho que não pôde ser, não pôde prevalecer em face de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas pode voltar a baila agora nas discussões da reforma política. E, finalmente, também para não cansá-los, eu quero dizer que eu acho que é preciso uma participação popular nessa questão da reforma política. Não por uma via antecipada, mas por uma via subsequente. Vocês sabem que nós temos três vias de participação popular. O a iniciativa popular, dos projetos de lei, o plebiscito e o referendo. O senhor falou da participação popular pelo projeto de lei de iniciativa popular. É maior a exigência de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular do que para criar um partido político. Só vou registrar. Bem lembrado. Veja as distorções do nosso sistema. Então, veja, eu mesmo, como presidente da Câmara, eu aprovei dois projetos, fiz aprovar dois projetos, um deles contra a corrupção e o outro chamado ficha limpa, em duas oportunidades em que presidi a Câmara dos Deputados. É interessante que os projetos de iniciativa popular, eles têm uma tramitação muito mais rápida nas casas legislativas, porque, de alguma maneira, há uma pressão daqueles organismos que recolheram assinaturas. Então, quando há um projeto de iniciativa popular, ele tem naturalmente uma prioridade. E, portanto, se você tiver um projeto de iniciativa popular, como estão fazendo agora a OAB, a CNBB e outros organismos, para levar ao Congresso Nacional, você terá, mais aqui, mais uma vez, o fato do amadurecimento, o fato do amadurecimento da matéria. Quer dizer, amadureceu de uma tal maneira que hoje começa a surgir uma iniciativa popular para estabelecer a reforma política. Então, quando chegar ao Congresso, eu tenho certeza que os nossos colegas, amigos parlamentares, irão tratar desse assunto e, ao final, formatar um projeto mais provocado por um movimento popular que gerou o projeto de lei. Agora, o depois, eu acharia que depois do Congresso formatar um projeto, ele deve submetê-lo à consulta popular. Por uma razão cívica. Quer dizer, o povo vai às urnas, você vai discutir essa matéria por um mês, dois meses, e discutir não significa discutir apenas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Significa discutir em congressos como este, significa discutir na imprensa, significa discutir no horário eleitoral, como aconteceu com o caso do desarmamento. Então, você traz o povo para a discussão a respeito desses temas e, ao final, estabelece o referendo. Se o povo aprovar, muito bem, se não aprovar, fica tudo como está. Eu até acho que, se for bem feito, bem planejado, bem estipulado, bem estabelecido, eu tenho a impressão que haverá a possibilidade de aprovação dessa matéria pelo povo. Então, em síntese, meus amigos, minhas amigas, eu, primeiro, vocês já perceberam que eu sou adepto dessa história do voto majoritário pelas razões que acabei de expor e volto a insistir por razões conceituais, porque, assim como eu concordo com a tese do município, parcelas estão lá representadas, no Estado, parcelas estão representadas, as parcelas na federação são os Estados, os distritos são os Estados. Então, eu acho que isso é fundamental, financiamento privado, porque financiamento público, até as pessoas falam muito em financiamento privado, como se não houvesse financiamento público criar o fundo partidário dos partidos políticos vem do financiamento público. Aliás, quando se quer criar um partido, muitas vezes, é em função do fundo partidário, que terá uma verba lá para o partido político. Então, já existe o financiamento público das campanhas e, portanto, dos partidos políticos. E, talvez, o financiamento privado, segundo essas diretrizes que nós discutimos aqui e que eu acabo apoiando nesses dizeres, se houver realmente decisões de que quem doa para um partido não pode doar para outro. E a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, evidentemente, a favor. Eu acho que nós estamos vivendo, meus amigos, só vou concluir, numa democracia plena no país. Nós temos, nós temos, na história republicana brasileira, é sempre assim, você tem 25, 30 anos de certa tranquilidade, de certa tranquilidade, não, de crise sobre crise, crise sobre crise. Foi assim de 91 a 30, foi assim de 30 a 45, foi assim de 45 a 64, foi assim de 64 a 68, crise sobre crise, crises gravíssimas. E não é crise administrativa, econômica, ou política, é uma crise institucional. E, hoje, nós estamos, há 27 anos dessa Constituição, sem nenhuma crise durante o período e sem crise institucional. Então, nós temos que aprimorar muito o sistema político institucional no Brasil, para que, daqui a 200 anos, o ministro Gilmar Mendes organize um novo congresso e todos venham aplaudir a democracia brasileira. Eu sei que o ministro Gilmar está inquieto pelo tempo, mas eu queria fazer um comentário final pelo fato de ter sido o primeiro a falar. Eu fiquei muito satisfeito com esse debate. mostra as possibilidades de convergência de opiniões racionais em torno à questão da reforma política, pelo menos aquilo que eu dizia de puxar o barbante, criar um círculo virtuoso. Não vai se fazer tudo de uma vez. O importante é que se abra um caminho, se crie um círculo virtuoso que permita avançarmos. Quero lembrar que o vice-presidente Michel Temer se referiu à cláusula de barreira, que há um consenso entre nós. Disse ele, que eu também compartilho, da ideia correta da verticalização. Não sei o que pensa o ministro Toffoli, mas me parece uma medida realmente muito importante, que numa época foi o Tribunal Eleitoral que decidiu, o Congresso revogou, mas isso é uma questão que pode e deve ser reposta a meu ver. Um outro aspecto do financiamento, eu noto que os três participantes não se opõem ao financiamento empresarial. Há variantes nisso. O ministro Toffoli enfatiza a questão dos limites e o vice-presidente Michel Temer mencionou uma questão que, para mim, é nova, como elemento de reflexão quanto à multiplicidade de contribuições ou não para diferentes partidos. Faço uma analogia, às vezes, se um jornal pode, editorial, apoiar um candidato, porque um empresário não pode também apoiar o candidato com uma contribuição. Agora, dificilmente um jornal vai apoiar três candidatos em editoriais. Portanto, a questão que ele coloca merece, a meu ver, uma reflexão, um debate. Confesso que, para mim, é uma ideia nova. Pode não ser, mas é uma ideia nova. Pode não ser para muitos, mas para mim é. Em todo caso, não há a ideia de proibir o financiamento empresarial, pelos motivos que eu mesmo apontei anteriormente. Há algo que me parece auspicioso ou auspiciosa é a concordância tanto do ministro Toffoli com a possibilidade de uma experiência em matéria do voto distrital dos municípios com mais de 200 mil eleitores, quanto do professor Michel Temer. Acho isso auspicioso e creio que nós deveríamos realmente impulsionar um entendimento em torno dessa questão, porque isso significaria um avanço tremendo como exemplo, como experiência no Brasil na direção da melhora da representatividade e da diminuição de custos verticals. Aí seria, sim, uma diminuição vertical de custos de campanha. O vice-presidente Michel Temer lembra ainda a questão dos estaduais. Eu acho que é uma ideia também, eu não havia tomado conhecimento dessa diferenciação. O distrital, no caso, os estaduais teria um outro elemento que é muito importante, pouco notado no Brasil, que sempre me levou a defender, foi um dos fatores para defender o voto distrital, que é a representação isonômica das regiões na Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara Federal. Eu sei que ele coloca isso em outro plano, mas vejam bem, São Paulo, a grande São Paulo tem 50% dos eleitores, elege um quarto dos deputados, porque o voto no interior é distritalizado e na capital não é. A comunicação entre as pessoas é muito mais difícil, cidade grande, o voto é muito mais disperso. Isso leva a uma subrepresentação dos grandes centros, não é só São Paulo, não. Pega todas as capitais, esse fenômeno acontece em Mallorca, talvez em São Paulo seja o caso extremo. Mas aí o voto distrital reforçará a representatividade de maneira mais intensa, porque terá uma distribuição espacial mais adequada. Creio que é realmente auspicioso, isso nós poderemos fazer, sem dúvida nenhuma, para valer até a próxima eleição. E, por último, a questão de coligação. Na verdade, o professor Temer sublinhou que a coligação, hoje o motor dela é o quociente. Traz-se partidos para formar, trazer uma massa de eleitores que permita eleger a cúpula, ou seja, aqueles que têm mais votos. Mas há um outro motivo hoje, Michel, que é crucial para a coligação, que é tempo de TV, que virou um mercado persa. hoje a coligação é tudo atrás de tempo de televisão. Hoje já se formou um partido razoavelmente grande só para poder ofertar o tempo de televisão. Por isso eu insisto... Se me permite, é uma créstima argumentação. É uma créstima argumentação. Por isso eu insisto na ideia de que nós temos que mudar as características do horário eleitoral. Não é possível imaginar qualquer progresso político no nosso país com o que está acontecendo em relação ao comércio do horário eleitoral. Nós temos que pôr um fim a isso. Aí eu volto aos tópicos que eu levantava enquanto a necessidade de reforma desse horário. Por último, quero cumprimentar os dois participantes. O ministro Toffoli, que trouxe questões relevantes, algumas curiosas, uma boa contribuição ao nosso debate. Folgo que ele esteja tanto no Supremo quanto na presidência do TSE. e a aula do professor Michel Temer. O Temer e eu convivemos há muito tempo, desde o governo Montoro. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Então, quando eu vejo o professor Temer com essa agilidade, com essa vivacidade, eu me sinto mais jovem também, porque você sabe que a gente envelhece pela nossa geração. Portanto, ele faz com que eu saia daqui me sentindo mais jovem. Muito obrigado. Uma vez mais, eu agradeço ao senador José Serra. Sobretudo, agradeço penhoradamente a sua excelência, o senhor vice-presidente Michel Temer, a quem devolvo a palavra para eventuais considerações. Bom, eu só aproveito para dizer ao Serra que nós convivemos há muito tempo, não sabia que era mais velho, pela aparência. eu falei como cumprimento, não como... Mas apenas para dizer a todos os colegas, amigos que estão aqui, advogados, mais ou menos cumprimentar o ministro Gilmar, que faz um trabalho extraordinário com o seu instituto, aqui, tanto na área da graduação como do pós-graduação, e com estes congressos. Eu já frequentei alguns deles, e pude verificar aquilo que eu chamo de ouvidos atentos, porque é incrível quando todos falam aqui, a atenção é extraordinária. Não são aqueles que vêm aqui só para tomar assento, são aqueles que vêm para tomar assento e ouvir. E sempre foi assim. Isto foi em relação ao Serra, ao Tófria, naturalmente a mim, cumprimentá-lo pela organização, cumprimentar o professor Zé Levi, Melo de Amaral Júnior, que conduziu com muita classe, com muita elegância esta reunião, cumprimentar o Tófria pelo que vem fazendo pelo Brasil, não apenas pela palestra de hoje, e mais uma vez cumprimentar meu velho amigo Zé Serra, com quem eu mantenho relações pessoais de amizade extraordinária, embora politicamente sempre estejamos no mesmo campo, o que nunca nos afastou. Então, muito obrigado a todos. Uma vez mais, em nome da organização do evento, eu agradeço bem oradamente a sua excelência o senador eleito José Serra, a sua excelência o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, e ao vice-presidente da República, o senhor presidente Michel Temer. Muito obrigado. Está encerrado o painel. Desface a mesa neste momento. Agradecemos a presença das autoridades com as nossas palmas e pedimos que permaneçam no auditório. Senhoras e senhores, procederemos agora à assinatura do protocolo de intenções a ser firmado entre o IDP e a ABC. Este protocolo de intenções visa a implementação de projetos, programas e atividades de cooperação técnica em benefício dos países em desenvolvimento. Em termos afetos, as áreas de direitos e administração pública. Para a assinatura do protocolo de intenções, convidamos inicialmente sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Convidamos agora sua excelência o embaixador Fernando José Marrone de Abreu. E a diretora geral do IDP, doutora Dalide Correa. Obrigada. senhoras e senhores, assina neste momento o protocolo de intenções sua excelência o embaixador Fernando José Marrone de Abreu, neste ato representando a Associação Brasileira de Cooperação à ABC do Ministério das Relações Exteriores. Uma vez assinado, passa agora o protocolo para a assinatura da doutora Dalide Correa representando neste ato o IDP. E logo em seguida teremos a assinatura de sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Obrigada. Agradecemos a presença das autoridades do embaixador Fernando José Marrone de Abreu, também de sua excelência o ministro Gilmar Mendes e da doutora Dalide Correa. Está firmado o protocolo de intenções. Com a palavra para as suas considerações iniciais e condução do nosso segundo painel Reforma Política e Relações Federativas, sua excelência o ministro Bruno Dantas do TCU. Muito bom dia a todos. Gostaria de fazer um cumprimento aos membros da mesa, senador eleito, governador, secretário e, sobretudo, professor Antônio Anastasia, professor José Roberto Afonso, meu antigo colega de assessoria do Senado Federal, professor Estefan Quista da Universidade de Salzburg, na Áustria. Cumprimento todos os presentes neste auditório e registro que é com muita honra que fui convidado e aceitei presidir esse painel nesse já tradicional, importante congresso do Instituto Brasiliense de Direito Público, casa onde leciono já há alguns anos também, na pós-graduação e na graduação, de modo que, para mim, é um prazer renovado participar deste, insisto, 17º congresso, portanto, tradicionalíssimo, e presidindo o painel com tantas autoridades e personalidades especialistas no tema que se propõe para este painel, Reforma Política e Relações Federativas. Como o auditório jamais vem para ouvir o presidente, eu gostaria, de imediato, anunciar o nosso primeiro conferencista, o professor Antônio Anastasia, que é senador eleito pelo Estado de Minas Gerais, senador eleito com mais de 5 milhões de votos, eu que já fui candidato a consultor geral do Senado e tive 100 votos, senador, imagino, sei como é difícil, imagino 5 milhões de votos. O senador também foi governador do Estado de Minas Gerais de 2010 a 2014, agora com mais de 6 milhões de votos, é graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, exerceu os cargos de secretário executivo do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho e, sem mais delongas, professor Anastasia, passo a palavra à vossa excelência para suas considerações. Bem, bom dia, seguindo o critério que gostei muito do eminente ministro Bruno Dantas, cumprimento a todos as senhoras e senhores, cumprimento o meu lugar, portanto, ao nosso coordenador desse painel, o jovem ministro do Tribunal de Contos da União, que a despeito da juventude já tem na sua experiência, no seu tirocínio e na sua capacidade marcas de registro de uma trajetória vitoriosa, saúdo o nosso convidado austríaco professor Stefan Christ, da Universidade de Salzburgo, a bela cidade de Mozart, a quem cumprimento, meu caro amigo professor José Roberto Afonso, a quem revejo, as minentes autoridades aqui presentes, professores, todos os participantes. Diante, de fato, do adiantado da hora, serei bastante objetivo e na abordagem do tema que me foi colocado. Mas não posso deixar, obviamente, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi formulado pelo IDP para estar aqui participando desse grandioso evento. O tema desse painel se refere à reforma política e as relações federativas à federação. Eu queria iniciar dizendo que hoje o Brasil, basta a leitura dos jornais, das revistas, da percepção da vida nacional, enfrenta dificuldades em vários setores, em vários segmentos. Nós temos dificuldades hoje na ordem ou na esfera ética, nós temos dificuldades na esfera econômica, nós temos dificuldades na esfera das finanças públicas em todas as esferas da federação, nós temos dificuldades graves na seara da prestação dos serviços públicos, nós temos dificuldades na questão relativa à segurança pública, talvez um dos temas mais graves que enfrentamos nos últimos anos, temos igualmente dificuldades na ordem política, da necessária reforma, como vimos no painel anterior, de maneira tão detalhada aqui discutida, e o tema objeto desse nosso painel, temos e muitas dificuldades nas questões federativas da nossa federação. Tendo em vista a abordagem minuciosa e detalhada que assistimos no painel anterior, eu vou me permitir, ministro Pudantras, nosso eminente coordenador, cingir as minhas observações e minha intervenção na questão relativa à federação, e é claro, tentando identificar na necessária revisão do Pacto Federativo Brasileiro, áreas de contato, igualmente com as reformas política, tributária, financeira, da administração pública, dos serviços públicos, da segurança, todas aquelas que eu mencionei há poucos instantes atrás. A Federação Brasileira, lamentavelmente, nunca se consolidou com uma Federação Brasileira. Nós todos aqui sabemos, e somos estudiosos do assunto, que a nossa Federação teve uma origem bastante distinta daquela que inspirou nossos irmãos norte-americanos. A nossa Federação surgiu como uma benesse do governo central quando da proclamação da República. E, por isso mesmo, essa origem, digamos, artificial, não permitiu que na cultura política e mesmo popular brasileira se consolidasse de maneira verdadeira o espírito federativo íntegro. Talvez, o tempo da República velha, entre 1891 e 1930, tenha sido, claro, nos critérios, nas circunstâncias daquela época, o apogeu da Federação Brasileira. Mas, naquele tempo, ainda, não tínhamos laços tão firmes entre os Estados e consolidação de um Estado Nacional como temos no momento atual. Depois, como aqui foi dito, a Guerra Civil, praticamente a Revolução de 30, ajudou muito na consolidação do Estado Nacional e prejudicou de maneira especial o sentimento federativo. Sabem todos que, na época, o ditador Getúlio Vargas, promovia cerimônias públicas da queima das bandeiras dos Estados, no então Estado de São Januário no Rio de Janeiro, para demonstrar a existência unicamente da União do Governo Federal com seus interventores pelos Estados afora. A redemocratização em 1946 permitiu o renascimento da federação e que teve ali naquele momento um aspecto muito peculiar, dando mais prestígio aos municípios, até então, praticamente meras comunas, sem grande autonomia e sem capacidade de investimento e de desenvolvimento. Posteriormente, o quadro político decorrente de 1964 acabou, igualmente, revertendo e diminuindo, mais uma vez, a capacidade de descentralização do Brasil. Poderes foram concentrados na esfera federal, Estados e municípios voltaram, uma vez mais, a uma condição subalterna. A grande oportunidade surgiu com a Constituição Federal era vigente de 1988 e com a nova redemoralização. E aí, lamento dizer e digo isso na prática, como quem exerceu nos últimos quatro anos o cargo de governador de um dos Estados brasileiros e tenho certeza que essa minha opinião é a mesma dos demais 26 governadores, quaisquer que sejam seus partidos políticos, a Federação Brasileira hoje não existe. Ela está prevista tão somente na Constituição, tornou-se borolenta, caduca, escredosada, ultrapassada e sem nenhum ponto de contato com a realidade. Nós vivemos, na verdade, em uma nação centralizada. Nós não estamos uma federação verdadeira, entendendo a federação como aqueles modelos que existem pelo mundo afora e que gozam de tanto conceito, como no modelo alemão, norte-americano, canadense, australiano, indiano ou de outras tantas nações. O modelo nosso hoje é um modelo absolutamente centralizado. E isso acaba sendo a origem de diversos males e diversas distorções. Porque, à medida que um Brasil, com as proporções continentais que tem, com as diferenças regionais entre os vários estados, ainda que tenhamos uma unidade linguística, religiosa, étnica, que permite, felizmente, a um quadro interno positivo, nós temos diferenças de costumes, nós temos diferenças de hábitos, de tradições e de realidades socioeconômicas, que impõem, por óbvio, a necessidade de uma descentralização de maneira mais clara. E não é isso que aconteceu. A Constituição de 88, os governos que se seguiram, perderam, de modo claro, a oportunidade para termos no país um momento de descentralização. E indagamos. Por quê? Qual foi a origem disso? Me parece que a resposta não é difícil. Simplesmente por aquilo que eu mencionava há pouco. Aproveito para saudar e agradecer ao ministro Gilmar Mendes a gentileza do convite que me formulou e também, mais uma vez, dar a eles o parabéns pela iniciativa que sempre movimenta não só a cena institucional acadêmica de Brasília, mas de todo o Brasil com o nosso IDP. Mas dizia que o motivo é muito singelo. É pelo fato de nós não termos no nosso DNA, não termos a nossa consciência coletiva, não termos a nossa conduta permanente a simpatia pela federação. Fomos acostumados por séculos a olhar para a corte. Primeiro, a corte lisboeta. Depois, o vice-rei no Rio de Janeiro, depois o presidente no Rio e depois em Brasília. Nós somos, por essência e por tradição histórica, uma nação centralizada. Isso está na nossa cultura e é difícil modificar. Só que essa cultura tem se revelado perversa, porque exatamente por essa distorção de centralização abusiva, nós passamos a ter crises permanentes em alguns segmentos. e farei aqui de maneira mais objetiva um símile entre a fragilidade da federação brasileira e a deficiência da nossa administração pública e mesmo as questões da ordem política que o debate anterior de modo tão claro e tão clarividente demonstrou a todos nós. No momento que nós concentramos recursos financeiros, recursos tributários, da ordem de quase dois terços de tudo que se arrecada na esfera federal no governo da União, isso evidentemente torna estados e municípios totalmente dependentes da esfera federal. E pior ainda, quando a própria União, ao implementar mecanismos de política econômica, concede benefícios com as parcelas que seriam destinadas ao fundo de participação dos estados e ao fundo de participação dos municípios, isso altera e assusta as esferas estaduais que quebram o seu planejamento e o seu orçamento. Há uma obra clássica de um autor mineiro renomado, um grande constitucionalista, o professor Raul Machado Horta, sobre a autonomia dos estados-membros, a nomenclatura da Constituição de 1946, que ele dizia exatamente que essa autonomia se erradica de modo fundamental sobre a questão financeira. Só tem autonomia aquele que tem recursos suficientes para lastrear as suas atividades e com altivez, de maneira independente, poderiam implementar as políticas públicas da sua esfera. Isso não existe no modelo atual. E pior, a Constituição de 1988, claro, no seu afã de acertar, acabou fazendo uma distribuição, a meu juízo, muito equivocado das políticas públicas e das competências. E nas federações verdadeiras, assim digamos, aquelas federações que pelo mundo afora mais florescem, nós temos como entidade forte no âmbito interno os estados federados. No Brasil, é inverso. Os estados federados se transformaram, inclusive, em matéria de competência legislativa, no elo mais fraco da corrente federativa. Como foi dito aqui há poucos instantes atrás, no painel anterior, a competência das assembleias legislativas dos estados hoje é extremamente pobre. Para muitos, inclusive, a competência, do ponto de vista econômico, por exemplo, de uma Câmara Municipal, tem muito mais potestade do que aquela referenciada pelas assembleias legislativas. Isso está equivocado. Nós precisamos confiar, nós precisamos descentralizar. Criamos no Brasil, e é muito positivo que tenhamos feito, um sistema único de saúde de uma das políticas públicas, certamente, mais demandadas pela população. O SUS, que foi um grande acerto, ele prevê a cooperação e a integração das três esferas governativas. Todavia, a sua aplicação prática não permite a definição exata do que significa o papel de cada ente de governo. E nós assistimos a um processo, por exemplo, prático, de judicialização de questões de saúde, que ora, condena o Estado, ora o município, ora a União, escolhendo ao bel prazer, muitas vezes, os autores contra quem fazer aquela demanda. Pior quadro se vê ainda na esfera do meio ambiente, onde as competências se atropelam, causando igualmente despesa, causando insegurança, imprevisibilidade e dificuldades de investimentos. Na área da segurança pública, como eu mencionava há pouco, como uma daquelas dificuldades que enfrentamos em grande grau no Brasil no momento atual, igualmente persiste o tema. É interessante ter observado que no último debate das eleições presidenciais, o tema foi bastante discutido e, a meu ver, com algum equívoco. A segurança não é competência exclusiva dos Estados Federados. Ela é competência que tem também a sua previsão na esfera federal, não só através da Polícia Federal, da Polícia das Fronteiras, mas, fundamentalmente, de crimes interestaduais. E nós sabemos que os criminosos não distinguem fronteiras, assim como os mosquitos que transmitem as doenças não reconhecem igualmente os limites entre os municípios. desse modo, uma integração maior tem de haver com a definição de papéis e com a redistribuição de recursos. Cito de maneira muito rápida e singela esses exemplos para demonstrarmos como a Federação Brasileira está fragilizada. Está fragilizada pela ausência de competências claras, está fragilizada pela ausência de recursos, está fragilizada pela assunção pelo Congresso Nacional de competências legislativas que são, a meu juízo, características dos Estados Federados, o que significa uma dificuldade imensa na realização de políticas públicas regionais e descentralizadas. Em razão disso, o que acontece na prática? Guerra fiscal. Guerra fiscal tão grave, o ministro Gilmar Mendes é relator e o fez muito bem de um caso que é o verdadeiro. Os Estados, ao arrepio da Constituição, em razão da ausência de recursos, resolveram digladiar, resolveram criar uma verdadeira hostilidade uns entre os outros, tendo em vista um sistema tributário totalmente injusto para conceder benefícios para a atração de empresas, exatamente pelo fato de nós não temos uma política de desenvolvimento claro e não temos os tributos criados de modo que permitisse a cada Estado enfrentar-se um dado da sua respectiva realidade. Esse quadro como um todo pressupõe uma palavra muito simples, de confiança e de simplicidade. Eu acho que esse é o binômio que o Brasil precisa nesse momento. Confiar nas diversas esferas federativas que, aliás, não existem. Eu me lembro, e aqui é para mostrar como existe essa cultura, quando eu vim para Brasília, 20 anos atrás, inicialmente trabalhar no Ministério do Trabalho, encontramos um quadro que havia necessidade de descentralizar mais ações governativas sob o fundamento correto que a União, isso há 20 anos atrás, já tinha dificuldade de realizar os investimentos e seria muito mais fácil se fosse permitido uma atomização desses valores pelos Estados e municípios para que, então, tivéssemos maior capacidade de investimentos e gerássemos, é claro, um crescimento mais aprofundado do produto interno bruto. Mas, para isso, refiro em 1995, havia uma instrução normativa do Tesouro Nacional que criava tantas dificuldades, tantos embaraços e tantos óbvices para que fluíssem de maneira razoável os recursos entre o governo federal e os Estados e municípios, que aquela instrução normativa deveria ser o objeto número um de um grupo de trabalho para dar a essa instituição mais leveza, entre aspas, mais flexibilidade e mais eficiência na disposição desses recursos discricionários, mas de grande utilidade para os Estados e municípios. Assim foi feito, o grupo foi montado e três meses depois foi apresentada a proposta pelos técnicos do governo federal, eu, inclusive. Pasmem, senhoras e senhores, a nova regra era muito mais rigorosa que a anterior, exatamente pelo fato da cultura que eu mencionei no início. Nós desconfiamos, quando eu falo nós, genericamente, a sociedade, os gestores, desconfiam dos Estados na esfera federal. Os Estados, por sua vez, desconfiam dos municípios. não há confiança e, não havendo confiança, nós criamos cada vez mais procedimentos, barreiras e dificuldades e aí não há simplicidade. E o resultado prático é que há uma atonia, uma apatia, uma inércia absoluta nas esferas governamentais de Estados e municípios. Agravado, como a questão do controle que existe no Brasil, necessária, mas que muitas vezes leva a temor aos gestores honestos, e isso leva a uma paralisia absoluta dos serviços públicos e que resulta em manifestações legítimas e justas como a do ano passado, que pedem melhor saúde, educação, segurança e infraestrutura. Enquanto isso, as estruturas governamentais de Estados e municípios, muito mais aptas a enfrentar a realidade, muito mais próximas do problema, que realizam obras, ações e serviços de modo muito mais rápido, célide e lépido do que a esfera federal, e da mesma forma mais econômica e mais barata, ficam ociosas, porque não tem os meios e nem as competências para fazê-los. O quadro ou o diagnóstico me parece translúcido. Isso afeta no dia a dia as questões tributárias, a prestação de serviços públicos, a questão da administração pública e, evidentemente, também afeta a questão política. Por quê? Porque todos os olhos, todos os holofotes e todas as preocupações cernem a esfera federal. Como nós temos uma camisa de força, um símile, e eu fiquei muito feliz de ouvir aqui no debate anterior, na parte que cheguei, uma posição do ministro Toffoli amparando a posição do senador Serra e me parece também com a quiescência do excelentíssimo vice-presidente, que nós não podemos ser mais reféns dessa camisa de força, desse princípio da similaridade tão rígida que temos hoje da União em Relação de Estados e Municípios, para permitirmos uma verdadeira federação e que o processo de descentralização de recursos e ações possa permitir que, diante das realidades locais e com os meios adequados para enfrentar as suas necessidades e os seus problemas específicos, nós possamos combater. É evidente que o quadro da educação, por exemplo, em meu estado, em Minas Gerais, é distinto da necessidade de educação no estado do Acre ou do Rio Grande do Sul, até por tradições. Há questões relativas à cultura, ao fomento econômico, ao desenvolvimento regional, às dificuldades de infraestrutura, elas são distintas. Se dentro de um estado, que já é gigantesco, como Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas, os estados geograficamente maiores, imagine como nós temos isso em relação ao país como um todo. Existem municípios em meu estado que o distrito da sede dista 100 quilômetros. Não é possível que nós tenhamos a possibilidade de imaginar que centralizar em Brasília a competência para pavimentar as estradas no Brasil como um todo, de trocar as lâmpadas dos museus federais pelo Brasil afora, isso irá funcionar. É evidente que não. E o resultado, portanto, é uma deficiência dos serviços públicos e uma falta de reconhecimento da esfera política como um todo de enfrentar os problemas. O prefeito municipal e o governador e os seus vereadores e deputados estaduais, debilitados e enfraquecidos, acabam tendo um papel muito secundário no cenário político nacional. E isso, é claro, acaba prejudicando e leva aquilo que foi dito há pouco aqui nesse debate. Uma questão relativa, por exemplo, à verticalização. Por que os partidos acabaram se tornando, na prática, voltando à origem regional? Exatamente pela falta de reconhecimento de competências locais. Então, na medida que havia ali uma possibilidade de algo específico e algo local, é evidente que o afã, a vontade de reconhecer uma certa autonomia, uma certa independência na esfera política, leva a essas dissidências e a essa manifestação. Isso aconteceu pelo tempo afora. Citava há pouco o vice-presidente o caso do Ulisses Guimarães, mas muito mais retumbante. Ocorreu alguns anos antes, na eleição de 1950, com a eleição quando Getúlio se candidatou e que Chano Machado, que era de meu estado, do PSD, foi cristianizado e o verbo foi criado a partir de então, sendo que foi traído pelos seus companheiros do velho PSD e que votaram no candidato do PTB, à época, o presidente Getúlio Dornelles Vargas. Portanto, esse quadro já é antigo, exatamente pela necessidade de termos esses laivos. Me parece, portanto, que a sociedade brasileira acaba se discutindo em uma dicotomia. Por natureza, ela espera a ordem central forte de um governo centralizador. Por outro lado, como esse governo centralizador muitas vezes foi omisso e distante, ela também vocaliza a necessidade de uma autonomia local, que a autonomia local, todavia, não acontece. Ela fica pela metade. Por isso, nós precisamos, quando debatemos de maneira holística e que me parece necessário, um amplo processo de reformas do Brasil a envolver a questão tributária, que é a condição sine qua non, a questão de ordem da prestação dos serviços públicos, das competências e da administração pública e um processo de descentralização da Federação Brasileira, juntamente com uma questão relativa à ordem política e à discussão das reformas que fomos objeto à discussão do painel anterior. Todos esses pontos estão linkados de modo umbilical a uma identidade, a uma coluna vertebral. O leitemotivo de todos é necessidade de modernização do Brasil e, reitero, de confiança e de simplicidade para termos um país que possa avançar de maneira mais clara. me parece, portanto, que quando nós discutimos federação, nós estamos, nesse momento no Brasil, discutindo ainda um tema que não se implementou na sua plenitude na nossa realidade. É possível fazê-lo? Sim. Não será possível fazê-lo de cima para baixo. Não adianta. Não será uma reforma constitucional por si só que modificará a cultura. Nós temos de mudar o padrão de comportamento. Nós temos de ter nos nossos parlamentares na esfera nacional o reconhecimento da autonomia dos estados e municípios. Permitir que a legislação se adeque a essa realidade. Aos membros dos tribunais superiores, exatamente o mesmo comportamento e, da mesma forma, é claro, a sociedade como um todo ao reconhecer essas diferenças que existem. Não do campo, volta a dizer, ético, religioso, de formação da unidade nacional. Mas uma realidade que é social, que é econômica, que é cultural e que é distinta e que vai permitir, na medida do possível, eu volto a dizer, que a decisão sobre o problema ocorra perto de onde ele se manifesta, perto de onde ele está criando mais problemas e, por isso mesmo, o gestor local tem mais condições de saber a sua solução de maneira mais rápida e mais barata. Portanto, eu tenho a convicção, ministro Bruno, que o ano de 2015 será um ano muito oportuno porque, como eu disse no início de minha intervenção, são tantas dificuldades, em tantas ordens que o Brasil vive nesse momento que nós devemos enfrentá-las. Dizem até que, se tivermos muitas prioridades, nenhuma delas irá adiante. É verdade. Mas existe um ponto em comum tão forte entre todas elas que me parece que, em um avanço de um tema, os outros também avançarão até mesmo como um exemplo de boa vontade, de esforço e de dedicação. A federação me parece uma solução, o seu fortalecimento, uma solução muito adequada para problemas emergentes e necessários do Brasil atual. Especialmente porque nós temos, e eu repito, uma grande estrutura nos estados e municípios que está desperdiçada, não está sendo usada, não está sendo implementada, não está sendo desenvolvida para dar resposta à melhoria dos serviços públicos, à melhoria da prestação das diversas comunidades que nós temos necessidade de fazê-lo. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, eu acredito que a federação será a revisão do pacto federativo, se digamos, uma bandeira muito forte nos próximos anos no Brasil porque é uma saída adequada para termos a melhoria da prestação dos serviços públicos. E é claro que a reforma política que está ao seu lado, como uma irmã ciamesa, ela permitirá ao distribuir as competências de estados e municípios um robustecimento. E para isso, pessoalmente, me parece que o voto distrital fortalece muito porque ele aproxima cada vez mais o gestor daquele momento, o agente político da sua comunidade, quer através dos distritos menores, maiores, porque importa, claro que será um processo sempre gradativo e paulatino, mas isso significa certamente uma maior proximidade. Hoje em dia, uma sociedade cada vez mais participativa, através de redes sociais com acesso muito mais fácil à informação, tudo isso facilita para que, de fato, a descentralização ocorra e a própria participação cidadã seja mais estimulada, não só aonde a pessoa vive, mas também no seu estado e na esfera federal. Portanto, eminente ministro Bruno Lantas, agradecendo a oportunidade de tecer aqui essas breves considerações, faço votos que esse Congresso tenha como um de seus primados a discussão do tema federativo como um coronário imprescindível para que a democracia se consolide em nosso país e, fundamentalmente, uma grande preocupação que temos que os serviços públicos serão prestados de modo eficiente, dando guarida aos legítimos anseios de todos nós brasileiros. Muito obrigado. Eu agradeço a excepcional conferência do senador eleito Antônio Anastasia, que demonstrou grande conhecimento, desenvoltura, rigor acadêmico, metodológico e, sobretudo, o senador Anastasia, cronológico. Estava aqui cronometrando o seu tempo não que eu fosse me atrever a lhe caçar a palavra, mas, Vossa Excelência, facilitou muito o trabalho de coordenar esses trabalhos, principalmente, quando o horário já ultrapassa o meio-dia e nós ainda temos outros dois conferencistas. De modo que, em nome da coordenação do evento, agradeço a sua exposição. Apresento o nosso segundo expositor, nosso segundo conferencista, que é o professor José Roberto Afonso, que é professor do mestrado da Escola de Direito de Brasília, aqui do Instituto Brasiliense de Direito Público, economista da Fundação Getúlio Vargas, economista do BNDES, superintendente da área fiscal de empregos, doutor pela Unicamp, mestre pela UFRJ e autor de diversos livros sobre economia. Como eu mencionei também, o professor José Roberto Afonso tem prestado uma inestimável assessoria a diversos parlamentares no Senado Federal e desde lá conheço a qualidade de seus trabalhos. Professor José Roberto Afonso, a palavra é sua. Muito obrigado. Meus cumprimentos, ministro, Bruno, senador Anastasia, professor Esteban. Um economista que, no Congresso de Direito, a gente sempre fica um pouquinho perdido. O ministro Gilmar insiste em sempre nos convidar para tentar fazer alguma apresentação diferente e agora até tinha convidado também e estou agradecendo aqui a oportunidade de participar no IDP. Senador Anastasia, na verdade, já colocou quase todas as questões faladas, tem pouco aqui a acrescentar. Eu acho que eu gostaria de pinçar e citar talvez alguns números que venham a secundar e aprofundar as teses que ele aqui já defendeu. Em particular, eu queria, acho que de partida, destacar uma expressão e um verbo. O senador estava falando no pacto federativo e usou aqui mais uma vez no verbo desconfiam. As entidades, essa aqui é uma federação criada de cima para baixo onde ninguém confia em ninguém. E o resultado disso é que você quer resolver tudo quando pode e, sobretudo, no texto constitucional. O que eu quero defender aqui, na minha opinião pessoal, e, aliás, secundando a tese que, em particular, o senador Francisco Dornelli sempre defendeu, o nosso pacto federativo está cravado no capítulo do sistema tributário da Constituição brasileira. Não há nenhum paralelo e nenhuma outra Constituição no mundo de um texto tão extenso, tão detalhado, que tem percentuais, que tem um incrível grau de detalhe, quando que o normal você se restringe a definir as competências, aliás, em muitos casos você nem define a quem cabe as competências tributárias. Em países organizados como federação, por vezes, quem compete cobrar cada imposto. Aqui a gente não só diz a quem compete, como você desce a detalhes em particular, no caso, por exemplo, do ICMS, você tem quase um regulamento no texto constitucional. E eu acho que isso refletiu. E aproveitando o tema geral aqui do seminário, que há 25 anos atrás, na Assembleia Constituinte, você tentou definir esse jogo e, em particular, visando uma descentralização. Eu estava aqui ouvindo hoje de manhã o presidente, sempre lembrando, o doutor Ulisses Guimarães, o doutor Ulisses, na promulgação da Constituição, ele dizer que a reforma tributária era a cara financeira ou fiscal da redemocratização do país. E tinha-se muito na cabeça de que estaria se promovendo uma forte descentralização, aumentando a participação de estados e municípios, enfraquecendo o governo federal como um contraponto ao período anterior do governo militar. Bom, o que aconteceu nos 25 anos seguintes? Como, inclusive, na prática, você não tem exatamente um pacto no sentido de uma concertación, como os espanhóis gostam muito de falar, ou seja, cada parte senta nas mesas, defende os seus interesses e você procura construir um consenso e esse consenso vale? os desdobramentos foram que nem muitos dos objetivos iniciais foram abandonados. Em particular, a descentralização que foi promovida pela Constituição de 88, pouco a pouco foi sendo revertida e eu acho que hoje, acho que até de tarde o Fernando Rezende está aqui, poderá falar com um pouco mais de calma, nós chegamos a uma situação na história da nossa República que pela primeira vez nós temos uma recentralização com democracia. A nossa história em geral centralizava quando você tinha governo ditatoriais ou militares ou não. E agora a gente tem recentralização com democracia. Por que isso? O que, por exemplo, falhou na Constituição de 88? Em 88 foi dada muita atenção aos impostos. Aliás, quando a gente fala o capítulo do sistema tributário que é enorme, ele trata de impostos. Só que hoje, metade, praticamente metade da arrecadação nacional é de contribuições que pouco aparecem no texto constitucional. Aliás, em geral, aparece uma frasezinha muito simples, ninguém estava olhando aquilo. E esse sistema, quase todas as contribuições são cobradas pelo governo federal e elas passaram, foram decisivas para não só aumentar a carga tributária, como aumentar a participação da União. Aliás, um parêntese aqui, ainda mais que tem muitos estudantes na plateia, eu acho que é muito interessante fazer pesquisas sobre a história da Constituinte. E o Senado, o Bruno, quando esteve no Senado, eu me lembro que ele trabalhou numa edição que analisou cada capítulo do texto constitucional, acho que viraram quatro ou cinco, cinco volumes enormes. e mais importante do que isso, além dos cinco volumes publicados, tem um CD que tem todos os anais, todas as emendas, toda a votação. No site da Câmara, também tem no portal lá a Constituição Cidadã, só que fica meio escondido. Quando tem debates como o Riot de Petróleo, aí o pessoal lembra e corre lá para ir procurar. mas eu acho que há um material muito importante para pesquisas acadêmicas, inclusive, ou até históricas, até porque, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar na Constituinte, graças ao senador José Serra, que trabalhou assessorando ele e também com o senador Dornelis, e até hoje eu fico vendo assim, muitas vezes são feitos comentários em relação à Constituinte, decidiu isso, decidiu aquilo, usando argumentos que não foram colocados naqueles debates. Eu só posso dizer que não tive a oportunidade de participar, mas eu acho que o mais importante não é o que eu acho ou o que o outro acha, e sim, eu acho que vocês podiam fazer esse trabalho histórico e um deles, é uma provocação que eu fico assim, é como que a Constituinte resolveu descentralizar e hoje, 25 anos depois, nós estamos centralizados. Eu acho que muito disso passa pelas contribuições e passa por alguns outros problemas, em particular, no caso dos estados, eu só quero citar aqui bem rápido, as finanças estaduais estão baseadas em ICMS e em FPE. ICMS é um imposto, embora esse S, que aliás, no meio da Constituinte apareceu S, porque se queria colocar todos os serviços dentro do ICM, toda essa ideia que a gente está discutindo hoje já foi discutida em 1988, inclusive foi adotada no início da Constituinte no meio do caminho, se voltou atrás e se manteve o município tributando os serviços. O ICM continua imposto sobre mercadoria e nós estamos em uma economia moderna e a brasileira não foge a regra do mundo, aonde que a mercadoria, o bem, pesa cada vez menos. O que pesa cada vez mais são os serviços, ou serviço puro ou serviço associado. Então, a base dos estados, base tributária dos estados está ficando para trás. E não bastasse isso, acho que lembrando um pouco o ditado popular, juntando a fome com a vontade de comer, os estados ainda fazem guerra fiscal entre si, como o senador aqui colocou. No início, eram os estados menos envolvidos, legitimamente, tentando atrair investimentos para a sua região, para aumentar a produção, aumentar o emprego. Hoje, todos fazem, ou reativa, ou proativamente, mas o resultado é que os estados como um todo perdem. Para ilustrar, em 1965, quando foi criado o ICM, que não incidia sobre combustíveis, nem sobre energia elétrica, nem sobre comunicações, ele arrecadava em proporção do PIB, tanto quanto arrecada hoje com todas essas bases dentro. O ICM era 35% da arrecadação nacional. Hoje, mal chega a 20% da arrecadação nacional. O ICMS está ficando para trás do nosso sistema tributário. E o resultado disso é que os estados estão ficando para trás. no outro lado, o FPE, que tinha sido desenhado como uma compensação na reforma dos anos 60, em 88, se decidiu vamos ampliar o percentual do imposto de renda IPI que vai para o FPE, porque com isso vamos melhorar as finanças dos estados menos envolvidos. Só esqueceram de combinar que deixaram a União com as mesmas bases dos impostos que entram na partilha e na hora que a União vai criar tributo, vai aumentar tributo, ele aumenta o que não é partilhado. Eu só queria aqui ilustrar com um fato, na IPI todo mundo já escuta falar aqui, e PIS-PASEP todo mundo sabe, mas acha que é insignificante. A arrecadação de PIS-PASEP hoje no Brasil é maior do que a de IPI. Não é o PIS-PASEP que subiu tanto, é só para ilustrar quanto o IPI ficou pequeno. Então, o FPE ficou pequeno e pessoalmente, a opinião pessoal minha, inclusive, aumentar mais ainda o percentual sob uma base que é cada vez mais restrita, não é a solução. O que talvez tinha que se fazer era o inverso, baixar o percentual e alargar a base. Mas, este caminho que nós experimentamos nos 25 anos, deixaram os estados para trás e os municípios cresceram, aliás, só um parêntese, três décadas atrás, o orçamento das prefeituras brasileiras não chegava a 20% do orçamento dos estados e hoje chega a 80% do orçamento dos estados. Nós participamos de debates no exterior e, vez por outra, o que a gente escuta no exterior perguntar, mas vem cá, o Brasil está virando uma federação de municípios e no sentido de que aqui, aliás, poucos países do mundo e os municípios são ente federativo, tem mais uns dois, me parece. Aqui é ente federativo de fato e de direito, porque são o elemento dinâmico na nossa federação. Cresceram em cima, principalmente, dos estados que perderam espaço, porque o governo federal, o espaço que ele perdeu, ele recuperou. Agora, contraditoriamente, eu queria caminhar aqui para o final, quando a gente vai falar assim, nos próximos 25 anos, algo vai mudar, vamos fazer reforma tributária? Não, não se pode fazer reforma tributária porque a federação não deixa, porque os estados e prefeituras não deixam. Eu falei, mas tem uma contradição aqui, porque se eles estão perdendo espaço, como é que são eles que não deixam fazer a reforma? Aliás, outro tema que eu acho que era propício para a pesquisa, é pegar o capítulo tributário e fizer uma análise com calma do texto atual e contrapor ao texto de 88, eu fiz uma conta, como a gente diz, conta de padeiro às pressas, eu contei 70 dispositivos alterados, entre inclusão, exclusão e alteração de redação. Nós temos mais de 70 emendas constitucionais, então, quer dizer, você não fez uma reforma ordenada, mas mudar a constituição, você mudou. Mais do que isso, de 88 para cá, só foram dois impostos extintos, um estadual, que era adicional do imposto de renda. Eu acho até que metade aqui desse auditório olhando aqui nem deve lembrar ou nem deve saber que a Constituição de 88 delegou aos estados criar, cobrar um adicional do imposto de renda. E o outro municipal, havia um imposto municipal sobre vendas a varejo criado em 88 também. Mesma base que os prefeitos hoje estão reclamando poder tributar combustíveis. Esses dois impostos foram extintos em 2003 e nenhum governador, prefeito, eu não vi nenhuma, ninguém falou nada. Imposto federal, nada foi extinto. CPMF, na verdade, não foi exatamente extinto, ela só não foi prorrogada, era provisória, você não prorrogou. Então, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Na verdade, são duas teses. Como que a federação atrapalha a reforma tributária? E como o Congresso não quer votar a reforma tributária? O Congresso, que ao longo do tempo já fez mais de 70 mudanças no sistema tributário, pessoalmente, eu acho que o que tem faltado é vontade ou um objetivo claro do que você quer mudar. Os próximos 25 anos, como está aqui no tema geral do seminário, na minha opinião, pessoal, é que se você não fizer, se não forem feitas reformas estruturais profundas, como a reforma política, a reforma tributária aqui comentada e várias outras reformas, o quadro que a gente tem aqui só vai se agravar. Uma tendência forte à descentralização, que agora vai ser acrescida de um fato novo. Nos últimos anos, os Estados encontraram como um meio de compensação para a sua falta de espaço, voltaram a se endividar. se endividaram fortemente. Nós estamos falando aí de algo como 100 bilhões de reais, muito ainda dá para sair. Eu compreendo a situação dos governadores, porque se você não tem recurso, você está premido por fazer uma obra, por prestar melhor serviço, você não recebe FPE, não consegue arrecadar ICMS, vou pegar empréstimo. Só que empréstimo, com dívidas e nome, tem que ser pago. Então, nós vamos somar a rolagem da dívida, que já tem um custo pesado, mesmo com a mudança recentemente negociada, acho que só não vai alterar o fluxo que os Estados têm que pagar e daqui a pouco vai acabar a carência dos empréstimos que foram dados, captados recentemente e você vai ter que pagar isso tudo. Estamos falando de algo que acho que na melhor das hipóteses, os Estados vão ter que comprometer 15% do seu orçamento com o serviço da dívida, em alguns casos até 20% do seu orçamento vai para o serviço da dívida. Isso, para não falar que em muitos Estados aconteceu um paradoxo. Como os Estados estavam ajustados, vinham investindo com recurso próprio, quando eles tiveram oportunidade de tomar dívida, o que eles fizeram com o recurso próprio? Pouparam, deixaram guardado no caixa? Não, usaram os recursos próprios para aumentar despesa com custeio. todos os Estados, é igual a guerra fiscal, na verdade, vai todo mundo junto. Ou seja, aumentou a despesa com custeio. E agora ainda tem um agravante, nós vamos atravessar uma conjuntura econômica extremamente adversa, já estamos nela. O que era uma estagnação virou uma recessão técnica. E com uma crise de crédito, crise de crédito quer dizer o seguinte, quando você não tem acesso a crédito em banco, a melhor forma que você faz de ficar com dinheiro no caixa é não pagar imposto. Isso está acontecendo hoje na economia brasileira. O PIB está aí na casa de zero, como todo mundo está acompanhando, um pouquinho e muito. E você tem alguns Estados que a arrecadação de CMS nos últimos meses caiu 3, 5, 7% real. A arrecadação federal, não a do ano inteiro, mas quando a gente pega os últimos meses, está caindo também na casa aí de 3, 4, 5%, quer dizer, ou seja, a arrecadação cai mais do que o PIB porque o contribuinte deve, não nega, mas não paga ainda mais quando tanto o governo federal quanto os Estados estão fazendo refis um atrás do outro. O contribuinte olha ali, bom, por que eu vou pagar em dia? Porque já teve dois refinanciamentos em menos de um ano. Vou atrasar aqui, vamos esperar o próximo refinanciamento. O cenário fiscal de curtíssimo prazo é extremamente complicado e só vai agravar esse problema estrutural aonde que eu queria para concluir, o que mais me preocupa na verdade na Federação Brasileira não é a federação como um todo, é os Estados. Quer dizer, qual é o papel dos Estados dentro dessa nossa federação. A União sempre tem como, pode editar medida provisória, pode criar contribuição aqui a colar, pode-se endividar. Esse aqui é um país muito curioso. Nós montamos a lei de responsabilidade fiscal, criamos um sistema duríssimo de controle de dívidas, que é um paradigma internacional, só que 90% da dívida brasileira é federal e não tem limite. A Constituição prevê dois limites para a dívida federal, um para a dívida consolidada e outro para a dívida imobiliária. Não tem limite, o governo não quer, a oposição me parece também, com todo respeito, não briga por aprovar isso, mercados analistas também não reclamam, enquanto estiver tudo rodando, mas a dívida segue crescendo. Então, temos um cenário complicado e eu acho que isso só muda com reformas estruturais. No caso dos Estados, eu até queria aqui fazer uma provocação e concluir, nos últimos anos a gente viu o esforço que o governador Anastasia fez de juntar com outros Estados e irem ao Congresso Nacional apresentarem pleitos de interesses comuns, inclusive o primeiro dos pleitos era pedir ao Congresso não aprove medidas que vão aumentar a despesa sem me consultar. Eu acho que iniciativas como essa deviam ser sistematizadas, organizadas, acho que tinha que ter um fórum formal organizado de governadores onde não importa região, onde não importa partido e aonde que esses governadores passassem a ter uma articulação que, aliás, guardadas proporções é o que fazem os prefeitos aqui, confederação, frente de prefeitos, os governadores precisam repetir, na minha opinião, a própria organização institucional dos prefeitos. Quem faz um pouco esse papel hoje na área nossa de finanças públicas é o CONFAZ, mas o CONFAZ é um órgão para tratar de CMS. Hoje ele faz mais coisa do que isso. Eu acho que se os estados não passarem a ter uma atuação mais organizada comum deles, vão continuar perdendo espaço na federação por tudo que eu coloquei aqui. Daqui, talvez, a 25 anos, você vai ter uma federação muito mais centralizada. Eu acho que é o momento de fazer uma mudança e aí, concluindo, no nosso sistema tributário, porque a Constituição de 88, ela reformou. O nosso sistema está fazendo 50 anos no ano que vem. O sistema tributário brasileiro é a Emenda Constitucional 18, de 1965. A economia e a sociedade mudaram, o mundo mudou e a gente está com o mesmo sistema tributário. Aliás, estamos com o sistema tributário de 1965, um sistema orçamentário de contábil de 1964, o sistema bancário, a nossa organização bancária básica, é de 1965, e você não consegue rever. Até porque, na minha opinião, até aqui, você ficou tentando fazer mudanças pontuais, igual àquela questão da casa. Não dá para fazer mudanças pontuais quando a casa inteira está fazendo água. Você tem que mudar os alicerces e não é só pintar. Bom, concluo aqui a minha intervenção. Peço tempo de ter me alongado, mas de ter feito provocações aqui. Em nome da coordenação do Congresso, eu gostaria de agradecer ao professor José Roberto Afonso. também foi rigoroso com o tempo, austero, como os economistas costumam ser. E para... Gostaria de dizer, professor José Roberto Afonso, que a sua ponderação inicial de que se sentiu estranho no ninho, no Congresso jurídico, sendo economista, mas eu gostaria de dizê-lo que os nossos alunos, e aqui vejo muitos deles, da graduação e da pós-graduação, são estimulados desde o começo do curso a ter uma visão multidisciplinar e a ponto de, na graduação, existir uma cadeira chamada análise econômica do direito, o que é uma novidade em cursos de graduação no Brasil e o IDP tem esse pioneirismo. Apresento o nosso último conferencista, último, mas não menos importante, professor Stefan Kist, professor da Universidade de Sausburg, na Áustria, doutor em direito pela Universidade Albert Ludwig, em Friburgo, cofundador do grupo de trabalho História das Ideias, na sessão alemã da Associação Internacional de Filosofia do Direito e Filosofia Social, é coeditor da Enciclopédia de Filosofia do Direito e atua como professor visitante e palestrante junto a diversas universidades brasileiras, a exemplo da UFMG e da UFRJ. Professor Stefan, last but not least. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado pela introdução. Apesar do senhor coordenador da mesa, apesar do ministro Mendes, caros colegas, caros colegas, amigas do Brasil. Para mim, é motivo de grande alegria e é uma grande honra poder falar nesta conferência importante sobre federalismo como cultura jurídica. Depois do meu orador que me precedeu ter se desculpado por falar como economista numa conferência jurídica, eu devo dizer que depois das palavras eloquentes que nós ouvimos hoje de manhã, as senhoras e senhores ouviram uma conferência bastante chata, abstrata, em soma jurídica. Embora eu venha de uma cidade de cultura, Salzburg é a cidade de nascimento do compositor Mozart e cidade de muitos festivais. O tema federalismo como cultura jurídica é um tema que calha muito bem com a minha cidade. Eu me refiro a Peter Hebele que no passado discutiu intensamente sobre esse tema. No momento que a gente se ocupa desse tema nós nos deparamos de um que é o 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 que é São Paulo e o que é o que é o que é o que é é Amor C'mon o que é o que é A O terceiro conceito que pretende fazer a mediação entre os dois. O segundo conceito do federalismo, que entende por sistemas federativos todos os sistemas de outro modo descentralizados. Basta a resistência da autogestão municipal. É difícil um nome do federalismo, que é o outro conceito do federalismo. Quem, se inscreveu mesmo no nosso canal, nada que tem que ter um conceito do federalismo. Por que euretudo isso para os dois. A CIDADE NO BRASIL 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 O segundo, o segundo, o primeiro, o menos, o primeiro. O segundo, o que entendemos? Eu quero apenas fazer isso. O primeiro, o terceiro, o inglês, o que diz o inglês? O segundo, o primeiro, o primeiro, o inglês do inglês da América. A América, gostaria de... ...sind o que a literatura, mas também o que o direito de expressão de mensagem de humanidade e de mensagem de gestão. A religião é um exemplo de um dos religiosos produtos, que é um atendimento de vida. A música é que se abençoe, a música se abençoe. Na ciência, a gente se abençoe, a gente se abençoe. É uma forma de ser que se abençoe, a que se abençoe, a uma vez que se abençoe, não é mais uma ideia do que se abençoe, mas é que se abençoe, a gente se abençoe. E não é apenas um menino, mas um segundo, enquanto grupo social. Usamos três conceitos de cultura, quando criamos cultura agrícola. O primeiro conceito é de natureza comparada. Comparamos diversas culturas jurídicas, como eu tentarei fazer isso agora, para perguntar com os princípios entre diferentes culturas jurídicas, o segundo, é um conceito genético do direito de cultura. E em termos, que o direito de cultura é um o direito de cultura. E enquanto Peter Haverle, o que é uma especialista que ele é o que ele é um dos artes de cultura, o que ele é um dos artes de cultura, o que ele é um dos artes de cultura, E aí O mesmo que o que o tipo de criação, por exemplo, o que 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 é. Eu quero um outro outro, que é a terceira de leitura, que o que é certo é uma forma de symbolização. Sabe isso? O Recht é próprio, que é uma forma sexual, que se leva para uma forma institucional de e a questão de atendimento O 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 sobre o sistema monárquico, então a história conjunta foi o elemento definidor da Alemanha como aglomerado de entidades territoriais federativas que às vezes só tinham no século XIX, antes da formação do Império Alemão, do Segundo Império, em 1971, poucas centenas de habitantes. Mas nós também tivemos outro caso, como a Jugoslávia. Antes da Jugoslávia, onde a unidade saiu de diferenças confinacionais, religiosas, então às vezes existem identidades nacionais que só com muita dificuldade podem ser mantidas, como foi o caso da Jugoslávia até a morte de Tito. Então, a gente quer dizer, o que é a importância de cada ato com uma desigualdade, que é uma desistência de um ar em meio comum, que, em meio comum, Bom, isso me parece ser um fator muito importante para garantir tanto a unidade quanto a multiplicidade do Estado brasileiro. O federalismo não significa, no entanto, apenas, e com isso eu me atendo ao meu acordo de cultura antes do corpo e os fatores brasileiros definem a forma do Estado, não, a própria forma do Estado reage, retroage, e também, no entanto, as instituições da Constituição produzem um balanço de unidade e multiplicidade no Estado federativo, transformando aquilo que talvez exista no excesso de multiplicidade, pensemos na antiga Ingloslávia, ou em unidade excessiva, e diferenciam onde existe uma condensação extremada com resultados negativos, juntando onde as oposições de interesses ameaçam explodir a unidade estatal. O Estado federado, portanto, transforma a unidade em multiplicidade e a multiplicidade em unidade. Um processo perfeitamente dialético. Com relação às instituições constitucionais, devo dizer o seguinte, claro, nós temos aqui as instituições do Estado constitucional, ou um conselho federal no qual os Estados, os entes federativos estão representados, ou um Estado europeu no qual os Estados, como cerne na integração europeia, estão representados. A questão que se impõe, então, é a seguinte, quão forte deve ser a homogeneidade? Será que um Estado federado pode admitir que formas muito distintas de participação política ocorram nos entes federativos, nos membros da federação, ou será que uma determinada homogeneidade é necessária? Além desse procedimento, nós necessitamos também de uma homogeneidade nas nossas convicções de valores. Eis uma pergunta fortemente discutida na Confederação dos Estados Europeus da Atratidade. Pela primeira vez, no artigo 2º do Tratado da Fundação da União Europeia, encontramos um cânone axiológico, um cânone de valores, que define todos os Estados-membros da União Europeia, e que deveria ser subscrito também pela Turquia, se a Turquia quisesse integrar a União Europeia. Desse cânone de valores fazem parte a dignidade humana, a justiça e outros valores fundamentais, como a igualdade. Faz parte de uma estrutura federativa, a compensação financeira, o orador que me presidiu, tocou nesse tema de forma muito clara. Com relação aos procedimentos no Estado federativo, quão maior é a diferenciação, quão mais pronunciadas forem as identidades dos Estados-membros, tanto mais as posições just-processualísticas devem ser confederadas para que a multiplicidade possa resultar numa unidade. Por fim, carecemos de instituições conjuntas, que, no entanto, não devem ser tão bem configuradas, que levem a uma imprigação política na qual os Estados permanecem apenas como órgãos executivos do mecanismo central. Na estrutura das instituições dos procedimentos, resulta a transformação da multiplicidade numa unidade negociada e balanceada. Com isso, comenta-se o primeiro lugar do Estado de Direito. Em segundo lugar, o mercado de concorrência entre os entes federativos. Em terceiro lugar, os cidadãos são mobilizados. Em quarto lugar, surge algo que poderia me definir, como a consciência república. Eu gostaria de especificar o que o Estado de Direito significa que o poder do Estado é quebrado, fermentado por distintos equilíbrios de poder. Aqui, o sistema federal, mediante o balanceamento dos diferentes centros de poder, contribui a uma pluralização do poder do Estado, onde se cria contrapesos que, como disse Montesquieu, contribuem para a racionalidade do processo de desigualdade. do Estado de Direito,� E aí E o terceiro ponto que eu aqui ansitcione vou perguntar, é a oportunidade dos føcheididos da Pílpete. A política está perto da Pílpete, onde vem a pessoa. O país está, o país está, mas vou ficar dizendo que eu tenho e mais adequadamente, Seja ainda mais com a soberania que seja um o depósito de Pílpete, por esses dezentralizados e aípados e aípados em bundesstaat e aípados, se interessar por suas Anjeunas interessantes. Alexis de Tocque-Nu, que a americana democrática tem sido testada, contou, como o povo aqui aprende, para o povo de um movimento, em um movimento de dezentralizado, em um movimento de um movimento. Obrigado. Obrigado. ... der kulturellen Vielfalt auf die föderalen Verfassungsstrukturen und die Rechtskultur des Föderalismus auf die kulturellen Identitäten auszuarbeiten. So kann von einer Transformation von politischer Freiheit und Einheit durch das föderale Verfassungssystem sprechen. Der Föderalismus, als bestandteil der Rechtskultur, transformiert seine kulturellen Voraussetzungen in ein Rechtes und Verbrauch des Söderalismus, die sich konzentrierte und legitimierte gemeinsame Werte, die ein System von politischer Einheit, die kulturelle Einheit durch das Systeme und der Schutz der Hand, der unter seiner, die Faktoren und das Differenziertes Faktoren und das Differenziertes Faktoren ...sachentiertes Faktoren und das Differenziertes Faktoren e dem fazer com que a identidade do indivíduo se conforme no sentido do bem-estar da coletividade. Eu quero agradecer a professora, a professora, a professora, e ao senhor Peter Nallman, que eu gostei de responder. Muito obrigado. Eu agradeço e cumprimento o professor Stefan Kista pela conferência. E, antes de encerrar o painel, eu apenas ressalto que o auditório teve a possibilidade de ver aqui três vieses bastante complementares, interessantes, desse mesmo assunto, que é a questão do federalismo dentro de um debate sobre reforma política. Com a conferência do senador e professor Antônio Anastasia, nós tivemos uma visão histórica, política e uma projeção de futuro para o federalismo, até porque sua excelência, a partir de fevereiro, estará no Senado Federal apresentando suas ideias, já conhecidas em Minas Gerais e no Brasil, mas agora como senador, com o mandato até por mais oito anos, de modo que terá todas as possibilidades de colocar em prática o seu discurso e as suas ideias que mereceram, como disse no início, o apoio de mais de cinco milhões de mineiros. Tivemos também uma visão de federalismo fiscal desse grande estudioso, que é o professor José Roberto Afonso, e, por fim, uma visão teorética, uma visão comparativista do professor Stefan Kist. Antes de encerrar, o professor José Roberto Afonso havia me pedido a palavra para fazer um comunicado ao auditório. Não, só um registro rápido, inclusive, por conta de toda a inspiração do professor Stefan, de pesquisas, que amanhã nós estamos lançando, eu e o Fernando Rezende, um livro na Fundação Getúlio Vargas, que, na verdade, é a reedição dos anais da Comissão de Reforma Tributária de 1965. De novo, na linha do que a gente já falou de 88, esqueci de falar de 65. Quem tiver interesse em fazer pesquisas na área, acho que esse livro é interessante, que é a íntegra dos anais. Na verdade, são 21 livros que vão estar em meio digital, sendo que um, que é o das conclusões, em meio impresso e a gente está até deixando um pacote aqui com IDP para os professores e estudiosos que, eventualmente, tenham interesse. Uma curiosidade é que, se vocês forem ler muitas passagens do livro e ignorarem que o livro foi escrito há 50 anos atrás, vocês vão achar que estão lendo sobre os dias de hoje. Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço aos nossos três conferencistas. E, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um registro formal dos cumprimentos da comunidade jurídica a esse grande homem público, que é o ministro Gilmar Mendes, já não está aqui presente, mas o ministro Gilmar Mendes, há mais de 17 anos, há quase 20 anos, vem liderando esse congresso com muito afinco, com muita dedicação, e é sempre uma grande oportunidade para nós refletirmos e debatermos temas de grande interesse para o Brasil. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrado esse painel. Uma palavra, a doutora Rafael Bradeira. Boa tarde a todos. Gostaria, de forma rápida, apresentar um núcleo discurso sobre o federalismo e relações intergovernamentais, recentemente criado pelo IBP. Esse núcleo é um espaço acadêmico que visa estudar as relações entre União, Estados e Municípios. A realidade da nossa federação é muito grave, os municípios hoje vivem uma situação financeira muito problemática, os Estados também, e não podemos esquecer que o município, em especial os municípios, são os entes elegíveis quando a população necessita do serviço público, bate as portas, em especial os municípios. Então é preciso reestudar essa questão federativa a fim de buscar um eficiente equilíbrio entre União, Estados e Municípios. A coordenação acadêmica desse núcleo é do ministro João Armentes, e o núcleo conta ainda com a participação dos professores Fernando Rezende, que vocês vão ouvir a seguir, do professor José Romero Afonso, que vocês escutaram mais cedo, da professora Fátima Cartagio e também do professor Eberardo Maciel. O núcleo, embora recém criado, vem consolidar diversas atividades que o IDB vem realizando a respeito da temática da federação. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o último seminário, que realizamos em agosto desse ano, sobre federalismo fiscal Brasil e Alemanha. Nós reunimos diversos acadêmicos brasileiros e dois professores da Alemanha para tratar essa questão. Foi uma experiência muito valiosa, tanto é assim que a Universidade Rumo de Berlim, de onde as profissões vieram, convidou o IDB para fazer uma segunda rodada do seminário na Alemanha, na Universidade de Berlim. E também quero convidar vocês a participarem do Observatório da Federação, que é um espaço virtual, aberto e transparente, democrático, para a qual voltamos com a participação de todos, para apresentarem artigos acadêmicos, apresentarem notícias, a fim de discutir melhor toda essa questão. E dentro do Observatório da Federação também, temos ali algumas publicações já realizadas pelo IDB sobre a temática da Federação. São diversas das publicações que estão disponíveis para dar uso gratuito. Então, para aqueles que se interessarem, podem baixar o conteúdo desses livros. São essas as minhas breves palavras. E realmente contando, convidando e contando com a participação de todos, para participar desse assunto que é tão importante e que merece ser mais debatido. Muito obrigado. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução deste terceiro painel, questão federativa, visão econômica e tributária, doutor Ricardo Morechida. Inicialmente, eu queria agradecer ao ministro de uma ambiente, o convite do presidente da sua mesa. Queria cumprimentar também a direção-geral do IDB, doutor Davi de Corrêa, queria cumprimentar o doutor Adriano, doutor Sérgio, toda a comissão científica desse tempo. Dizer que é uma grande felicidade de estar aqui na tarde de hoje para presidir esse painel. Nós estamos um pouquinho atrasados, então, para ser bastante breve, vou passar diretamente a palavra para o professor Fernando Rezende. O professor Fernando Rezende, ele é economista da fundação de Doutorio Vargas, é professor da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, de Informática Privada, é mestre em Economia pela Vanderbilt University, possui pós-graduação em análise econômica, foi do Conselho Nacional de Economia, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica, aplicado nosso prestigioso, o IPER, e é autor de vários livros, entre eles, o livro ICMS, Gênero, Associações da Atualidade, e Caminhos para a Recuperação do Comitivo, várias obras. Sr. Fernando, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tema de topo zero de cá em sessão, questão, o nome e o nome da discussão federativa. Nós ouvimos aqui, o livro que apareceu no final da manhã, uma discussão muito interessante sobre a história, que eu acho que cada vez mais é a história que a gente tem, porque a PED, não concorda inteiramente com o que foi dito, mas não é que a tarefa que tem que ficar, a Federação Brasileira, mas suas origens, teve raízes muito sólidas. E o governo estava assentado num velho dilema de círculo dos aterores, um dilema onde os protagonistas do império, da formação do império, da independência da império, à frente, fizeram muito fácil, defendiam a centralização como uma exigência do momento, para que o Brasil pudesse fazer as reformas sociais que precisavam para construir uma nação. O Brasil prévio, a independência era uma sociedade baseada em pouca gente, originada de Portugal, um grande grupo de estados. E argumentava propriedade, que a descentralização que era demandada pelas antiguas províncias, Marilhos, a FEMP, São Paulo, Monterá, não seria compatível com a exigência de aquele momento, porque as elites policiais eram muito conservadoras, e fariam as reformas que o Brasil precisava. Esse direito continuou presente na história brasileira ao longo dos séculos, dos anos dos anos. E ele se materializou na forma de um contraponto entre regimes autoritários e regimes democráticos, onde a centralização do poder, em nome das reformas sociais, foi sempre uma argumentação das mudanças políticas, de um momento das culturas políticas. Ao assumir em 1930, por exemplo, principalmente em 1934, o Vargas patrocinou as reformas sociais, que foram depois muito bem explicadas por este outro tempo, a implantação do regime trabalhista, regime previdenciário, tudo isso daí, da década de 1960. 60 e 46 que centraliza, 64 e 65 que centraliza, 88 ou pinta. 88 foi um elemento compartilhado da vida desse mundo. E a Constituinte foi formada e foi um processo algo inédito na história das instituições brasileiras. Segurando as condições, mudando as subcomissões, mudando as condições para realizar a sistematização e o processo, em tudo o que a respeito dos interesses federativos, eles foram dominados com dois movimentos muito fortes. O movimento dos estados e municípios, que demandava descentralização às receitas de lutadas e o movimento capitaleado pelas organizações sociais, principalmente a Previdência e a Saúde e a Educação, que demandava recursos garantidos para essas áreas, que foram passadas em consideração da Previdência e a Saúde 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 e a Saúde. O debate atual, pelo Ministério da Esforça, não ocupa o resto do debate. O debate atual está aprisionado, e o velho de ano. É, ultimamente, que todas as mudanças que foram, os estados e municípios se juntavam, vinham ao Congresso de Brasília e promoviam a descentralização do poder tributário, em momento das transferências federais. E o evento, exatamente, os estados e municípios se juntavam, que é o que é a Brasília, os estados cargados, o S e o ICMS, cargados o FPE, e o município cargado, o FPE mais o BSS. Estudíssimo, na época, que a descentralização de receita não foi ocupada pela descentralização das responsabilidades. E que morar na Lúcia era uma comissão separada do Congresso, uma comissão da ordem social. E a comissão da ordem social criou a Seguridade Social, que nada mais era do que ampliar a previdência. Alguns aqui vão lembrar que o antigo Instituto de Previdência fazia previdência, saúde e assistência, só porque o acesso era restrito aos trabalhadores formalmente empregados. A Seguridade Social, por exemplo, universalizou o acesso a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, todo mundo passou a ter direito que, de repente, a gente não foi um pre-formalizado. E, assim, acontecendo, qual é o problema hoje? O problema hoje é que a, porque eu entendi o processo de forma provocativa, a Seguridade Social atropelou a Federação. O Brasil quebrou a Federação, porque dez anos depois, em 98, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou e encorreu o Fundo Monetário Internacional para poder salvar o real, garantir a estabilidade monetária. Naquele momento, o Fundo Monetário Internacional existiu, assim como existe em todos os países, o Fundo Monetário da Socorro Financiar, por causa da Europa, da Europa, por exemplo, exigiu o governo, de uma hora para outra, a gente tem que fazer um superávit privado, leis, economia, vinte e sete, para pagar a gente, da ordem de três por cento, por tudo o tempo. Imagina o que a Ministério está fazendo, a trabalhar os assessores, a uma conversa, a gente tem que gerar três por cento de superávit, de uma hora para outra. Alguém mais sensato, mas talvez imprudei, que levantasse a mão, e disse, corte as despesas, e o que eu disse, é difícil de passar. E cortar despesas é difícil, um momento de crise mais difícil ainda. Então, a solução do órgão era tentar completar a regração. Tudo bem, tem que aumentar a regração, mas como? O governo federal tinha um emprego, um imposto de renda, a luz de impostos de pequena importância, e isso com o governo social. Se fosse aumentar o emprego, um imposto de renda, tinha que entregar os estados e o município de quase a metade, porque, pela regra, é um fundo de participação. O que significa que, para fazer o superávit de três por cento, você tem que arrecadar seis, a mais, para poder ficar com a metade. Claro, que a única opção que restava era, talvez, as contribuições sociais. Ah, mas tem um problema, porque as contribuições só podem ser usadas na secundidade, não podem ser usadas para pagar a dita. Tem problema. Fazemos uma lembra constitucional, desvinculando o tempo de processo das contribuições, para resolver o nosso problema imediato. Tudo bem. Na sequência desses eventos, o que acontece? A cada vez que você gera um aumento da seguridade, para tirar 20% e as administradas do marco econômico, fica um tempo. A gente já está implementada. Você fica um tempo, e esses 80% geram espaço de fiscal para expandir o quê? Expandir as despesas de possibilidades. Não por acaso, quando você olhar qualquer estatística, se virar um gráfico aqui na tela, as receitas das possibilidades crescem, vale e passo para as despesas de possibilidades. Agora, os Estados Unidos e o município reclamam que perderam espaço, perderam dinheiro junto de participação. Por quê? Por não querer antecipar essa questão. É possível ver que tinha passado? É possível que todos os municípios se juntarem e virem na Brasília de novo? Não. Não por que todos os municípios já se dividirem. O governo federal implementou uma série de políticas nacionais, fortaleceu os municípios e enfraqueceu os Estados Unidos. Nós, no seu momento, já mostrou o tamanho. Nós estamos numa situação onde é necessário reedisputir o governo federal. Não dá sentido direito para vocês. Quer dizer, não vamos aumentar a base dos grupos de participação. Porque aumentar a base dos grupos de participação implica tirar dinheiro da sociedade social. Então, o conflito agora não é apenas um conflito federativo. Esse que eu preciso citar muito claro. É um conflito nacional que envolve os interesses da federação, que estão cada vez mais discutidos, e os interesses que se mobilizam em torno da atenção, a saúde, a previdência, a assistência e a educação. Então, vejam que é um quadro politicamente muito complicado. Por isso, o termo é que toda a discussão de conversa, mudanças pontuais, não saem para o meu. Estamos andando discutindo se vai reformar o CLS, se vai reduzir as letras interditatuais do CLS ou não. E isso não vai para frente. Não é porque não haja solução técnica. É porque não há possibilidade de ter um acordo político somente de novo com essa questão. A questão da briga entre os Estados, não há o problema de arrecadação, não, do plano político. Todos os governadores sabem, os empresários já disseram isso, que, se a gente olha para outra, há vários benefícios do CLS, uma parte que eles não precisam se instalar, mas os Estados que conseguem resistir, e se fecham as formas de uma forma. Deixando o desemprego crise social. O que eu quero dizer com isso? que nós estamos precisando rediscutir o nosso chefeirismo na sua essência. É uma visão do meu ponto tributário da remédia três e três. Tributação, chefeiria livre e desigualdade. São combinadas as três coisas. E a combinação dessas três coisas implica em tratarmos de quatro assuntos de cinco terapênticos. Precisamos tratar da responsabilidade. Vale dizer, da responsabilidade fiscal. Como é que tributação, federalismo e desenvolvimento se combinam para gerar uma situação fiscal que mantém o equilíbrio das contas públicas? É muito fácil. Escolhe o erro na situação onde uma só autoridade administra as contas é muito mais fácil do que uma situação se você tem várias autoridades administrativas ou se você tem um governo federal, e de seis estados, não sei quantos municípios, decidindo autoramente como gastar, como publicar. É muito mais difícil você criar uma harmonia da política fiscal para preservar a responsabilidade fiscal. não é somente uma lei de responsabilidade fiscal que a gente vai garantir esse equilíbrio. É como um regime tributário federativo compatível com a nossa proposta de chance. Segundo, nós precisamos, não só garantir aqui, só garantir a competitividade. num regime tributário federativo onde o incentivo é para aumentar a imposta de má qualidade, comprometemos a economia, comprometemos o crescimento e comprometemos os soros baixos. Que é o que aconteceu, o que está acontecendo nos últimos 50 anos. O que os estados fizeram para resolver, para melhorar a sua situação de sanitaria? Aplicaram a lei das absurdas sobre insumos essenciais a uma economia moderna. Você pergunta comunicações, energia, combustíveis, taxas absolutamente incompatíveis com as necessidades e as importâncias. Serviços modernos na área da informática, vamos chamar de exibir, que é a essência desse serviço, é a comunicação. energia elétrica, o Brasil gera a energia elétrica mais barata do mundo. O custo da energia elétrica para o consumidor é uma das caras hoje. Mas o que o Brasil já é um mínimo que existia, o Brasil não fecha, nós somos para o Maraguá, na verdade, comprar a energia elétrica, se precisar, para o Brasil. Nós criamos um sistema de voluntário federativo que não é amigável do ponto de vista da estabilidade e da economia. É prejudicial a competitividade. Quarto elemento, a equilibridade. o nosso sistema de voluntário federativo, ele é coerente com a importância de assegurar que há um equilíbrio entre quem paga e quem recebe os benefícios para o Estado. para o Estado. Não. E não nos expulsos de impostos. É possível que os beneficiários de bolsa da vida não saiam, mas pagam uma quantidade grande de recursos para receber o dinheiro que o Estado desintegra. Supostamente, entre aspas, diretamente. Se ele está financiando esses programas, é o maior grande grupo de crescimento de impostos que recaem sobre o consumo das famílias. não tem o dinheiro de graça. A questão é saber se estão pagando mais do que talvez seja. Coisas que nunca sejam, mas não conseguem falar. E viés de ser acumulado por um ano dos anos. E não conseguem muitos estímulos. Uma vez só, um ambiente, a gente não vê o caso, se não se fosse que a gente não sei o que. Aquela privada de medicina superou para todos se justifica o Brasil hoje. a prova de cristão não consegue chegar na agenda dos relatos. Então, equilibrados. Temos um problema. E o quarto elemento dessa trilogia, coesão. Uma federação do princípio federativo é garantir a unidade e a diversidade. Regiões que têm características diversas se juntam para formar uma só nação e, juntando-se, formar uma só nação tem melhores funções de ir a se desenvolver, de crescer e de prosperar. A nossa federação hoje está atolada numa disputa fraquecida entre os Estados brasileiros por concessão de direitos e, juntando-se, para a terra indústria. Por quê? Porque o governador São Paulo, o governador não é o governador não é o governador que está falando disso. Porque o governo federal se omitiu de uma responsabilidade constitucional classica de qualquer federação que está escrita na nossa constituição que capa o governo federal. Zelar pelo equilíbrio da retribalidade ou da redução da retribalidade socioeconômica que a gente pode fazer antes. o governo federal abandonou qualquer tipo de política regional e forçou os Estados a usarem o número de poder que eles têm. Os Estados não têm orçamento, porque o governo decidiu que o orçamento não tem poder de garantir o que é feito do aqui, não tem poder de tributar para não separar atual arrependa de normas e restou o poder da caneta para assinar uma lei que autoriza a concessão de benefício para quem é uma reação não legítima mas estimulada. Resumulência óbvia, nós precisamos pôr na pauta do debate nacional a reconstrução do nosso federalismo e um ponto essencial dessa reconstrução é um novo modelo de federalismo fiscal. Isso tudo foi discutido em 1988 só desde uma vez que esse assunto surgiu na pauta foi por ocasião da comissão da reforma do Ministério da Fazenda de 1963 que a gente estávamos agora diz isso muito cá se as pessoas acham a Emenda 18 é de 65 mas a base da Emenda 18 é um relatório produzido por uma comissão de reforma que foi tirada pelo Ministro para fazer em 1963 e se instalou na fundação da qual faz vontade mais eminentes transnísticas do país nessa matéria tributária que gerou a reforma foi implantada em 65 qual era a essência dessa reforma? quatro coisas primeiro é preciso ter um sistema tributável nacional hoje a gente fala o sistema tributável é o sistema livre o sistema duplica em princípios e conceitos que definam como é que esse sistema se compõe é do que não temos esse sistema tributável não tem algo impossível de escrever o que é um sistema tributável nacional? é um sistema tributável onde as bases tributárias precisam ser harmonizadas nós não podemos tributar de maneira diferente em um fato econômico e um fato econômico por exemplo é qual? o fato econômico é a produção então as bases que mudaram a produção precisam ser harmonizadas mas sobre qual é essa regra que está testada que muda o seu CNS de uma maneira o município federal que muda pela confins e pelo PI de outra maneira o município que muda a produção de síntese de outra maneira nada é parecido com o sistema tributário mais fácil um rei discutir e se as mais tributárias mas as matéries são únicas quatro a renda a produção o consumo a propriedade quatro e essa foi uma crítica se vocês tiverem uma oportunidade de um laboratório de 65 a primeira crítica no Brasil no sistema tributário isso é uma parte onde há mais impostos do que faz os econômicos assim preocupados e onde os impostos se referenciam mais pela sua por parte jurídica do que pela sua base econômica eu acho que eu vou continuar agora uma situação pior ainda do que a gente que foi em grandes estradas segundo elemento do sistema tributário a necessidade de ter um regime de repartição de receitas que garanta o equipe federativa em duas direções o equipe federativa com a direção vertical quer dizer o equipe entre o governo federal o estado e o município e o equipe na direção horizontal quer dizer entre o estado e entre o município quando foram criados os estudos de participação lá na 50 anos atrás havia essa preocupação o estúdio de carteiro procurava reduzir essas disparidades isso foi ignorado em 1929 quando o congelamento e o que que em outras generações conhecidas é a regra básica a regra básica é combinar o regime de transferências verticais sobre o regime de transferências dos resultados que garanta a equalização de chá o problema de bom insiste todo o que cresce que a oportunidade de curiosidade de estudar vale a pena o que que é o estíde de equalização de chá de autor as valores tributárias de transformadores são concentradas são concentradas as atividades econômicas são concentradas no território que a concentração das bases tributárias não guarda relação com a geografia política. A geografia econômica ou a geografia socioeconômica, qualquer país, diferencia da geografia política e isso muda ao longo do tempo as atividades das pessoas no mundo do lugar. Consequentemente, você precisa assegurar que haja uma certa equilibração entre as capacidades de atendimento das demandas da população e com as características socioeconômicas das populações que vivem no moderno da localidade. Por exemplo, a população renda muito baixa, com uma alta proporção de gente, com unidade avançada, capacidade de atendimento, poder se ajustar a esse perfil socioeconômico da população. E isso mesmo neste dia de coração fechado. muito longe disso no Brasil, de fazer exatamente o contrário. E as vinculações constitucionais da área social faz o quê? Adota uma regra uniforme. Todo mundo tem contagem de 5% da educação e 13% dos estados, 18% do município de saúde. Diz-se que sem educação tem um monte de religião e área jurada de educação que não tem mais de criança. Ou não tem mais jovem do que. Foi embora pelo ano inteiro. Venha em outros médicos que eles foram lá com educação, mas as idosas apresentavam. Precisa importar mais de saúde do que a educação, mas não pode. Onde o pessoal não tem mais de ciência. se começa com o secretário do fazenda dos Estados Unidos. E eles ficam arrepiados pela final. E o fim do ano é o que eles têm que fazer para gerar uma contabilidade que considera atender a terão de transparência pública de vácuos. Então, o fim do ano está dando gratificação para professores, A gente inventa um prazo de material, o que pode comprar que não tem prazo de validade? Isso é um papel gênero, não tem prazo de validade. Ele vai comprar o carro, para atendê-lo para as esforças. Parece reviver, mas não é sério. Isso faz com que esse discurso de eficiência da gestão pública caia vazio. Você não pode ter uma gestão eficiente em uma situação onde não existe essa questão. Eu acho que já estava me estendendo um pouco demais e deixa eu concluir. Então, o que é que nós temos? O que é que nós precisamos? O que é que nós queremos? Nós temos que responder essas três perguntas. Se você quer imponente desenhar um processo de mudança. O que nós temos aí? Isso é um caos tributário, onde a competitividade no fundo do espaço, onde a preservação do equilíbrio fiscal depende de uma volta cada vez mais controversas, e onde os estados brasileiros, como sempre, estão privilegiados. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde a coesão federativa seja o principal ativo do seu desenvolvimento. Como que puder, as nações grandes têm muito mais capacidade de competir nesse mercado global. Se tiverem inorganizadas, se tiverem uma estratégia de desenvolvimento, nós precisamos de uma federação, ou seja, coesa, para que a nação possa se desenvolver. Não dá para continuar tentando reivindicar. É preciso discutir uma reforma pública ao país. Ainda, quando a causa do corpo de um corpo, a gente vem dizendo isso há algum tempo de profissional, você está envelhecendo e está embalhecendo. Então, o envelhecer, a gente também tem que fazer, vamos não ser, vamos se fazer exercícios físicos, que tem que cuidar da saúde, mas eu vou crescer, eu crescer, eu não estou, claro que não dá para você imaginar que você vai fazer uma reforma com essa equipe do mundo, de um ano para o outro, mas o que não dá é para você se conformar com a ausência de um horizonte, então parece que eu falo de pensar no futuro, ninguém fala mais do planejamento, ninguém fala de projeto nacional, planejamento, depois da reivocatização, isso é um palavrão, planejamento que eu vou associar, porque eu vou colocar a rede, uma coisa que existe militar, todos os países têm planos de estratégia, a gente está sempre preso, tem planos de estratégia para 20 anos, estão falando aí do milagre chinês agora, e sim, tem planos de estratégia, então, não se esqueça, mas o político parece, bom, se não, nós estávamos 10 anos à frente, pelo menos, eu falo, daqui a 10 anos, nós precisamos que essa situação desfecha da seguinte maneira, aí você pode caminhar por um processo de reformas que iria leste para esse político, continuo, não estou optimista, continuo, achando que precisamos disso, mas não estou vendo desse discurso, é no ar, estou vendo que de novo, nós estamos cair na velha tentativa, ele iria com muita war, medidas indenciais para corrigir, dizer que, então, aí, medidas indenciais são necessárias, na medida de deficiência só não são os suficientes para a gente lidar com esse problema enfim surgiu a cultura releio de relatórios de 65 porque eles são de 63 por isso porque eles são muito para todo mundo que está interessado em pensar o problema brasileiro obrigado agradecer a intervenção do professor Fernando presente é excepcional uma visão macro uma visão que realmente experimenta pensar sobre o modelo do vídeo a partir de termos reais de termos concretos de termos de encontros excepcional vou passar agora a palavra para o professor Rafael Mineiro do território o Rafael é advogado ele é responsável pela área de potencioso cível da empresa brasileira de colegas e telégrafos que se vê e é para a casa pós-graduado em direito administrativo da IBB da escola de direito de Brasília é analista na agência corporativa de um potencioso cível dentro dos sujeitos Rafael boa tarde boa tarde ótima palestra do governo e a gente tem muito bem a trazer o caso do Tati descobrir para tentar mostrar na prática as dificuldades que a gente encontra no país a carga a a a a a a passaga a talvez o excesso de carga tributária a a ficar complicadas para as empresas pagar o Brasil é difícil saber pra qual a gente vai pagar o tributo. Tem um caso que o Dr. Fernando falou, ICMS, comunicação, várias legislações, você chega num ponto que não sabe pra quem você é. E existe uma regra entre os estados e os dois querendo o mesmo tributo. Tem mais tributação que fala em comum e comércio. É uma pura verdade. Bom, o Brasil é uma política federativa, tratada pela união absoluta dos estados e dos institutos federais que constitui-se um estado democrático de direito, que está no artigo 1º e de todo o poder humano do povo. E no artigo 3º da Constituição, dentre os outros objetivos fundamentais, é o desenvolvimento nacional e a erradicação da marginalização e redução das desigualdades regionais. Bom, o Serviço Postal que foi expressado pelo ICD, eu vejo como um instrumento pra contribuição, a formação e a manutenção do Pacto Federativo. isso tem implicações e questões tributárias. ICD foi criado pelo Decreto-Lei, que autorizou a sua instituição, mas a história dos Correios no Brasil é muito mais antiga. que tem 350 anos, formal como instituição, mas no Brasil, com as grandes obrigações, né, no enteato do descobrimento, o primeiro ato formal aqui foi a extensão de uma carta pra cor de português, mandando o descobrimento. não tá aí. O Serviço Postal, ele é um interesse do próprio Estado, ele garante segurança jurídica, proteção da confiança, das relações e das intermediações administrativas, comerciais e sociais. Tanto é que desde a Constituição de 1824, foi previsto o segredo das cartas, justamente pra dar efetividade a essa decisão. E isso tem se repetido em todas as Constituições que temos hoje na Constituição de 1978, a competência na área de prestação de serviço da União, dependendo da manutenção do Serviço Postal e a competência legislativa da União para a legislação do Serviço Postal manter-se na União justamente pra manter essa integração. O Serviço Postal tem se prestado de boa forma em todo o país. Até porque o Serviço Postal, que é de categoria mundial, existe uma organização internacional, ou o P.U., que regulamenta toda essa questão, e então ele até ultrapassa os contextos do novo país. Bom, todo poder manda do povo. O Brasil é um país muito grande e o povo está localizado em todo o país. Nós temos que garantir o direito à igualdade, ao acesso às facilidades sociais, mercantes e a qualquer outra, a qualquer pessoa do Brasil. É um dever de paternidade nosso, daqui dos grandes centros. A nossa vida aqui é muito diferente da vida que está distante daqui. é uma noção de respeito à comunidade. Isso é o Serviço Postal. Dá o acesso. É a comunicação. Bom, mas o que é o Serviço Postal? O Serviço Postal, o Serviço Postal, a justiça do LST, só repressando um pouco aqui, que é importante dizer, para exercer esse serviço, no território nacional, foram previstas, várias perguntas para exercer. de nenhuma gravidade de bens, de argumentos processuais, de imunidade tributária, e monopólio. Isso porque, antes da Constituição de 88, na Emenda Constitucional 1, de 69, permitia-se que empresas públicas gozassem de tratamento tributário diverso, desde que ele crescesse em monopólio. Está lá no artigo 170, no parágrafo do terceiro, com interpretação da contrária do censo. E o monopólio, naquela época, no artigo 163, dizia a respeito da indústria, ou atividade. Então, ao que me parece, não havia uma diferenciação entre atividade econômica, distrito do censo, e serviço público. Então, isso ele tem que criar uma necessidade. Por quê? Porque para prestar o serviço postal, precisa desse benefício. Essa é a questão mesmo. As empresas precisam de benefício. ainda mais uma empresa que já viu, que ela tem o dever de ser nacional. Ela tem o dever de ser apresente em todo o país. Mas como ficaria isso, agora, com a Constituição de 1978? Que no artigo 173, continuou prevendo a exploração de atividade econômica pelo Estado, desde que para o imperativo de segurança nacional e relevante para o serviço público. São questões ligadas ao Pacto Federativo. E a previsão para prestar serviço público pode bem daí mesmo. Até porque o parágrafo primeiro, desse artigo, diz respeito à atividade econômica e prestação de serviços. Então, assim, o exercício do serviço público por uma empresa pública vem recepcionado pela Constituição, né? E esse regime anterior ficou, ao que parece, um pouco incompatível. Porque, no parágrafo segundo, é uma avaliação. Não tinha aquela exceção do monopólio. Passou a deixar de tempo. Mas, destacando peculiaridades de naturezas econômicas inerentes ao serviço postal, se buscou a manutenção dessas prerrogativas. A empenhorabilidade de diência e a empenhorabilidade reconhecida no recurso extraordinário 220-906 do ministro Marlos Correia, que a IECD é uma empresa pública que paga sua dívida mediante precatório. Por quê? Porque ele não pode ganhar um bem que está afetado a prestação de serviços públicos. Bom, agora sim, o serviço postal. O que é o serviço postal? É o recebimento, expedição, transporte, entrega, de correspondência, valores e encomenda. Mas, monopolizado, que é a palavra que vinha na legislação, é só carta, cartão postal, correspondência agrupada, fabricação e emissão de selos. e aí se discutiu. Existe o monopólio decidir ainda nessa nova Constituição? Porque no artigo 177, o serviço postal não conta como um dos itens de monopólio. mas, no julgamento da ADPF 46, foi esclarecida a questão, que quando um serviço público é exclusivo, não é monopólio, é privilégio, a expressão. o efeito prático é o mesmo. Só aquela pessoa pode precisar. Então, o serviço postal, no Brasil, só pode ser precisado pelo ICD. Mas, o serviço postal, conforme dito, é correspondência, valores e encomendas. e aí na ADPF chegou ao consenso de que só as atividades do artigo 9 é que são sujeitas a um regime de privilégio, que é a carta. ele tem uma questão. A carta não é só aquela seleção romântica, o manuscrito que você manda ao professor e o mais. A carta, conforme eu disse anteriormente, é um instrumento de interesse de Estado. A própria ADPFM é um objeto de correspondência com o ciclotório, é uma comunicação escrita de natureza administrativa, social e comercial. Até na própria ADPF foi dito havia um impasse lá no julgamento. E o ministro Gilmar Mendes questionou o ministro Aires Brito e o ministro Aires Brito disse boleto e conta, que é boleto, bancários, contas, isso eu deixo no conceito de carta. Então, esses títulos, eles fazem parte do regime de privilégio do ICD, só o ICD pode entregar esses títulos. Existe ainda uma briga muito grande sobre isso. Bom, e serviço postal e serviço público? Mas tem o serviço de encomendas. E aí dá uma peculiaridade, o serviço de encomendas não está sujeito ao regime de exclusividade. A iniciativa privada presta o serviço de encomendas. Mas a ICD, e aí vem uma peculiaridade econômica, ela é obrigada a entregar encomendas em qualquer lugar do país. então, se alguém posta uma encomenda e quer que entregue numa cidadezinha lá, que tenha SEP, a ICD vai entregar. Isso gera um imenso prejuízo. Porque é caríssimo prestar esse serviço. A ICD não tem concorrência nesses locais. A ICD só tem concorrência nos grandes centros. Então, ainda existe concorrência com a ICD nesses lugares mais distantes. E lugares talvez nem tão distantes, mas são anti-econômicos, porque para você prestar esse serviço você tem que manter ali permanentemente uma estrutura física. E veja bem, manter uma estrutura física ali permanentemente gera todo o bônus, inclusive tributário. você vai ter que pagar o IPTU, você vai ter que pagar o ISS de algum serviço que você preste, ICMS do serviço postal e tudo mais. Bom, isso levou até o próprio ministro João Armentes dizer no julgamento do recurso que até o serviço privado DCT é serviço público. Seria então um serviço público não privativo ou no mínimo uma atividade de notório interesse público. mas a questão não termina por aí. E aí vem a grande peculiaridade do DCT. Não é só o serviço postal que o DCT presta. Existe uma gama de outras atividades exercidas pelo DCT. Atividades correlatas, atividades afins. Venda de apostila, venda de título de capitalização e uma bem importante é o banco postal, que é o serviço de correspondente com os bancos, são aquelas operações bancárias básicas. Então toda agência de correios, 94% delas, a grande maioria, tem serviço mais seguro. Por quê? Porque você aproveita a estrutura física e corporativa criada pela apresentação do serviço público, no caso do serviço postal, e o exercício de uma atividade econômica que, por sua vez, vai gerar uma receita para associar o serviço público. Ou seja, o DCT busca outras fontes para manter a execução do serviço público. Porque, senão, a empresa atuaria em déficit. E a ECT, até o último balanço, não, é uma empresa pública não dependente, ela não precisa de subvenção do Estado, ela gera um resultado positivo ao final do ano, no exercício fiscal. a ECT, veja bem, tem mais de 10 mil unidades operacionais, tem mais de 120 mil empregados. Então, como fica a questão tributária dessa empresa que presta serviço público, mas também exerce uma atividade privada, uma atividade econômica, muitas vezes? Essa questão caiu no poder iniciar em vários livros extraordinários que os N2 como intervenção geral. E se discutiu. Poderia ECT continuar gozando da imunidade tributária, mesmo prestando essas atividades? É uma questão dispensável. Porque todo o raciocínio criado foi das empresas prestadoras de serviço público, porque elas são uma instrumentalidade administrativa do Estado, ou seja, elas atuam como se o Estado fosse, elas poderiam gozar da imunidade tributária. Mas e aquela empresa que também começa a exercer algumas atividades econômicas? Como fica? Bom, aqui trago um contrassenso. O serviço postal precisa da subvenção. A lei, já, essa subvenção, a ECT não pratica ela, porque ela quis, além de ver, essas atividades afins e correlatas. então, se criou essas atividades, o serviço postal já é notoriamente deficitário. Cria essas atividades para subsidiar, aí vai tributar tudo. Inclusive, essas atividades, não era melhor nem criar, melhor ficar assim. E outra, tem as instituições assistenciais empreendedores lucrativos que nem são empresas públicas. Elas gozam da imunidade tributária também. Aí ficaria uma empresa pública sem a sua imunidade. Então, essa foi a discussão jurídica, né? E se levou a uma revisão dessa análise da imunidade tributária das empresas públicas. E para que continuem gozando essas, da imunidade tributária, existem três pressupostos que a gente pode negar. E aí eu já vou à conclusão. O primeiro é que essas atividades privadas tem que manter a vinculação com as atividades essenciais. Você não pode abrir uma brecha para a cabeça começar a precisar a várias outras atividades. Elas sempre têm que estar ligadas às atividades essenciais. Até porque isso está previsto expressamente no artigo 155, 5a, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, o exercício da subvenção do Estado do PICT é a própria prova de que há uma vinculação a essas atividades, porque a própria lei traz essa vinculação. O segundo é a ausência de capacidade contributiva. A capacidade contributiva é um pressuposto para que haja a tributação. A ausência da capacidade contributiva deve obstar o nascimento da tributação. Veja bem, que a ICT só tem resultado positivo em três unidades, em quatro unidades da federação. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal. No resto, ela é necessitária. então, se você imaginar a ICT com uma empresa com filiais, só quatro geram um resultado positivo. Então, veja bem, que empresa privada que gostaria de prestar essas atividades privadas da ICT nos outros estados. É muito antigo do mundo. Então, conforme diz, o resultado positivo é esperado. que a ICT já foi tratado no EG 580264, do ministro Joaquim Barbosa, que julgava uma sociedade economia mista que prestava sucesso de saúde. Então, o que não pode é o aumento de riqueza como o fim da empresa. Se há um investimento, mantém-se a imunidade desportada. E, por último, o mais importante, tem que haver inexistência de lesão à concorrência. Também, o concurso extraordinário, 253, fase de 2, ministro Joaquim Barbosa, foi lá dito que não a indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial. Julgavam-se a CODESP, mortos. E, na ICT, acontece a mesma coisa. Conforme demonstrado, a ICT não tem concorrência em vários locais. Aliás, a concorrência usa a ICT para atingir determinadas localidades. As grandes empresas de encomendas têm contratos com a ICT para cobrir o vácuo onde elas não têm interesse em manter uma estrutura. Então, se alguma empresa de encomendas do Brasil, que atua em São Paulo, por exemplo, um cliente dela quer entregar alguma coisa em Manaus, a própria empresa posta no ICT para receber entregado. a ICT obrigada, porque a lei obriga. Então, veja bem, não há lesão à concorrência. Pelo contrário, a concorrência acaba vindo, legalizando o público, porque é obrigada a necessitar esse serviço. o próprio Banco Fossal é uma atividade que você pode dizer econômica. Mas será que é econômica? Porque tem muitas cidades que não têm bancos. Para nós, bancos, quando os jovens têm um monte de bancos que acham, mas tem cidades que não têm banco. Tem um exemplo da revista de Su, isto é, a cidade de Achichado, que é um estado próximo, ao único contato das pessoas com o sistema bancário do Banco Fossal. Tinha uma lotérica lá que também é um desplotente bancário da Caixa, mas a lotérica ela é uma instituição privada, que tem um dono. A lotérica faliu. Estava lá na reportagem e ela fechou. Então, veja bem, por que a lotérica faliu deve ser? Porque não conseguiu se manter. O empresário não conseguiu se manter ali. E esse ET estava ali não pelo Banco Fossal, estava ali pelo Serviço Fossal. ela é obrigada a estar ali pelo Serviço Fossal. Então, por que não trazer um, já está o atendente lá, trazer um serviço de correspondente com o Banco para também executar? Mas se aí vão tributar esse serviço? Porque se tributar, aí, complica. Porque senão vai ficar talvez mais ativo. Então, essa é a última questão. Isso aí já foi tratado do Poder Judiciário. Começou na ação civil originária 7, 8 e 9, está tudo em TVA, nos casos do STD, onde ficou claro que o STD tem que ter imunidade do TVA. Independentemente da atividade, que falava mais dos casos do STD, então, o uso dos serviços de comendas e várias empresas para esses serviços de comendas. Mas aí, demonstrando todas essas peculiaridades, né? Por convencer o Poder Judiciário de que tem que ser mentira. Interessante que a ação civil originária do instrumento processual, devido a Constituição Politeral, é uma ação que você ingressa em primeira multidistância do Supremo, que é apenas um artigo 102, 1F da Constituição General, que são causas de conflito literativo. Então, o Supremo Tribunal ajuda a esses casos, porque quando uma empresa vai executar esse tema, entende-se que há a decisão com a parte literativa. Então, por fim, você vai destacar aqui algumas repercussões gerais sobre o Supremo. Uma era 601, três valores sobre o ISS. O caso ali era a venda de título de capitalização para o STD. O município queria cobrar o ISS, porque ele estava vendendo o título de capitalização, porque tinha agência, as empresas tinham interesse que iria o título de capitalização para cobrar o STD. Isso estava previsto na lei, e a venda. Então, mantém-se a imunidade dessa utilidade, porque provou-se que estava custeando o serviço. público. E o RRF 637, também, com repercussão federal, o julgado desse mês, que estava discutindo a divulgação do ICMS, o Serviço Postal, de momentos, que é sujeito à nenhuma iniciativa. então, hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pense que a empresa pública ou a administradora desse serviço público, deve gozar de unidade tributária. Mas, no caso desse sentido, devido a peculiaridades, as atividades privadas, também, devem ser albergadas pela unidade tributária. e essa é a conclusão que está à disposição. Muito obrigado. Obrigado. a proliferação de impostos diferenciantes, principalmente, pelo seu formato jurídico e não pela sua base econômica, as implicações disso. 2. A ausência de um sistema tributário nacional no qual o tratamento acelerado a uma mesma base tributária deve ser nacional, independente do fato que a recladação pode ser feita globalmente. Você pode ter um sistema tributário que é único do fato a tributação de serviços diferenciam os serviços conforme as suas particularidades, ou seja, a proteção do serviço postal e ter um tratamento de forma do serviço com essas características devem usar a unidade tributária que é o serviço de interesse. da classificação e do mesmo. São essas discussões que eu acho que a gente precisaria explorar por exemplo, por exemplo, sujeitamente no caso de recife. de recife. Temos que ocupar vários testes que discutem na situação de duas horas. perguntas. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por sua atenção, dificuldade de idade, dificuldade cultural e por trazer para a gente um belo panorama desses efeitos e dificuldades em relação aos corretos. Claro que eu estou me segurando que eu queria fazer vários comentários, mas a gente também está preocupado com o tempo. mas eu queria talvez só na guisa de uma conclusão dizer algo que é muito importante. Eu acho que esse é um papel que o IDP procura cada vez mais se pegar e investir e procurar devolver à sociedade temas interessantes. Eu acho que uma das grandes vocações que o IDP tem procurado investir nesses últimos anos é se transformar cada vez mais no mínimo tempo, promovendo grandes debates e devolvendo para a sociedade todos aqueles debates com alguma análise com alguma elaboração científica. Só para chamar a atenção, acho que eu estava conversando com o ministro logo depois da primeira palestra como foi importante aquele espaço. Você vê um tema como o Fernando coloca de reforma do PN maiúsculo, de reforma política, por exemplo, a gente encontrar um debate do ponto de vista acadêmico a possibilidade de uma convergência tanto entre o governo que hoje mantém a posição e a outra posição em termos relacionados com, por exemplo, que foi bastante discutido aqui, bastante interessante, a possibilidade de você ter voto distrital para os municípios como você tem uma convergência. Então, eu acho que esse papel, o papel da academia é sobretudo esse que permite um debate, um debate de ideias, um debate que nos leve sempre a uma construção de um país melhor. Para fechar esse painel, eu queria retomar aqui uma fala do Fernando por um pouco, e é um artigo bastante instigante que eu tenho acompanhado, que é de um outro economista, de um amigo meu, do Marcos de Lisboa. O Marcos escreveu um artigo chamado assim, Brasil, o país da meitrada. Claro que por detrás da provocação dele, ele dizia algo muito profundo, ele dizia, um país em que todos detêm o privilégio da classe mais alta, da renda mais baixa, é um país onde é muito difícil você promover reformas e promover pactos e avanços. Talvez o nosso grande desafio nos próximos anos, como sociedade, como academia, seja sobretudo impulsionar, repensar criticamente cada um desses privilégios e, sobretudo, que possa prevalecer o interesse de todos nós como sociedade brasileira. Com isso, eu quero agradecer a atenção de todos e encerrar esse painel. Muito obrigado. Com a palavra, para suas considerações iniciais e condução deste quarto painel, Justiça Constitucional, Visão de Direito Comparado, Dr. Paulo Gustavo Guanê Branco. Boa tarde a todos. Os senhores sabem que uma das grandes vantagens do direito constitucional hoje em dia, de estudar o direito constitucional hoje em dia, é essa oportunidade de que os meios de transporte mais desenvolvidos, as inovações tecnológicas nos permitem, que é de ter o contato com a obra e, muitas vezes, com a própria pessoa de grandes juristas, especialmente nessa área nossa do direito constitucional. Nesta tarde, os senhores vão ter essa, eu tenho certeza que essa alegria intelectual de encontrar o pensamento de dois grandes estudiosos do direito constitucional nas suas áreas e também do direito constitucional. O direito constitucional de Portugal, o direito constitucional da Itália, do direito constitucional europeu e, como amigos do Brasil, também conhecedores do direito constitucional pátrio, o nosso direito. O professor Augusto Aguilar, que será o primeiro a ter a palavra, ele é da Universidade Ganada, com quem o IDP tem já laços acadêmicos já bem estreitos. e o professor Michele Carducci, da Itália, também já é um amigo do Brasil, um amigo do IDP, nos nossos eventos e eventos que nós realizamos até mesmo fora do Brasil. eu não quero frustrar os senhores com palavras que façam demorar o prazer que eu tenho certeza que os senhores terão em ouvir esses dois grandes professores deste último painel desta quinta-feira. Passo então a palavra ao professor Augusto Aguilar. Muito obrigado, professor. Para mim, é um enorme prazer estar aqui hoje, porque com os laços que me unem com o IDP são laços de longa duração e amplos, não tem história, não venho representar aqui, não a estatura acadêmica que cada um me dirá, mas venho aqui para representar a Universidade de Granada, com o Departamento de Direito Constitucional da Universidade de Granada, com o qual o IDP já tem mantido por muito tempo já laços tanto acadêmicos como também para pesquisas e também para atividades de pós-graduação e de mestrado, que esperamos que continuem a ser desenvolvidos e no momento como este, com a realização deste Congresso de Direito Constitucional de Brasília, não poderíamos faltar aqui, porque nós estamos aqui como amigos e representando essa nossa amizade, então eu agradeço muito a vocês pela acolhida, por termos recebido e porque vocês contam conosco. No marco deste painel, a minha intenção é simplesmente delinear, descrever algumas características da justiça constitucional da Espanha e para isso eu gostaria de compartilhar a minha breve intervenção em três partes. A primeira, oferecer algumas observações sobre o marco teórico constitucional da justiça constitucional. A segunda parte, eu dedicaria a falar sobre como está estruturada a justiça constitucional na Espanha ao longo da história e principalmente a partir da nossa Constituição de 88 e finalmente eu gostaria de falar sobre as possíveis reformas constitucionais que devem ser realizadas na Espanha para melhorar e contribuir para que a justiça constitucional não perca a sua legitimidade como poder essencial no Estado constitucional. no marco no marco deste congresso eu vi diferentes opções que apresentaram aqui os grandes mestres e os professores meus companheiros sobre a situação no Brasil e percebo que tanto no Brasil como na Espanha nós estamos discutindo sobre as mesmas questões a questão da posição do Estado do parlamentarismo na reforma eleitoral mas parece que nós estamos debatendo no sentido oposto ou seja embora se discute a forma de governo de Estado mas no fim das contas permanecem determinadas insatisfações isto na minha opinião se deve ao fato que a sociedade deve se sentir identificada com a Constituição vigente em cada momento porque somente desta forma somente desta maneira o sistema constitucional pode dar respostas às necessidades sociais. este é o sentido geral da minha intervenção esta é a linha geral que eu quero descrever como professor de Direito Constitucional e todos aqueles que nos dedicamos ao Direito Constitucional nós sabemos que nós temos por objeto da nossa investigação da nossa pesquisa um objeto muito complexo que é a Constituição a Constituição é complexa porque é uma norma que está na fronteira na fronteira na medida em que se trata da primeira norma de um ordenamento jurídico e a primeira expressão jurídica que portanto divide e distingue o âmbito das ciências sociais e das ciências políticas do âmbito puramente jurídico da ciência jurídica é uma linha de fronteira mas não é uma linha muito fina mas tem como diz o professor Sobregueschi tem uma espessura é uma norma dupla porque está composta por substância e por forma o problema da Constituição é que trata tenta expressar algumas conclusões sociais um pacto político social em forma jurídica e tenta fazê-lo de maneira jurídica porque tentando resolver a clássica disjuntiva sobre direito e poder poder ou direito que é uma disjuntiva parecida a do ovo e da galinha vem antes o direito ou antes o poder ou seu direito deve ter o poder ou o poder do direito tentando resolver essa disjuntiva nós tentamos chegar à conclusão que a Constituição deve ser uma norma a Constituição normativa porque o poder produzido por esta Constituição deve submeter-se a esta Constituição esta é a chave metodológica do direito constitucional o direito constitucional como todo o direito deve tentar resolver conflitos sociais porém o ramo do direito constitucional resolve esses conflitos sociais de duas maneiras muito simples tentando limitar o poder ou delimitá-lo e fazer com que ele seja garantido o direito dos cidadãos por isso nós pretendemos que a expressão política social que representa a Constituição se converta em norma para que a partir daí todo o poder constituído todo o poder político do Estado possa estar limitado e ordenado pela Constituição desta maneira no direito constitucional e na teoria constitucional nós inventamos conceitos ou figuras como a do poder constituinte um poder ilimitado que só atua uma vez e uma vez atuando se dilui um momento constituinte como diz algum colega brasileiro ou também criamos figuras jurídicas como o conceito de supremacia constitucional que todos conhecem eu tenho consciência de que estou falando para especialistas aqui não estou dando uma aula mas eu preciso delimitar de alguma forma esta exposição que pretendo fazer nós inventamos portanto figuras como o conceito o princípio da supremacia constitucional a constituição se converte em norma e em norma suprema graças a duas técnicas jurídicas a reforma constitucional uma reforma que costuma ser agravada que exige maiores qualificadas procedimentos concretos de maneira que inclusive quando o pacto político social ou econômico interno é recolocado a constituição não deixa de ser norma e não fica nas mãos da política de maneira discricionária mas se submete sempre as normas a reforma constitucional e em segundo lugar vamos ter um pouco de paciência a justiça constitucional a jurisdição constitucional como segundo elemento da supremacia da constituição a justiça constitucional tem por sua própria natureza os mesmos problemas que apresenta a constituição nós falamos de uma jurisdição de fronteira pelo menos na espanha nós falamos da resolução por meio de mecanismos jurisdicionais de questões políticas já que a justiça constitucional interpreta e tenta ampliar ou atualizar o pacto político constituinte nos momentos em que seja necessário portanto a justiça constitucional trata de questões políticas mas deve fazê-lo com uma aparência jurisdiccional ou seja uma aparência judicial esse é o principal problema que se coloca na justiça constitucional no meu país atualmente eu sei que também aqui é algo que vocês chamam às vezes como ativismo do judiciário até onde conduz até onde chega o ativismo do juiz até onde o juiz deixa de fazer ou aplicar o direito de utilizar técnicas jurídicas para começar a propor ou introduzir-se em terreno político esse é um problema genérico generalizado mas na Espanha após ter tido um tribunal constitucional e uma justiça constitucional concentrados nas mãos de um único tribunal o tribunal constitucional um tribunal que teve muito sucesso desde 1978 que porém nos últimos anos nos últimos quatro cinco anos começou a perder a sua legitimidade o nosso tribunal constitucional deixou que possam ser observadas de maneira legítima ou que sejam observadas como legítimas por todos os cidadãos e por todos os poderes públicos e no meu parecer isso ocorre devido a própria natureza da constituição mas também porque a justiça constitucional não pode obter a legitimidade adequada se o elemento justiça constitucional não está sempre acompanhado por uma reforma constitucional permanente contínua responsável simples e capaz de atualizar a própria constituição a nossa constituição de 1978 na Espanha foi reformada só em duas ocasiões eu não sei se isto pode surpreender a vocês só em dois momentos nessas ocasiões em que se fez a reforma da constituição por vontade da União Europeia a União Europeia exigiu para que nós continuássemos nos integrando na Europa duas mudanças o primeiro que se pudesse dar o direito ao sufrágio passivo para os cidadãos europeus nas eleições municipais algo que foi resolvido sem nenhum problema por unanimidade no Congresso vocês podem imaginar que tipo de reforma constitucional nós tivemos com unanimidade e a segunda reforma delimitada pela crise econômica na qual se constitucionaliza o equilíbrio orçamentar mas não houve nenhuma outra reforma constitucional que impede que atualmente nosso Tribunal constitucional possa cumprir com a sua função de uma maneira mais adequada esta é a base da minha intervenção a justiça constitucional no meu país é um exemplo não pode atuar por meio de mecanismos jurídicos se não há uma reforma constitucional responsável e adequada que atualize o pacto constitucional porque de outra maneira em qualquer momento estaria fazendo política com uma aparência de atuação jurídica e isso pode levar e conduzir a graves crises e quebras do pacto social originário passo a segunda parte a Espanha começou no caminho do constitucionalismo em 1812 com a Constituição de Cádiz em plena invasão francesa ainda bem que aqui não há nenhum colega francês porque ainda nós temos aí um pouco de rancor pela invasão francesa em que uma foi introduzido como 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 a Espanha em que a Espanha começou no percurso do constitucionalismo em 1812 com a Constituição de Cádiz em que os políticos liberais do século 19 atuaram e criaram a primeira Constituição no sentido moderno a Constituição de Cádiz esta Constituição não só devido à invasão francesa mas também pela expansão do iluminismo francês deriva diretamente do Estado liberal ou seja uma Constituição que não é normativa que deixa aberto o desenvolvimento do legislador e basta portanto na história espanhola do constitucionalismo quase sempre cumpriu um papel fundamental o princípio da primazia da lei ou supremacia da lei inclusive sobre o papel da própria Constituição por isso para chegar a uma justiça constitucional na Espanha nós devemos chegar até 1931 já no século 20 até a Constituição de 1931 da segunda república não houve uma justiça constitucional e tampouco se observava a Constituição como uma norma suprema uma constituição normativa em 1931 com a segunda república se estabeleceu um tribunal de garantias constitucionais de maneira muito semelhante ao estabelecimento de qualquer outro tribunal constitucional nós falamos de justiça constitucional especializada somente constitucional só responsabilizada pelo controle da constitucionalidade da lei especializada e concentrada esse é o paradigma da justiça constitucional que foi proposta em 1931 entretanto como vocês sabem em 1936 estoura a guerra civil espanhola que conduzirá 40 anos de ditadura militar essa guerra civil explodiu por muitos motivos sobretudo devido a um golpe de estado militar que foi a principal causa mas entre outros motivos devido a desestabilização política e econômica do país durante todo este período durante o breve período breve intervalo de duração da segunda república dos fatos que talvez tenham contribuído mais para que explodisse ou que um dos fatos que contribuíram para o golpe de estado apesar de nenhum tipo de justificação foi que o tribunal de garantias constitucionais de 31 havia perdido a sua legitimidade e que não havia sido capaz de resolver questões tão importantes como a distribuição territorial do poder a forma do estado um estado federal um estado regional um estado unitário central na constituição de 31 permitiam as regiões a autonomia a determinadas regiões do território uma autonomia muito ampla com poder legislativo com capacidade de estabelecer normas fundamentais básicas de uma nova ordem jurídica regional e isto ocorreu na Cataluña no País Basco e na Galicia eu não sei se alguém aqui está familiarizado com a imprensa espanhola e talvez pareça familiar tudo isso que eu estou dizendo o tribunal de garantias constitucionais frente a reforma do estatuto das autonomias da Cataluña criou ou estabeleceu uma sentença com a qual o poder executivo da Cataluña não esteve de acordo de maneira que aconteceram uma série de conflitos armados na Cataluña que terminaram com a declaração unilateral de independência da Cataluña em relação ao resto do estado e tudo isso devido ao fato que não se cumpriu com a sentença do Tribunal Constitucional e que terminou com a prisão dos líderes do governo da Cataluña naquela época nós estamos falando de 1934 um ano e meio depois estourou a Guerra Civil da Espanha em 2010 já depois da nossa Constituição de 78 o Tribunal Constitucional Espanhol atual voltou a emitir uma sentença em que anulava alguns preceitos do Estatuto da Autonomia de uma região da Espanha que é a da Cataluña e que deu lugar a um se vocês conhecem esse um processo de protestos na rua por parte dos cidadãos da Cataluña que acabou desembocando em gigantescas manifestações de milhões de habitantes e numa lei também para fazer uma consulta popular entre os catalães que foi suspensa pelo Tribunal Constitucional e que terminou numa chamada um referendo pela independência da Cataluña ilegal porque não há nenhuma sentença que o autorize onde votaram dois milhões de cidadãos isso quer dizer que atualmente nós nos encontramos num clima muito parecido ao clima daquela época eu não quero ser fatalista eu creio que a Constituição a Constituição deve dar respostas a questão territorial do poder a questão da autonomia dos territórios mas o problema o problema é que nem em 1931 nem em 1978 a nossa Constituição resolveu a questão territorial do poder a questão da Constituição de 78 que é a Constituição vigente atualmente ainda não está não aparece o nome de uma única comunidade autônoma para a nossa Constituição se alguém naufraga num navio por 40 anos e volta a Espanha e olha no fundamental do nosso sistema pensaria que não existe uma descentralização política porque na verdade existem 17 comunidades autônomas que chegam a níveis de competências e de autonomia superiores a muitos lenders da Áustria ou maior a muitos lenders inclusive inclusive na Alemanha por isso há estudiosos que consideram que a Espanha seja um estado federativo e que canalizam mais de 90% do produto interno bruto em educação, saúde e serviços sociais que são as comunidades autônomas e que contam com 55% de funcionários públicos essas comunidades autônomas e isto não está escrito na Constituição a nossa Constituição não menciona o nome de nem sequer uma das comunidades autônomas deixou essa questão completamente em aberto e por isso nosso Tribunal Constitucional hoje tem que lidar com esses temas passo para a última parte as possíveis reformas que deveriam ser realizadas pelo nosso Tribunal Constitucional está claro que se não existe uma reforma adequada na Justiça Constitucional que é uma justiça concentrada e especializada ela não cumpre de maneira adequada com as suas funções e pode terminar por perder sua legitimidade frente aos próprios cidadãos inclusive frente ao poder político em 1978 apesar da história espanhola devido a força da história espanhola foi decidido criar um Tribunal Constitucional esse Tribunal Constitucional se concentra em sete artigos da Constituição com um mínimo que se deixa aberto o seu desenvolvimento por meio de uma lei orgânica uma lei que exige uma maioria qualificada no Parlamento para o anterior desenvolvimento de todos os procedimentos do próprio Tribunal Constitucional o nosso Tribunal Constitucional foi eleito em 78 baseado em três grandes pilares que tentavam essencialmente de obter um Estado constitucional democrático social e de direito definitivo por isso se utilizaram três pilares para criar o Tribunal Constitucional o primeiro deles era para dar a máxima legitimidade possível na sua forma de eleição e na sua legitimização ativa para exercer a sua atividade existia em segundo lugar uma clara desconfiança sobre o juiz pré-constitucional e a administração pré-constitucional o nosso processo constituinte foi um processo pacífico de união de todas as forças a Constituição espanhola entrou em vigor em dezembro de 78 deveria ser aplicada por uma administração ou por um congresso que haviam sido constituídos na época ditatorial então tentou-se ao criar o Tribunal Constitucional otorgar-lhe competências que permitissem revogar as decisões dos juízes ou das administrações quando fossem inconstitucionais em terceiro lugar ficou claro desde o início para o Tribunal Espanhol que se dotava de competências quase absolutas para ser o órgão constitucional moderador do sistema de descentralização política da Espanha com relação a legitimidade do nosso Tribunal Constitucional tratou-se de dar-lhe uma legitimidade parlamentar o Tribunal Constitucional espanhol está constituído por 12 magistrados são 12 juízes quatro eleitos pelo congresso quatro pelo senado dois pelo governo que é um governo parlamentar portanto tem indiretamente uma legitimidade parlamentar e dois pelo próprio governo dos juízes que é o Conselho Geral do Poder Judiciário de maneira que o nosso Tribunal Constitucional tem uma legitimidade parlamentar muito clara clara para poder lidar com questões de conteúdo essencialmente político estes juízes são eleitos por um período de nove anos que são renovados periodicamente a cada terço por cada quatro anos esta legitimidade permite que o Tribunal Constitucional desde a sua origem tenha tomado grandes decisões de caráter político e não tenha perdido nunca a sua aparência judiciária ou a sua aparência de poder judiciário nós falamos de questões como o aborto do matrimônio homossexual que é mais recente falamos de grandes temas que foram resolvidos pelos tribunais porque no âmbito político não havia um consenso então foram solucionados pelo Tribunal Constitucional mas o problema da legitimização parlamentar do nosso Tribunal é como diz o professor Rui Llorente que o nosso sistema de partidos nosso sistema parlamentar terminou de forçar a situação em todos os aspectos do nosso Tribunal Constitucional e aqui eu vejo a necessidade de uma reforma das leis eleitorais do sistema de governo a nossa lei eleitoral permite que tenha se criado um sistema bipartidista em que os dois partidos turnam nos governos desde 1970 esse sistema de partidos permite que o Tribunal Constitucional e os magistrados possam ser nomeados num cafezinho num bar nas proximidades do Congresso pelos porta-vozes dos partidos políticos mais importantes em que um apresenta uma lista outro apresenta outra lista e eles começam então a arriscar esse não esse não esse não esse não esse não é um grande sistema mas pode se resolver no cafezinho de maneira que os últimos os oito restantes são eleitos pelo Congresso pelo Senado e também pelo governo porque o governo é um governo apoiado por um partido político majoritário de forma que os dez magistrados do Tribunal Constitucional são eleitos fora do sistema parlamentar isto fez com que o Tribunal perdesse legitimidade particularmente no caso da Cataluña já que partidos minoritários como os partidos nacionalistas do Parlamento não tem nenhuma possibilidade de colocar um magistrado no Tribunal Constitucional o que possam talvez favorecer o que não deveria ser o caso que possam ser especialistas por exemplo no tema das autonomias ou controlar impedir o ingresso de magistrados no Tribunal Constitucional que tenham pensamentos muito radicais esse é o principal problema que nós temos agora a legitimização parlamentar do nosso sistema transformou-se numa deslegitimização parlamentar em segundo lugar o nosso Tribunal Constitucional acho que eu tenho cinco minutos o nosso Tribunal Constitucional foi dotado de amplas competências para controlar a lei mas não somente a lei e o Poder Legislativo mas também o Poder Executivo inclusive o próprio Poder Judiciário a desconfiança existente por parte da Administração e do período franquista que durou muito tempo por meio da Constituição de 78 criou um sistema chamado Recurso de Amparo que permitia qualquer cidadão recorrer de maneira direta ao Tribunal Constitucional para solicitar a garantia de um direito fundamental vulnerado seja pela ação do Legislativo seja pela ação do Executivo seja pela ação do Poder Judiciário este recurso de Amparo permitiu um desenvolvimento muito amplo da nossa Constituição por meio das sentenças do Tribunal Constitucional um amplo desenvolvimento do conteúdo dos direitos fundamentais e foi um sucesso o problema é que colapsou por completo o Tribunal constitucional e até 2007 o ano em que se fez a reforma dessa lei o Tribunal Constitucional resolvia 95% dos processos provenientes de recursos de Amparo quase 95% de maneira que se deixava de lado na maioria das vezes questões de controle de constitucionalidade da lei recursos diretos questões de controle de inconstitucionalidade de leis ou recursos indiretos formulados pelos próprios juízos recursos concretos e questões de conflitos entre poderes e entre administrações públicas os direitos fundamentais ocuparam desde 78 até 2007 95% do tempo do Tribunal Constitucional o que fez com que se descuidasse da sua tarefa de solução de conflitos de poder de poder territorial entre comunidades autônomos entre o governo e as comunidades autônomos porque desde 78 se redistribuía o sistema de poder dentro da Espanha e agora vamos passar a esta parte finalmente finalmente dentro deste recurso de amparo em 2007 se transformou a lei orgânica sobre esse recurso e agora se exige uma espécie de no processo de admissão desse recurso se exige que o demandante é que ele fundamente a sua pretensão numa espécie como uma transcendência constitucional especial já que o Tribunal Constitucional já não admite o recurso de amparo só porque haja uma aparência de vulneração de um direito como se fazia antes mas somente quando essa vulneração possa ter consequências importantes para o desenvolvimento interpretativo da Constituição para que se garanta um direito para que se posicione sobre algo sobre um tema que nunca tenha se posicionado terceira parte do nosso Tribunal Constitucional e já conclui o nosso Tribunal Constitucional dissemos que está baseado tal como está na Constituição primeiro em otorgar legitimidade que afinal perdeu essa legitimidade na sua nomeação em segundo lugar numa desconfiança na administração e no Poder Judiciário pré-constitucional que foi reformada na questão do recurso de amparo já confiamos na administração não é preciso que haja um terminal para controlar a atividade dos juízes e da administração da justiça continuamente e em segundo lugar se fez um Tribunal Constitucional moderador do processo de descentralização política da Espanha o professor Manuel Gonçalves falava ontem sobre a necessidade de um quarto poder no Brasil a divisão de poderes sempre precisa de um quarto poder moderador na Espanha nós temos um chefe de estado mas ao ser um monarca um rei nós tentamos quase sempre mantê-lo o mais distante possível porque é verdade nosso rei reina mas não governa mas tampouco reina realmente apesar de cumprir um papel moderador e ao longo da história espanhola tem cumprido algum papel importante como em frente ao golpe de estado de 1981 por exemplo ele cumpriu um papel importante é que nós estamos ultimamente muito nós estamos muito agnósticos nesse sentido monárquico na Espanha digo em geral vocês sabem que houve já uma renúncia do rei agora é o filho dele que está governando e nós estamos vendo que essa coisa está ficando muito demorada e já não estamos gostando muito disso mas temos um chefe de estado com esse papel moderador mas esse papel de fato é exercido pelo Tribunal Constitucional que resolve conflitos entre órgãos constitucionais em sede jurídica resolve conflitos entre as comunidades autônomas e o estado central e resolve conflitos entre as comunidades autônomas entre si o problema é que na nossa Constituição nada diz sobre o sistema autonômico há um título adotado que se baseia no princípio dispositivo no artigo 2º se reconhecem as nacionalidades e as regiões de maneira que a nossa Constituição fecha esse capítulo na Espanha a nacionalidade e teríamos assim o estado federativo existem regiões então teríamos um estado regional no capítulo 8º se estabelece o princípio dispositivo que é o máximo consenso que se alcançou pelo constituinte na época que consiste precisamente em disponham vocês do que quiserem querem ser uma comunidade autônoma façam esse procedimento querem ser comunidade autônoma de máximo nível sigam tal procedimento querem ter menos competências sigam esse outro procedimento não há sequer uma distribuição das competências há um artigo 139 da nossa Constituição diz quais são as competências exclusivas do estado o 148 estabelece competências que poderão ter as comunidades autônomas se quiserem e em outro artigo se diz aquelas competências que não sejam exclusivas do estado mas que não tenham sido acolhidas pelas comunidades autônomas são do estado salvo que no futuro essas comunidades autônomas as acolham ou o estado as transfira de maneira que não há forma de ver quais são as competências de uma comunidade autônoma que partes do território foram convertidas em comunidades autônomas qual é o nível de descentralização política da Espanha porque a nossa Constituição conserva ainda um capítulo oitavo baseado no princípio dispositivo e isso deve ser feito para que vocês obtenham tais competências mas nada mais além disso isso deu lugar a que o Tribunal Constitucional tenha que desenvolver toda a jurisprudência sobre o estado autonômico exclusivamente por meio da interpretação constitucional o próprio Rubio Llorente presidente do Tribunal Constitucional anterior um dos grandes constitucionalistas da Espanha disse que no Tribunal Constitucional no âmbito do direito autonômico não não já podia já não podia fazer direito constitucional ou criar boas teorias de direito constitucional mas poderia desenvolver boas teorias hermenêuticas da Constituição porque a Constituição deve ser esticada até limites impossíveis e eu quero dizer que a Espanha é um pacto autonômico porque assim foi decidido pelo Tribunal Constitucional um limite estabelecido pelo Tribunal Constitucional posteriormente com relação à autonomia das comunidades autônomas que se baseia em que o Tribunal Constitucional o permitiu até agora interpretando a Constituição mas nós chegamos até um ponto em que já a nossa Constituição a Constituição não pode resolver essa situação 2010 um momento um momento um momento um 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 de sentença que eu vou resumir de maneira muito simples e diz tudo o que vocês conseguiram estabelecer no estatuto de autonomia da Luzia e Cataluña é constitucional porque eu disse, interpretando a Constituição, porém atenção, não está escrito na Constituição, portanto tampouco vocês podem positivizar tudo isso, cristalizar tudo isso blindar tudo isso no estatuto de autonomia, porque a Constituição não diz isso, então vocês estariam cumprindo o papel do Constituinte e são poderes diferentes, isto dá lugar a manifestações a que em 2014 estabeleceu uma lei, a lei da Cataluña de consulta que propõe um referendo de independência da Cataluña, porque durante quatro anos a Cataluña não consegue chegar a um acordo com o Governo Central esse referendo por meio do artigo 163 da Constituição é considerado inconstitucional pelo Governo frente ao Tribunal Constitucional e isso tem um efeito suspensivo, o Tribunal Constitucional não diz nada se decreta, se faz um decreto de lei na Cataluña para convocar o referendo, o Tribunal Constitucional suspende esse referendo admitindo por meio dessa demanda, mas não diz mais nada se convoca o referendo e dois milhões de pessoas vão votar e vão sair às ruas, o que significa que se deixou de escutar a suspensão constitucional dessas três sentenças e dois milhões de pessoas vão votar vão às ruas votar essa é a situação em que nos encontramos agora se quer demandar ao Presidente, acusar ao Presidente do Governo da Cataluña por quatro delitos, por delitos graves, inclusive de traição delitos que levam à prisão e nós não sabemos o que vai acontecer só sabemos que o nosso Tribunal Constitucional interpretou a Constituição até onde pôde mas as suas sentenças, as suas decisões terminaram por ser deslegitimizadas e deixaram de ser ouvidas pelo próprio povo por meio de um referendo por meio de um referendo de votação do Estatuto da Cataluña através das manifestações o que significa que a Justiça Constitucional perdeu agora o seu lugar e é o momento de fazer uma reforma constitucional somente assim se consegue dar legitimidade aos aspectos jurídicos quando tiverem que tomar decisões políticas constitucionais muito obrigado professor Augusto Aguilar gratíssimo pela sua brilhante, clara objetiva e abrangente palestra eu tenho certeza que todos podemos aproveitar bastante da sua exposição e sob os mais variados ângulos eu permitiria citar um aspecto interessante mostrando de como que o estudo do direito constitucional comparado enriquece a nossa visão dos problemas e de perspectivas de soluções de problemas nossos, tópicos vejo que o professor lembrou que é um problema que é comum no Brasil e na Espanha que é o problema da legitimidade da jurisdição constitucional ainda, e isso tem sido acentuado ultimamente liga-se esse problema de legitimidade da jurisdição constitucional no Brasil ao método de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal os senhores devem ter acompanhado os debates que foram travados em campos políticos no campo também jornalístico e até mesmo dentro de cortes levando em consideração esse problema o modo como se escolhem essas pessoas que vão dar a definição final do que a Constituição estabelece mas vejam que coisa interessante as perspectivas são diferentes porque no Brasil não existe este problema que existe na Espanha de se entregar ao Parlamento a escolha de integrantes da Suprema Corte aqui o nosso problema é outro é porque a escolha está totalmente centrada na chefia do Executivo reparem que querer adotar um sistema acriticamente estrangeiro apenas porque ele existe em outros lugares não seria a melhor solução porque, como o professor Aguilar acabou de mostrar lá, esse método de participação do Parlamento na escolha dos integrantes da Corte Constitucional também seja polêmicas e dificuldades e questões relacionadas com a própria legitimidade do Tribunal vejam que há alguns problemas que são comuns e que têm soluções que também são comuns nos dois casos comparados e com um aplauso, aparentemente bem aceitas nos dois países esse método de escolha das decisões dos casos que vão ser apreciados na Espanha pelo sistema assemelhado ao do setorário americano nós também temos foi adotado agora também recentemente com o sistema da repercussão geral e sempre também ligado com esse problema de como legitimar a jurisdição constitucional primeiro, como permitir que a jurisdição constitucional possa desenvolver amplamente sobre todas as suas competências se há um excesso de trabalho vejam como que nesse ponto o direito constitucional já vai apontar identidades não só de problemas como também de solução e de aceitação das soluções que são propostas eu tenho certeza que os senhores também devem ter desenvolvido outras reflexões a partir dessa tão ilucidativa palestra e tenho certeza que o trabalho intelectual dos senhores vai continuar agora plenamente aceso enquanto nós ouvimos as palavras do professor Carducci Obrigado Boa tarde a todas e a todos Eu quero em primeiro lugar agradecer agradecer pela honra de estar aqui com vocês participando deste evento a minha primeira experiência aqui, não no Brasil senão em Brasília porém este evento é bem conhecido também na Itália como uma ponta de referência um ponta de referência do debate do direito constitucional brasileiro para conhecer este mundo pela Itália então eu quero agradecer o amigo Paulo Gustavo o amigo fraterno Jaro Schaefer que tive a oportunidade de conhecer Lecce a minha cidade eu sou professor da Universidade do Salento no sul da Itália a cidade onde eu moro se chama Lecce bem conhecida também como Florencia do Sul assim é um pouco mais importante para lembrar porque na verdade é bem bonita e quero agradecer ao ministro Gilmar que tive o honor de conhecer que é uma referência também para a Itália como doutrina, como pensamento como testemunhança testemunho do constitucionalismo brasileiro e peço desculpa porque falo um português que não precisa de tradução porque é um português misturado com italiano e espanhol então o tradutor pode ter um pouco de dificuldade para traduzir mas eu acho que possa ser para vocês compreensível eu vou fazer uma palestra um pouco falando, um pouco lendo assim para mim é um pouco mais fácil um pouco mais simples e o tema da minha palestra será sobre um perfil conectado com o tema do evento ou seja, o constitucionalismo no Brasil os próximos 25 anos eu não sou brasileiro naturalmente porém uma pergunta que eu acho que possa ser interessante pelos juristas europeus com referência à experiência brasileira que é a primeira experiência mais importante do constitucionalismo da América Latina a primeira experiência do ano 1988 e o papel do constitucionalismo brasileiro no contexto dos processos das integrações regionais se eu tivesse a necessidade de dar um título a esta minha exposição esta minha palestra o título seria isso o fim do nacionalismo metodológico pelos juízes sobretudo pela jurisprudência constitucional e também a necessidade de uma nova forma de estudo do direito constitucional como direito comparado não entre estados não exclusivamente entre estados se não entre processos de integrações regionais por que esta pergunta? e por que este título? a partir de uma consideração ligada com uma referência do doutor Ferreira Filho a necessidade de um poder moderador no contexto do constitucionalismo não somente brasileiro na verdade do constitucionalismo geral se pode contestar esta necessidade com referência à Europa a desindúe isso ou seja que na verdade na Europa o poder moderador se encontra na União Europeia a União Europeia joga um papel de poder moderador no sentido originário da palavra como se encontra na teorização do poder moderador em Jacques Rousseau ou seja o poder de impedir a degeneração dos poderes esse é um papel bom da União Europeia porém não significa somente isso infelizmente para nós na Europa por que significa também impedir a possibilidade na soberania de cada estado de realizar um próprio projeto de concretização constitucional independentemente de outro estado de mais porém eu acho que esta perspectiva seja também bem interessante para vocês não somente como referência porque generalmente pelos brasileiros pelos latino-americanos o mundo europeu fascina naturalmente para a própria originalidade da experimentação constitucional se não também porque o que está passando na Europa como processo de integração supranacional está passando também aqui aqui na América de uma forma diferente que precisa que seja conhecida estudada e analisada em comparação com o contexto europeu está passando também em outros lugares também agora na África também agora na Ásia tento de explicar-me a Europa tem essa experiência interessantíssima bem sofisticada que é a própria estrutura tridimensional do processo de integração que involucra envolve sobretudo o papel do juiz e em primeiro lugar dos juízes constitucionais ou seja a circunstância que cada juiz cada juiz não simplesmente o poder político a delegações intergovernamentais ou juízes se encontram envolvidos num processo de comunicação de diálogo diálogo não necessariamente compartilhado porém comunicado com outras autoridades jurisdicionais o Tribunal de Justiça da União Europeia como vocês sabem e a Corte Europeia dos Direitos Humanos então esta triangulação que na verdade não é uma triangulação é uma verdadeira tridimensionalidade depois tento de explicar isso se encontra também aqui na Latinoamérica onde cada estado a partir do Brasil é não somente membro de um sistema convencional de tutela de direitos humanos no caso da América Latina o convênio ou a convenção interamericana dos direitos humanos se não de processo de integrações supranacionais mais ou menos envolvidos depende no caso do Brasil pode ser o Mercosul pode ser a Unasur no caso de outros países são outros porém essa tridimensionalidade existe é preciso que seja estudada conhecida e comparada com a Europa porque é uma parte do futuro do constitucionalismo não pode ser diferente a alternativa é regressar na dimensão exclusivamente nacionalista metodologicamente nacionalista do constitucionalismo e do papel do juiz porém este não acontece não acontece tampouco aqui no Brasil segunda observação o direito comparado o direito constitucional comparado sobre o papel do juiz nesta perspectiva permite também de aprender a prática do diálogo que é a única forma pelo futuro do constitucionalismo no mundo no constitucionalismo global o diálogo não é a solução mas é um instrumento para buscar soluções senão a alternativa é fechar fechar fronteiras fechar confines fechar metodologias constitucionais por isso o título o fim do nacionalismo metodológico e a Europa já está experimentando isso como professores nós não somos nacionalistas no sentido claro temos que conhecer o direito pátrio doméstico mas ninguém pode prescindir do conhecimento do direito europeu do direito convencional do direito dos humanos e do que passa na Espanha ou na Itália ou no Portugal porque o que passa na Espanha é uma parte hoje do destino do futuro também da Itália como do Portugal e me parece isso uma coisa importantíssima frente a uma plateia sobretudo de jovens juristas que são o futuro do constitucionalismo brasileiro eu tento explicar-me nesta perspectiva de explicação deste contexto e vou partindo de uma consideração didática para vocês desta forma acho que possa ser mais fácil para mim naturalmente com este idioma de fantasia e para vocês para entender com claridade a ponta referência para ser mais fácil é uma referência normativa que não é a origem deste processo e a ratificação deste processo que é o artículo 6 do tratado da União Europeia se você quer fotografar o que é a Europa hoje da comunicação transjudicial entre autoridades jurisprudenciais europeias e desta tridimensionalidade é suficiente ler e entender naturalmente o artículo 6 do tratado da União Europeia do tratado introducido depois da reforma do tratado de Lisboa porque é uma síntese de um largo percurso de um largo de uma larga trajetória de evolução do constitucionalismo europeu que está produzindo consequências também na forma de estudar o direito constitucional na Europa e por isso me parece seja bem interessante no continente americano esta tridimensionalidade esta triangulação tem aparecido sobretudo na América Central onde já existe diferentemente do que ocorre na América do Sul um tribunal regional supranacional que é a Corte Centro-Americana de Justiça que se encontra em Managua com competências para controlar a validade comunitária das normas centro-americanas com funções similares ao que detém o Tribunal de Justiça da União Europeia chamo à memória de vocês a circunstância que a primeira corte supranacional da história se realizou na América Central no ano 1907 quando a se chamada Corte de Cartago uma corte bem original promovida pelos Estados Unidos para para colocar fim à guerra civil entre Estados centro-americanos porém com uma vocação constitucional como corte supranacional não de resoluções de controvérsias entre Estados se não de interpretação uniforme do direito de cada Estado e de soluções de conflitos entre poderes então é uma tradição bem interessante claro funciona mal funciona mal por causa de um contexto fraco que é o contexto político de Centro-América porém existe é um desafio que merece que seja tomado em sério os países desta área são Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua e Panamá e existe também a corte interamericana dos direitos humanos então existe esta tridimensionalidade juízes nacionais cortes constitucionais tribunais constitucionais nacionais corte supranacional de integração substitutiva ou seja com funções que se sustituem as funções dos juízes domésticos e corte interamericana de direitos humanos ou seja corte compensatória da tutela dos direitos humanos de cada país mais ou menos como ocorre na Europa é um fenômeno bem interessante e me impressiona muito que os latinos americanos não estudam isso é claro que se eu não vou estudar isso se eu não vou aprofundizar o que passa neste contexto este contexto não tem futuro nesta perspectiva porque parece que seja olvidado olvidado se diz? essa é uma influência espanhola não se diz em italiano olvidado quais são as características deste fenômeno a partir do modelo já maturo do tratato da União Europeia o artigo 6 são 6 vou lendo primeiro relação contextual entre estados ordenamento supranacional de integração e sistema convencional de proteção dos direitos humanos o que expliquei antes segundo consequente tutela multinível dos direitos humanos multinível não exclusivamente fechada doméstica nacional multinível em vários sentidos depois tento explicar interconexão normativa normativa e interpretativa não somente interpretativa nem tampouco normativa normativa e interpretativa entre ordens estatais sistema convencional sistemas jurídicos de integração supranacional diálogo jurisprudencial entre tribunais supranacionais e estatais com tendencial equivalência da proteção dos direitos fundamentais no que tange a fontes dos vários ordenamentos envolvidos garantia objetiva desses direitos e obrigação objetiva dos sujeitos estatais respeitá-los com fundamento não só nas fontes de ordenamento supranacionais mas também nas interpretações jurisprudenciais produzidas valorização isto é importante valorização das tradições constitucionais comuns e das contextualmente das identidades estatais das soberanias envolvidas valorização não ignorância da tradição constitucional de cada país valorização formação de um patrimônio comum se diz na Europa que é uma expressão bem eficaz o direito constitucional comparado das integrações regionais deve portanto ser avaliado em todos esses seis planos ponendo em março a comparação entre fontes interpretações tradições e identidades se o tribunal constitucional eu preciso de conhecer a jurisprudência do tribunal constitucional espanhol como como operador no caso meu observador jurídico porque sou um investigador um pesquisador do que passa também na Itália e vice-versa uma sentença do tribunal constitucional sobre aborto é uma sentença que interessa a Itália mas não como curiosidade intelectual porque é um elemento que envolve a formação desse patrimônio comum dessa tradição constitucional como Porto e vice-versa como a França e vice-versa como a Alemanha sobretudo e vice-versa com referência ao poder moderador da Alemanha faltando não temos alemanha então por italianos nesta temporada é muito problemático bom fora do continente europeu esta rica é articulada a tridimensionalidade e se apresenta apenas parcialmente no que tange a seis categorias acima referidas a vezes enriqueindo-se de outras dinâmicas como por exemplo a chamada lógica pick and choose que é característica do contexto centro-americano não vou explicar para as vezes de tempo porém uma técnica um pouco diferente do que se realiza na Europa ou como no caso da África no caso da África a União Africana envolve todos os países africanos com a única excepção do Marocco e tem um acordo dos direitos humanos e da integração porém cada grupo de estados da União Africana são membros de processos separados de integrações então tem tridimensionalidade é interessante que agora a Corte dos Direitos Humanos da União Africana tem uma jurisprudência interessante a partir do ano 2008 porque somente a partir deste ano finalmente essa jurisprudência se envolviu então porém aí há o fenômeno de overlapping jurisdiction ou seja contraposições conflitos entre jurisdições então é um contexto mais problemático ou como no caso da Latinoamérica situação de na literatura se encontra essa expressão fragmentação o processo de integração latino-americano não produz integração produz fragmentação porque há vários processos contraditórios não harmonizados que não valorizam tradições senão enfatizam diferenças portanto somente com a citada disposição europeia o artículo 6 do tratado a tridimensionalidade fica claramente marcada com as mencionadas características eu vou leendo o artículo 6 porque acho que possa ser importante e interessante para você primeiro inciso a União reconhece os direitos as libertades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia do ano 2000 a se chamada Carta de Nissa que tem o mesmo valor jurídico que o tratado é importante o reconhecimento da Carta com o mesmo valor jurídico do tratado de alguma forma o disposto na Carta pode alargar as competências da União tal como definida no tratado os direitos as libertades e os princípios consagrados na Carta devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do título sétimo da Carta que regem a sua interpretação que é um título que favorece essa forma de diálogo jurisprudencial segundo inciso a União adere aderirá na verdade à Convenção Europeia dos Direitos Humanos essa decisão não altera as competências da União tal como definida no tratado então já está encaminada a perspectiva do ingresso de toda a União Europeia como subjeto do convênio dos Direitos Humanos não enquanto Estados da União Europeia na própria personalidade terceiro inciso do direito da União fazem parte enquanto princípios gerais os direitos fundamentais tal como se encontram garantidos pelo convênio da União Europeia dos Direitos Humanos e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados membros podem perceber que essa estrutura se encontra codificada nessa disposição se percebe que já existe na Europa a partir da implementação desta regra uma relação tridimensional pela qual a União reconhece a força normativa da disposição da Carta de Nizza Carta dos Direitos Fundamentais bem acima de aderir à Convenção Europeia dos Direitos Humanos a qual passa a ser parte integrante do direito da União no contexto da América Latina se tentou a nível doutrinale esclusivamente a nível doutrinale uma coisa simila dizendo que na verdade também o Convegno Interamericano tem uma cláusula parecida essa cláusula seria artículo 28 do Convegno americano dos Direitos Humanos que disciplina se chamada cláusula federativa cujo inciso terceiro assim dispõe artículo 28 inciso 3 per quando dois ou mais estados partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de associação federação ou outro tipo de associação diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado assim organizado as normas da presente convenção qualquer processo integrativo latino-americano nos termos dessa disposição poderia ser equiparado a um novo Estado enquanto associação de Estados em razão disso ver-se vinculado como pacto comunitário supranacional à convenção americana e isso não em virtude da previsão específica do tratado de integração senão em razão de um efeito transitivo dos Estados partes à convenção e das suas constituições que contém quase todas as constituições latino-americanas cláusulas apertas ao tratado de direitos humanos como no caso do Brasil com o artículo quinto o efeito reflexivamente seria aquele de desenhar uma espécie de triângulo porém cuidado cujo vértice seria a corte americana interamericana e o convenio diferentemente do contexto europeu cujo vértice mas na verdade não é um verdadeiro vértice senão o elemento de coordenação desse mecanismo o perno existe a palavra perno? não? não o vértice o perno o tratado da União Europeia ou seja a supranacionalidade é substitutiva não compensatória então são dois fenômenos seriam dois fenômenos diferentes isso é claro no caso enfatiza o papel da corte interamericana a corte americana seria o ator principal então não seria diálogo seria protagonismo verticalização uniformação na única jurisprudência diferentemente do contexto europeu corte europeia de direitos corte de justiça tribunal de justiça juízes nacionais tribunais a partir dos tribunais uma circulação são fenômenos diferentes ou perspectivas diferentes qual será o futuro da integração latino-americana se não tomamos em sério esses problemas de realocações dos sistemas interpretativos de fontes e de ordenamentos jurídicos nacionais e subnacionais a leitura atenta dos três incisos do artículo 6 qualifica a fórmula circular a conformação tridimensional da integração regional europeia explicando que a tridimensionalidade realiza-se apenas no âmbito da tutela dos direitos fundamentais direitos humanos opera na interrelação normativa interpretativa entre ordenamentos estatais presidiada por suas constituições no que tange a tutela desses direitos convenções regionais de direitos humanos a convenção europeia do ano 1950 a que os estados aderem e ordenamento supranacional instituído por tratados de integração regional dos quais também participam os estados para finalidades que acabam por envolver direitos e Ranzó que dispõe o artículo 6º do tratado a carta de Nissa na carta dos direitos enquanto fonte primária da União Europeia que tem o mesmo valor jurídico dos tratados como diz explicitamente o artículo 6º se expande aos direitos reconhecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia da União Europeia hoje e da Corte Europeia dos Direitos Humanos a expressão que se encontra no preâmbulo da carta de Nissa ponendo em marcha assim um diálogo judicial entre duas Cortes supranacionais além de pressupor a equivalência de tutela entre convenções regionais sobre direitos humanos e tratado de integração regional um diálogo horizontal Corte Europeia Corte Tribunal de Justiça em razão da referência ao artículo 6º do tratado que faz as tradições constitucionais comuns dos Estados membros a tridimensionalidade toma para si a experiência constitucional dos Estados envolvidos no processo tridimensional permitindo que os vários ordenamentos estatais sejam constantemente alimentados com a experiência constitucional dos ou uns dos outros Diálogo vertical não é exclusivamente um diálogo acima Corte supranacional dos direitos humanos Corte supranacional da integração regional Tribunal de Justiça mas também de cima a baixo circularmente a expressão alemã é bem eficaz para descrever tudo isso é Verfassung Gerichs Verbund ou seja uma união de elaborações jurisprudenciais constitucionais circulatória circular que se alimenta reciprocamente o que não é uma imagem paradisíaca não é a fotografia de um mundo que funciona bem claro que é problemático claro que produz problemas porém é uma experimentação para sair de uma alternativa que é pior o retorno a um nacionalismo metodológico o retorno a uma soberania fechada e em uma época de globalismo total de globalismo cruel essa experimentação jurídica eu acho que seja um desafio importante não somente para a Europa enfim em conjunto com o artículo 4 segundo inciso do tratado respeita-se também as identidades nacionais dos Estados garantindo autonomia interpretativa e decisional sem prejuízos das regras tridimensionais de proteção às quais se insere a referência a identidade constitucional que se encontra no artículo 4 do tratado portanto quando o tema da tutela dos direitos humanos se relaciona com o processo de integração regional dentro do qual também opera uma convenção regional de proteção dos direitos humanos se impõe o necessário diálogo entre as cortes supranacionais relativamente à experiência constitucional dos Estados partes do processo integrativo além então poderá falar-se também de uma construção tridimensional do processo de integração por outro lado nos sistemas nos quais não existe isso esse diálogo é difícil que funcione é o que se encontra constantemente no caso da América Latina no caso do CTF por exemplo como observatório estrangeiro naturalmente impressiona que o CTF talvez utiliza referência à Corte Europeia dos Direitos Humanos e não à Corte Interamericana dos Direitos Humanos ou seja diáloga com um sujeito extrasistêmico e não com o sujeito sistêmico claro é uma escolha mas quais são as consequências dessa escolha no futuro de um contexto que precisa de integrações precisa de diálogo precisa de comunicação e não de escolhas simplesmente não precisa de pick and choose que significa exatamente isso o caso do sistema sul-americano hoje é bem mais problemático também por um novo fenômeno ou um novo sujeito supranacional que é o Unasul eu sei que há um debate também aqui no Brasil sobre a possibilidade de instituir na Unasul um próprio tribunal e também isso poderia ser um desafio porém se falta esta perspectiva de problematização do processo de integração entre juízes um novo tribunal é uma causa de nova fragmentação pode ser uma causa de nova fragmentação como já acontece não de integração do processo como se nota a comparação da tridimensionalidade não se limita à verificação do sistema da existência de fenômenos de harmonização uniformação unificação do direito ao contrário ela se encarrega de todas as implicações que a tridimensionalidade produz entre estados entre fontes entre interpretações que permite a convivência multinível exatamente por essa razão que na Europa se está envolvendo uma metodologia de comparação constitucional não mais simplesmente interstatal ou seja de direito constitucional comparado ou interregional ou seja de direito comunitário comparado presente tanto na Europa como aqui na América Latina mas também e sobretudo uma metodologia de comparação inter-europeia ou se diz assim essa expressão que está difundindo-se na Europa direito europeu comparado ou seja entre União Europeia estados convênio europeu dos direitos humanos sobretudo das interpretações jurisprudenciais sobre os direitos de fato começa-se a perceber-se na Europa essa necessidade de mudar o campo ou de ampliar o campo do próprio estúdio temos aqui um representante de uma escola bem importante na Europa que é a escola de Granada sobre isso do professor Caléon que focaliza a própria atenção sobre essa perspectiva ao contrário como se disse no sistema no qual tudo isso não se realiza essa tridimensionalidade não se realiza essa possibilidade de estúdio não se pode implementar e o caso da América Latina é interessante porque poderia ter todas as premissas para promover este tipo de estúdio no Brasil como já expliquei antes porque faz parte do Mercosul da Unasur e da Corte Interamericana no caso do Centro-América com a SICA o sistema de integração centro-americana no caso da área andina com a CAN a comunidade andina no caso da área caríbica com o CARICOM a comunidade do Caribe onde há autoridades que produzem interpretações o Mercosul não tem um verdadeiro juiz tem um tribunal permanente mas produzem interpretação isso é importante quando não se pode contestar essa pessoa dizendo não na verdade não é um juiz porém produz interpretações que incidem sobre a efetividade de direitos em algumas áreas em algumas áreas porém incidem no contexto latino-americano vice-versa se encontra frequentemente não este modelo de tríade integrativa senão apenas relações binárias essa constatação sugere a necessidade de confrontar o direito europeu comparado com realidades extra-europeias como já experimentado em outros âmbitos de pesquisa para chegar a um verdadeiro direito constitucional comparado das integrações regionais voltando para a questão da existência de diferentes tridimensionalidades supranacionais distintamente funcionais à proteção dos direitos humanos e distintamente incidentes sobre o papel dos tribunais mas o que deve estudar o direito constitucional comparado das integrações regionais como esse direito constitucional comparado pode contribuir para a formação de uma teoria dos modelos de integrações as respostas a esta pergunta são diferentes na América Latina prevalece esta tendência teórica se fala muito também aqui em Brasil sobretudo na Argentina não sei se isto é bem ou malo deixo a vocês o juiz sobre isso imagino a resposta a qual seja se fala muito de direito constitucional tridimensional transnacional pelo qual se enfatiza sobretudo o papel jurisprudencial de tutela dos direitos humanos a nível supranacional sob esse ponto de vista o elemento determinante da comparação seria oferecido para a traslação das competências jurisprudenciais de interpretação do direito do nível nacional ao nível supranacional e o nível supranacional seria exclusivamente exclusivamente a corte interamericana então não é uma tridimensionalidade excluindo os fenômenos de integrações regionais e o fenômeno é o caso da enfatização do controle de convencionalidade como forma de unificar de integração dos direitos no contexto latino-americano na Europa ao contrário para responder a indagações propostas não se pode deixar de partir do artículo 6 como já disse do tratado mesmo segundo tal dispositivo objeto de estudo do direito constitucional comparado das integrações regionais parece referir exclusivamente à matéria dos direitos humanos porém essa matéria entre aspas é envolvida em quatro dimensões distintas que sejam textual constituições tratados convênio interpretativa dos tribunais supranacionais nacionais como se desume da carta de início invocada pelo artículo 6 do tratado da União Europeia tradições constitucionales comuns dos Estados membros e aquela das competências da União Europeia e do seu sistema das fontes quatro elementos portanto pode-se dizer que existe nesse sistema uma composição dialógica entre fontes interpretações identidades e identidades seu objeto em outros termos não somente pertence aos quatro níveis mas também apresenta conteúdos normativos alcançáveis não unilateralmente se não por meio de todas as quatro dimensões da integração regional tal comporta uma transfiguração do critério jerárquico com a vantagem de uma comunicação circular sobre os conteúdos das relações interordinamentais É interessante um grande constitucionalista italiano o Antonio Ruggeri bem conhecido em Europa na área de fala latina como mínimo fala que o que está acontecendo na Europa não é um processo de federalização de estados se não de federalização dos direitos por meio da interpretação multinível de várias autoridades vou um pouco mais adelante na América Latina esse rico léssico heurístico é infelizmente quase desconhecido algumas abordagens se limitam a descrever diversos modelos sem analisar as diversas mecânicas relativas justamente à tutela dos direitos humanos assumindo como paradigma de compreensão ou à União Europeia ou a blocos econômicos de qualquer maneira mas é um modelo decontestualizado não analisado no próprio funcionamento e comparado com o funcionamento de aqui formas de tridimensionalidade vão sendo descritas assumindo como ponto de referência ao convênio americano dos direitos humanos e sobretudo a ideia cada vez mais em voga do controle de convencionalidade capaz de harmonizar a ação tanto dos Estados quanto dos ordenamentos de integração regionais dos quais estes participam seja como for o certo é que na América Latina a questão ainda não ganhou força pelo fato de não haver ali elementos comparáveis com os dos sistemas europeus por exemplo não se tem no direito centro-americano sul-americano qualquer possibilidade de uma organização regional respectiva que pode aderir ao convênio americano dos direitos humanos como no exemplo da União Europeia tal dificulta realmente que se institui um sistema plurimo de proteção dos direitos humanos na América Latina ainda que os juízes ou tribunais locais do Estado parte da carta do convênio americano estejam cada vez mais dialogando com as decisões da corte interamericana e controlando a convencionalidade das leis no resto na América Latina qual é a única exceção como já expliquei antes do centro-américa quando se pretende verificar a interrelação entre Estados integrações e supranacionalidade convencional partindo do ângulo da tutela dos direitos humanos prevalecem heurísticas diferentes diversas que sob o piano objetivo seja sob o piano subjetivo sob o primeiro basta lembrar o já referido a se chamado direito constitucional transnacional que de transnacional não tem nada se não simplesmente referência ao convenio interamericano sob o segundo valem as recorrentes fórmulas tendencialmente equivalentes da se chamada justiça constitucional supranacional ou direito processual constitucional supranacional nessas últimas o objeto de comparação mas que sobre a transfiguração do critério jerárquico sobre a circularidade comunicativa de conteúdo dos direitos e sobre a estrutura ordinamentar dos tratados supranacionais insiste em uma técnica de tutela daqueles direitos que interferem nos Estados o amparo genericamente compreendido como tutela processual subjetiva tanto que se fala de amparo interamericano como dato específico desta experiência obviamente a razão a base dessa diferente perspectiva reside na diversidade da tridimensionalidade das integrações regionais latino-americanas todavia é importante constatar que a heurística do direito processual constitucional supranacional ou de assim chamado amparo interamericano apresenta em relação àquela europeia três nítidas particularidades diferenças primeira prescinde da análise das condições de homogeneidade que seja sob o plano horizontal supranacional ou sob o vertical relativo aos Estados institucionalizam os elementos determinantes da estrutura tridimensional de uma integração regional e conformam um direito constitucional comum dos Estados e supranacional dos mesmos enfatiza o papel de que recorre ao amparo como subjeto substitutivo da qualificação das interações interordinamentais como se a estrutura formal dessas últimas sempre deseada pelos Estados fosse relevante para o conhecimento e a compreensão do fenômeno sou claro sobre isso falar de amparo a partir da apesar da circunstância que a corte interamericana não é um órgano permanente então me parece bem singular falar de amparo supranacional frente de um órgano que não é permanente segundo prescindindo do mecanismo de relações interordinamentais e da eficácia juridicamente vinculante não só interpretativamente vinculante mas normativamente vinculante por uma fonte do nível supranacional sobre o nível local tento de explicarme em todo o processo de integrações supranacionais latino-americanos falta a prejudicialidade a prejudicialidade é a chave para construir o diálogo na Europa falta então é todo é deixado a capacidade interpretativa dos juízes ou a tendência cultural de cada país última observação sobre isso este percurso prescinde de um problema fundamental discutir sobre a identidade constitucional dos países latino-americanos países que falam dois idiomas irmãos diferentemente da Europa onde se falam oficialmente 23 idiomas frente de 28 estados com raízes também diferentes não todas latinas evidentemente porém prescinde disso é problematicíssimo porque significa que o futuro deste continente e também o futuro do constitucionalismo do Brasil é mais difícil de concretizar-se em uma dimensão integrada com outros países que tem em comum o constitucionalismo do Brasil ou o novo constitucionalismo ou o neoconstitucionalismo brasileiro com o assim chamado entre aspas não entre aspas porque é verdade a própria autodenominação novo constitucionalismo andino por exemplo e qual pode ser o futuro desta parte do continente frente a duas experiências e identidades constitucionais assim diferentes essas são as perguntas que eu como observador externo estrangeiro me pongo cada vez que chego aqui na latino-américa e no Brasil discutindo sobre o futuro do constitucionalismo qual pode ser o futuro da integração na América Latina será possível no futuro da América Latina e também do Brasil uma federalização dos direitos fundamentais prescindindo deste percurso desta complexidade será possível construir um papel tridimensional do juiz dos juízes comunicante com níveis diferentes ou o futuro do constitucionalismo brasileiro e do constitucionalismo latino-americano será ainda ainda o nocianalismo metodológico dos juízes das interpretações da doutrina e do direito constitucional eu acho que o futuro o desafio do futuro é discutir sobre isso porque o futuro é um futuro global não será um futuro de fechamento e aprender metodologias formas de discussões de construções de integrações a partir desta panorâmica é indispensável para começar a discutir seriamente sobre este tema obrigado senhores agradeço ao professor Carducci pela brilhante palestra brilhante e explicação de palestra que nos desperta a atenção para alguns fenômenos que realmente vão marcar o nosso futuro e para os quais a nossa atenção ainda não estava devidamente voltada a palestra do professor Carducci pode ser um marco nos novos estudos que nós vamos desenvolver aqui em Brasília especialmente no IDP somos muito gratos a sua conferência eu gostaria também de agradecer a presença aqui na mesa do nosso professor Jair Schaefer a quem nós devemos o êxito o melhor do que o Congresso tem apresentado até aqui e vai apresentar amanhã amanhã de manhã retomamos os nossos trabalhos eu desejo a todos uma boa noite e agradeço a presença de todos e agradeço a todos Obrigado.